Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus 15 de julho de 1955, aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente, somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei, remendei para ela calçar. Eu não tinha um tostão para comprar pão, então lavei 3 litros e troquei com o Arnaldo. Ele ficou com os litros e deu-me o pão. Fui receber o dinheiro do papel. Recebi 65 cruzeiros. Comprei 20 de carne, 1 kg de tolcinho, 1 kg de açúcar e 6 cruzeiros de queijo. E o dinheiro acabou-se. Passei o dia indisposta. Percebi que estava resfriada. À noite, o peito doía-me. Comecei a tossir. Resolvi não sair à noite para catar papel. Procurei meu filho João José. Ele estava na rua Felisberto de Carvalho, perto do mercadinho. O ônibus atirou uma garota na calçada e a turba fluía-se. Ele estava no núcleo. Dei-lhe uns tapas e em 5 minutos ele chegou em casa. Abluí as crianças, aleitei-as e abluí-me. Aleitei-me. Esperei até as 11 horas. Um certo alguém. Ele não veio. Tomei um melhoral e deitei-me novamente. Quando despertei, o astro rei deslizava no espaço. Minha filha Vera Eunice dizia. Vai buscar água, mamãe. 16 de julho. Levantei-me. Obedeci a Vera Eunice. Fui buscar água. Fiz o café. Avisei as crianças que não tinha pão. Que tomassem café simples e comessem carne com farinha. Eu estava indisposta. Resolvi benzer-me. Abri a boca duas vezes. Certifiquei-me que estava com um mau olhado. A indisposição desapareceu. Saiu. Eu fui ao seu manual levar umas latas para vender. Tudo quanto eu encontro no lixo, eu cato para vender. Deu 13 cruzeiros. Fiquei pensando que precisava comprar pão, sabão e leite para reunir. E os 13 cruzeiros não davam. Cheguei em casa, aliás no meu barracão, nervosa e exalta. Pensei na vida atribulada que eu levo. Cato papel, lavo roupa para dois jovens, permaneço na rua o dia todo. E estou sempre em falta. A Vera não tem sapatos. E ela não gosta de andar descalço. Faz uns dois anos que eu pretendo comprar uma máquina de moer carne. E uma máquina de costura. Cheguei em casa, fiz almoço para os dois meninos. Arroz, feijão e carne. E vou sair para catar papel. Deixei as crianças. Recomendei-lhes para brincar no quintal e não sair na rua. Porque os péssimos vizinhos que eu tenho não dão sossego aos meus filhos. Saí indisposta, com vontade de deitar. Mas o pobre não repousa. Não tenho o privilégio de gozar descanso. Eu estava nervosa interiormente. E amaldizendo a sorte. Catei dois sacos de papel. Depois retornei. Catei uns ferros, umas latas e lenha. Vinha pensando, quando eu chegar na favela, vou encontrar novidades. Talvez a dona Rosa ou a indolente Maria dos Anjos brigaram com os meus filhos. Encontrei a Vera Eunice dormindo e os meninos brincando na rua. Pensei. São duas horas. Creio que vou passar o dia sem novidade. O João José veio avisar-me que a perua que dava dinheiro estava chamando para dar mantimentos. Peguei a sacola e fui. Era o dono do centro espírita da rua Vergueiro 103. Ganhei dois quilos de arroz. E dente feijão. E dois quilos de carne. Fiquei contente. A perua foi-se embora. O nervoso interior que eu sentia ausentou-se. Aproveitei a minha cama interior para eu ler. Peguei uma revista e sentei no capim. Recebendo os raios solares para aquecer-me. Li um conto. Quando iniciei outro, surgiu os filhos pedindo pão. Escrevi um bilhete e dei ao meu filho João José, paeiro Arnaldo, comprar o sabão. Dois melhores e o resto pão. Pus água no fogão para fazer café. O João retornou-se. Disse que havia perdido os molhares. Voltei com ele para procurar. Não encontramos. Quando eu vinha chegando no portão, encontrei uma multidão. Crianças e mulheres que viam reclamar que José Carlos havia apedrejado suas casas para eu repreendê-lo. 17 de julho. Domingo. Um dia maravilhoso. O céu azul sem nuvem. O sol está tépido. Deixei o leito às seis e meia. Fui buscar água. Fiz café. Tendo só um pedaço de pão e três cruzeiros, dei um pedaço a cada um. Pus o feijão no fogo que apanhei ontem no Centro Espírita da Rua Vergueiro 103. Fui lavar minhas roupas. Quando retornei do rio, o feijão estava cozido. Os filhos pediram pão. Dei os três cruzeiros ao João José para ir comprar pão. Hoje é Ana e Matias quem começou a implicar com os meus filhos. A Silvia e a esposa já iniciaram o espetáculo ao ar livre. Ele está lhe espancando. Eu estou revoltado com o que as crianças presenciam. Houve palavras de baixo calão. Ó, se pudesse mudar daqui para o núcleo mais decente. Foi na Dona Florela pedir um dente de alho. E fui à Dona Anália e recebi o que esperava. Não tenho. Fui torcer as minhas roupas. Dona Aparecida perguntou-me A senhora está grávida? Não, senhora. Respondeu gentilmente. Ele xinguei interiormente. Se estou grávida não é de sua conta. Tenho pavor dessas mulheres da favela. Tudo quer saber. A língua delas é como os pés de galinha. Tudo espalha. Está circulando o rumor que eu estou grávida. E eu não sabia. Saí à noite e fui catar papel. Quando eu estava perto do campo de São Paulo, várias pessoas saíam do campo. Todas brancas, só um preto. E o preto começou a insultar-me. Vai catar papel? Minha tia? Olha o buraco. Minha tia. Eu estava indisposto. Com vontade de deitar. Mas prossegui. Encontrei várias pessoas amigas e parava para falar. Quando eu subia na avenida Tiradentes, encontrei uma senhora. Uma perguntou-me. Sarou as pernas? Depois que eu operei, fiquei boa, graças a Deus. E até pude dançar no carnaval com a minha fantasia de penas. Quem operou-me foi o Dr. José Torres Neto. Bom médico. E falamos de políticos. Quando uma senhora perguntou-me o que eu acho do Carlos Lacerda, respondi conscientemente. Muito inteligente. Mas não tem indução. É um político de cortiço. Que gosta de intrigar um agitador. Uma senhora disse que foi uma pena. A bala que pegou no major podia acertar o Carlos Lacerda. Mas o seu dia chegará, comentou outra. Várias pessoas afluíram-se. Eu era o alvo das atenções. Fiquei apreensivo. Porque eu estava catando papel andrajosa. Depois, não mais quis falar com ninguém. Porque precisava catar papel. Precisava de dinheiro. Eu não tinha dinheiro em casa para comprar pão. Trabalhei até as onze e meia. Quando cheguei em casa, eram vinte e quatro horas. Esquentei comida, dei para a Vera e Eunice, jantei e dei-me. Quando despertei, os saios solares penetravam pelas frestas do barracão. Dezoito de julho. Levantei às sete horas. Alegre e contente. Depois que vi os aborrecimentos. Fui no depósito receber. Sessenta cruzeiros. Passei no Arnaldo. Comprei pão, leite, peguei o que devia e reservi dinheiro para comprar licor de cacau para a Vera e Eunice. Cheguei no inferno. Abri a porta e pus os meninos para a forna. A dona Rosa, assim que viu meu filho José Carlos, começou a implicar com ele. Não queria que o menino passasse perto do barracão dela. Saiu com um pau para espancá-lo. Uma mulher de quarenta e oito anos brigar com uma criança. Às vezes eu saio. Ela vem até a minha janela e joga o vaso de fezes nas crianças. Quando eu retorno, encontro os travesseiros sujos e as crianças fetidas. Ela odeia-me. Diz que sou preferida pelos homens bonitos e distintos. E ganho mais dinheiro do que ela. Surge a dona Cecília. Veio repreender-me os meus filhos. Lhe joguei uma direta. Ela retirou-se e eu disse. Tem mulher que diz saber criar os filhos, mas algumas tem filhos na cadeia classificado como o mau elemento. Ela retirou-se. Veio a indolente Maria dos Anjos. Eu disse. Eu estava discutindo com a nota. Já começou a chegar os trocos. Os centavos. Eu não vou para a porta de ninguém. É vocês que vêm na minha porta. Aborrecer-me. Eu nunca xinguei filhos de ninguém. Nunca fui na porta de vocês reclamar com seus filhos. Não pense que eles são santos. É que eu tolero crianças. Veio a dona Silvia reclamar contra os meus filhos. Que os meus filhos são mal educados. Mas eu não encontro defeitos nas crianças. Nem nos meus, nem nos dela. Sei que criança não nasce com senso. Quando falo com uma criança, lhe dirijo palavras agradáveis. O que aborrece-me é elas vir na minha porta para perturbar a minha escassa tranquilidade interior. Mesmo elas se aborrecendo-me, eu escrevo. Sei dominar meus impulsos. Tenho apenas dois anos de grupo escolar, mas procurei formar o meu caráter. A única coisa que não existe na favela é solidariedade. Veio o peixeiro o senhor Antônio Lira e deu-me uns peixes. Vou fazer o almoço. As mulheres saíram. Deixou-me em paz por hoje. Elas já deram um espetáculo. A minha porta atualmente é teatro. Todas as crianças não jogam pedras, mas os meus filhos são os bodes expiatórios. Elas alaude que eu não sou casada, mas sou mais feliz do que elas. Elas têm marido, mas não são obrigadas a pedir esmolos. São sustentados por associações de caridades. Os meus filhos não são sustentados com pão de igreja. Eu enfrento qualquer espécie de trabalho para mantê-los. E elas têm que me indigar e ainda apanhar. Parece tambor. À noite, enquanto ela pede socorro, eu tranquilamente, no meu barracão, ouço valsas vienenses. Enquanto os esposos quebram as tapas do barracão, eu e meus filhos dormimos sossegados. Não inveja as mulheres casadas da favela que levam vida de escravas indianas. Não casei e não estou descontente. O que preferiu eram as sueses e as condições que eles impunham eram horríveis. Tem a Maria José, mais conhecida por Zefa, que reside no barracão da rua B, número 9. É uma alcoólatra. Quando está gestante e beber demais, e as crianças nascem e morrem antes dos 12 meses. Ela odeia-me porque os meus filhos vingam e porque eu ter rádio. Um dia ela pediu-me o rádio emprestado. Disse-lhe que não podia emprestar. Que ela não tinha filhos. Podia trabalhar e comprar. Mas é sabido que pessoas que são dadas ao vício de embriaguez não compram nada, nem roupas. Os hebros não prosperam. Ela às vezes joga água nos meus filhos. Ela alude que eu não espanco os meus filhos. Não sou dada a violência. O José Carlos disse. Não fique triste, mamãe. Nossa senhora é parecida a ter dó da senhora. Quando eu crescer, eu compro uma casa de tijolos para a senhora. Fui catar papel e permaneci fora de casa uma hora. Quando eu retornei, vi várias pessoas com as margens do rio. É que lá estava um senhor inconsciente pelo álcool e os homens indolentos da favela. Eles vasculavam os bolsos. Roubaram o dinheiro e rasgaram os documentos. É cinco horas. Agora que o senhor leitor ligou a luz, eu vou lavar as crianças para irem para o leito. Porque eu preciso sair. Preciso dinheiro para pagar a luz. Aqui é assim. A gente não gasta a luz, mas precisa pagar. Saí e fui catar papel. Andava depressa porque já era tarde. Encontrei uma senhora e amaldizendo sua vida conjugal. Observei, mas não disse nada. Amarrei os sacos, pus as latas que catei no outro saco e vim para casa. Quando cheguei, liguei o rádio para saber as horas. Eram 23h55. Esquentei comida, li, despi-me e depois deitei. O sono surgiu logo. Despertei às sete horas. 19 de julho. Despertei às sete horas com a conversa dos meus filhos. Deixei o leito. Fui buscar água. As mulheres já estavam na torneira. As latas em fila. Assim que cheguei, a florenciana perguntou-me. Do que partido é aquela faixa? Li PSB. E respondi, Partido Social Brasileiro. Passou o senhor Germano e ele perguntou novamente. Senhor Germano, esta faixa é de que partido? Do Jânio. Ela rejubilou-se e começou a dizer que o doutor Aldemar de Barros é um ladrão. Que só as pessoas que não prestam aparecia e acata o doutor Aldemar. Eu e Dona Maria Poeta, uma espanhola muito boa, defendíamos o doutor Aldemar. Dona Maria disse. Eu sempre fui ademarista. Gosto muito dele e do Dom Leonor. A florenciana perguntou. Ele já deu esmola à senhora? Já. Deu ao hospital das clínicas. Chegou minha vez. Pus a minha lata para encher. A florenciana prosseguiu elogiando o Jânio. A água começou a diminuir na torneira. Começaram a falar da Rosa. Que ela carregava a água desde as quatro da madrugada. Que ela lavava toda a roupa em casa. Que ela precisava pagar vinte cruzeiros por mês. Minha lata encheu. Eu vim embora. Estive revendo os aborrecimentos que tive esses dias. Suporto as contingências da vida ressoluta. Eu não consegui armazenar para viver. Resolvi armazenar paciência. Nunca feri ninguém. Tenho muito senso. Não quero ter processos. O meu registro geral é... 845.936. Fui no depósito receber o dinheiro do papel. 55 cruzeiros. Retornei depressa. Comprei leite e pão. Preparei toddy para as crianças. Arrumei os leitos. Quis o feijão. Pus o feijão no fogo. Varri o barraco. Chamei o senhor... Ireno Venâncio da Silva para fazer o balanço para os meninos. Para ver se eles permanecem no quintal para os vizinhos não brigarem com eles. Dei-lhe dezesseis cruzeiros. Enquanto ele fazia o balanço, eu fui ensabuar as roupas. Quando retornei, o senhor Ireno estava terminando o balanço. Fiz alguns separos e ele terminou. Os meninos deu valor ao balanço só na hora. Todos queriam balançar ao mesmo tempo. Fechei a porta e fui vender latas. Levei os meninos. O dia está cálido. Eu gosto que eles recebam os raios solares. Que suplício. Carregar a vela e levar o saco na cabeça. Vendi as latas e os metais. Ganhei trinta e um cruzeiros. Fiquei contente. Perguntei. Seu Manuel, o senhor não errou na conta? Não. Por quê? Porque o saco de latas não pesava tanto para eu ganhar trinta e um cruzeiros. É a quantia que eu preciso para pagar a luz. Despedi-me e retornei-me. Cheguei em casa, fiz o almoço. Enquanto as panelas ferviam, eu escrevi um pouco. Dei o almoço às crianças e fui ao calabinho. Catar papel. Deixei as crianças brincando no quintal. Tinha muito papel. Trabalhei depressa pensando que aquelas bestas humanas são capazes de invadir o meu barracão e maltratar meus filhos. Trabalhei apreensiva e agitada. A minha cabeça começou a doer. Ela costumava esperar eu sair para vir no meu barracão espancar os meus filhos. Juntamente quando eu não estou em casa. Quando as crianças estão sozinhas e não podem defender-se. Nessa vela, as jovens de 15 anos permanecem até a hora que elas querem. Mescla-se com as meretrizes contam suas aventuras. Há os que trabalham e há os que levam a vida à turta e à direita. As pessoas de mais idade trabalham. Os jovens é que renegam o trabalho. Tem as mãos que catam frutas e legumes na feira. Tem a igreja que dá pão. Tem o São Francisco de todos os meses. Elas vai na festa. Catar cabeça de peixe. Tudo que pode aproveitar. Come qualquer coisa. Tem estômago de cimento armado. Às vezes eu ligo o rádio e danço com as crianças. Simulamos uma luta de boxe. Hoje comprei uma remelada. Para eles. Assim que dei um pedaço a cada um, recebi que eles me dirigiam um olhar terno. E o João José disse. Que mamãe boa. Quando as mulheres feras invadem o meu barraco, os meus filhos lhe jogam pedras. Elas dizem. Que crianças mal educadas. Eu digo. Os meus filhos estão se defendendo. Vocês são incultas. Não podem compreender. Vou escrever um livro referente a favela. Hei de citar tudo o que se passa. E tudo o que vocês me fazem. Eu quero escrever o livro. E vocês com estas cenas desagradáveis me formassem os argumentos. A Silva pediu-me para retirar o seu nome do meu livro. Ela disse. Você é o mesmo uma vagabunda. Dormia no albergue noturno. O seu fim era acabar na maloca. Eu disse. Está certo. Quem dorme no albergue noturno são os indigentes. Não tem recuso e o fim é o mesmo nas malocas. E você. Que diz nunca ter dormido no albergue noturno. O que veio fazer aqui na maloca? Você era para estar residindo numa casa própria. Por que a sua vida rodou igual a minha? Ela disse. A única coisa que você sabe é fazer catar papel. Eu disse. Cato papel. Estou provendo como vivo. Estou residindo na favela. Mas se Deus ajudar, ei de como mudar daqui. Espero que os políticos extinguem as favelas. Há os que prevalecem do meio em que vivem e demonstram valentia para intimidar os fracos. Há casas que têm cinco filhos e a velha que anda o dia inteiro pedindo esmola. Há mulheres que os esposos adoecem e elas, no penado da enfermidade, mantêm o lar. Os esposos, quando vêem as esposas manter o lar, não saram nunca mais. Hoje não saí para catar papel. Vou deitar. Não estou cansada. E eu não tenho sono. Ontem eu bebi uma cerveja. Hoje estou com vontade de beber outra vez. Mas não vou beber. Não quero viciar. Tenho responsabilidades. Os meus filhos. E o dinheiro gasto em cerveja faz falta para o essencial. O que reprova na favela são os pais que mandam os filhos comprar pinga e dar a crianças para beber. E disse. Ele tem lombriga. Os meus filhos reprovavam o álcool. O meu filho João José diz. Mamãe, quando eu crescer eu não vou beber. O homem que bebe não compra roupas. Não tem rádio. Não faz casa de tijolo. O dia de hoje me foi benefício. As rascoas da favela estão vendo eu escrever e sabe que contra elas. Resolveram me deitar em paz. Nas favelas os homens são mais tolerantes, mais delicados. As bagunceiras são as mulheres. As intrigas delas é igual a de Carlos Lacerda, que irrita os nervos. E não há nervos que suportam. Mas eu sou forte. Não deixo nada impressionar-me. Profundamente não me abato. 20 de julho. Deixei o leito às 4 horas para escrever. Abri a porta e contemplei o céu estrelado. Quando o astro rei começou a desapontar... Desculpe, despontar. Eu fui buscar água. Tive sorte. As mulheres não estavam na torneira. Enchi minha lata e zarpei. Fui no Arnaldo buscar leite e pão. Quando retornava, encontrei o Sr. Ismael com uma faca de 30 centímetros, mais ou menos. Disse-me que estava à espera do Benedito e do Miguel para matá-los. Que eles lhe espancaram quando estavam embriagados. Lhe aconselhei a não brigar. Que o crime não traz vantagens a ninguém. Apenas deturpa a vida. Sentiu cheiro de álcool. Desisti. Sei que são os ébrios não atende. O Sr. Ismael, quando não está alcoolizado, demonstra sua sapiência. Já foi telegrafista. E do círculo esotérico. Tem conhecimentos bíblicos. Gosta de dar conselhos. Mas não tem valor. Deixou o álcool lhe dominar. Embora seu conselho seja útil para quem gosta de levar a vida decente. Deparei a refeição matinal. Cada filho prefere uma coisa. A vera, mingau de farinha, de trigo torrada. O João José, café puro. José Carlos, leite branco. E eu, mingau de aveia. Já que não posso dar aos meus filhos uma casa decente para residir, procuro lhe dar uma refeição condigna. Terminaram a refeição. Lavei os utensílios. Depois fui lavar roupas. Eu não tenho homem em casa. É só eu e meu filho. Depois fui lavar roupa. Eu não tenho homem em casa. É só eu e meus filhos. Mas que não pretendo relaxar. O meu sonho era andar bem limpinha. Usar roupas de alto preço. Residir numa casa confortável. Mas não é possível. Eu não estou descontente com a profissão que exerço. Já habituei-me a andar suja. Já faz oito anos que cato papel. O desgosto que tenho é residir em favela. Durante o dia, os jovens de 15 e 18 anos sentam na grama e falam de roubo. E já tentaram assaltar o empório do senhor Raimundo Guilho. E um ficou carimbado com uma bala. O assalto teve início às quatro horas. Quando o dia clareou, as crianças catavam dinheiro na rua e no capinzel. Teve criança que catou vinte cruzeiros em moeda. E sorri exibindo dinheiro. Mas o juiz foi severo. Castigou-o impiedosamente. Fui no rio lavar roupas e encontrei o Dona Maria. Uma mulher agradável e decente. Tem nove filhos e um lar modelo. Ela e o esposo tratam-se com educação. Visam apenas viver em paz e criar filhos. Ela também ia lavar roupas. Ela disse-me que o benedito da Dona Geraldo todos os dias ia preso. Que o rádio patrulha cansou de vir buscá-lo. Arranjou serviço para ele na cadeia. Achei graça. Dei risada. Estendi as roupas rapidamente e fui catar papel. Que suplício catar papel atualmente. Tenho que levar a minha filha Vera e o Nisse. Ela está com dois anos e não gosta de ficar em casa. Eu ponho o saco na cabeça e levo-a nos braços. Suporto o peso do saco na cabeça e suporto o peso da Vera e o Nisse nos braços. Tem hora que revolto-me. Depois domino-me. Ela não tem culpa de estar no mundo. Refleti. Preciso ser tolerante com os meus filhos. Eles não têm ninguém no mundo a não ser eu. Como é congente a condição de mulher sozinha sem homem no lar. Aqui todas implicam comigo. Dizem que falam muito bem. Que sei atrair os homens. Quando fico nervosa não gosto de discutir. Prefiro escrever. Todos os dias eu escrevo. Sinto no quintal e escrevo. Não posso sair para catar papel. A Veronice não quer dormir. Nem o José Carlos. A Silvia e o marido estão discutindo. Tem nove filhos e não respeitam-se. Brigam-se todos os dias. Vendi papel. Ganhei 140 cruzeiros. Trabalhei em excesso. Sentei-me mal. Tomei umas pílulas de vida. E deitei. Quando eu ia dormindo despertava com a voz do Sr. Antônio Andrade discutindo com a esposa. 21 de julho. Despertei com a voz de Dona Maria. Perguntando-me se eu queria comprar banana e alface. Olhei as crianças. Estavam dormindo. Fiquei quieta. Quando elas veem as frutas sou obrigado a comprar. Mandei meu filho João José no Arnaldo comprar açúcar e pão. Depois fui lavar as roupas. Enquanto as roupas corava eu sentei na calçada para escrever. Passei um senhor e me perguntou-me. O que escreve? Todas as lembranças que pratica os favelados. Estes projetos de gente humana. Ele disse. Escreve e depois dá um crítico para fazer a revisão. Olhou as crianças ao meu redor e perguntou. Estes filhos são seus? Olhei as crianças. Meu era apenas dois. Mas como todas eram da mesma cor, afirmei que sim. Seu marido onde trabalha? Não tenho marido e nem quero. Uma senhora que estava olhando eu escrever despediu-se. Pensei. Talvez ela não tenha apreciado a minha resposta. É muito filho para sustentar. E abriu a carteira. Pensei. Agora ele vai dar dinheiro a qualquer uma dessas crianças pensando que todas são meus filhos. Fui imprudente mentindo. Mas a minha filha Vera Onísio ergueu o braço e disse. Dá, eu té. Compa papato. Eu disse. Ela está dizendo que quero dinheiro para comprar sapato. Ele disse. Dá para sua mãe. Peguei os olhos para observá-lo. Duas meninas lhe chamavam papai. Eu conheço eles de vista. Já falei com ele na farmácia quando levei a Vera para tomar injeção contra resfriado. Ele seguiu. Eu olhei o dinheiro que lhe deu a Vera. Sem cruzeiros. Em poucos minutos o boato circulou que a Vera ganhou sem cruzeiros. E pensei na eficiência da língua humana para transmitir uma notícia. As crianças aglomeravam-se. Eu levantei e fui sentar perto da casa da dona Mariana. Ele pediu um pouco de café. Já habituei beber café na casa do seu Lino. Tudo que eu peço a eles emprestado, eles emprestam. Quando eu for pagar, não recebem. Depois fui eu trouxer as roupas e vim preparar o almoço. Hoje eu estou cantando. Estou alegre. E já pedi aos vizinhos para não me aborrecer. Todos nós temos o nosso dia de alegria. Hoje é o meu. Uma menina por nome Amália, diz a mãe que o espírito lhe paga. Saiu correndo para se jogar no rio. Várias mulheres lhe impediram o gesto. Passei o resto da tarde escrevendo. Às quatro e meia, o senhor Heitor ligou a luz. Dei banho nas crianças e preparei para sair. Fui catar papel, mas estava indisposta. Vim embora porque o frio era demais. Quando cheguei em casa, era vinte e duas e meia. Liguei o rádio. Tomei banho, esquentei comida, li um pouco. Não sei dormir sem ler. Gosto de manusear um livro. O livro é a melhor invenção do homem. Vinte e dois de julho. Tem hora que revolto com a atribulada que levo. E tem hora que me conformo. Conversei com uma senhora que cria uma menina de cor. É tão boa para a menina. Ele compra vestidos de alto preço. Eu disse. Antigamente eram os pretos que criavam os brancos. Hoje são os brancos que criam os pretos. A senhora disse que a cria a menina desde nove meses. E que a negrinha dorme com ela e que lhe chama de mamãe. Surgeu um moço. Disse ser seu filho. Contei umas anendotas. Eles riram e eu segui cantando. Comecei a catar papel. Subi a rua tiradentes. Cumprimentei as senhoras que conheço. A dona da tinturaria disse. Coitado. Ela é tão boazinha. Fiquei repetindo no pensamento. Ela é tão boazinha. Eu gosto de ficar dentro de casa com as portas fechadas. Não gosto de ficar nas esquinas conversando. Gosto de ficar sozinha e lenda. Ou escrevendo. Virei na rua Freire Antônio Galvão. Quase não tinha papel. A dona Nair Barros estava na janela. Eu falei que residia na favela. Que é a favela o pior cortiço que existe. Enchi dois sacos na rua Alfredo Maia. Levei um até o ponto e depois voltei para levar outro. Percorri outras ruas. Conversei um pouco com o senhor João Pedro. Fui na casa de uma preta levar umas latas que ela havia pedido. Latas grandes para plantar flores. Fiquei conhecendo uma pretinha muito limpinha que falava muito bem. Disse ser costureira. Mas que não gostava da profissão. E que admirava-me catar papel e cantar. Eu estou muito alegre. Todas as manhãs eu canto. Sou como as aves que cantam apenas ao amanhecer. Da manhã. Eu estou sempre alegre. A primeira coisa que faço é abrir janela e contemplar o espaço. 23 de julho. Liguei o rádio para ouvir o drama. Fiz o almoço e deitei. Dormi uma hora e nem ouvi o final da peça. Mas eu já conheci a peça. Comecei a fazer meu diário. De vez em quando parava para repreender meus filhos. Bateram na porta. Mandei o João José abrir e mandar entrar. Era seu João. Perguntou-me onde encontrar folhas de batatas para suas filhas bochechar um dente. Eu disse que na portuguesinha. Era possível encontrar. Quis saber o que escrevia. Eu disse ser o meu diário. Nunca vi uma preta gostar tanto de livros como você. Todos têm um ideal. O meu é gostar de ler. O seu João deu 50 centavos para cada menino. Ele me conheceu. Eu tinha só dois meninos. Ninguém tem me aborrecido, graças a Deus. 24 de julho. Levantei 5 horas para ir buscar água. Hoje é domingo. As favelas recolhem água mais tarde. Mas eu já habituei-me em levantar cedo. Comprei pão e sabão. Pus feijão no fogo e fui lavar roupas. No rio chegando. Adair Matias. Lamentando que sua mãe tinha saído e ele tinha que fazer almoço e lavar roupas. Disse que sua mãe era forte. Mas que agora lhe puseram o feitiço. Que o curador disse que era a feiticeira. Mas o feitiço que invade a família Matias é o álcool. Esta é minha opinião. A dona Mariana lamentava que o esposo demorasse tanto a regressar. Pus roupas para coarar e vim fazer almoço. Quando cheguei em casa, encontrei a dona Francisca brigando com meu filho João José. Uma mulher de 40 anos discutindo com uma criança de 6 anos. Pus o menino para dentro e fechei o portão. Ela continuou falando. Para fazer ela calar é preciso lhe dizer. Cala a boca tuberculosa. Não gosto de aludir os males físicos porque ninguém tem culpa de adquirir molestias contagiosas. Mas quando a gente percebe que não pode tolerar a implicância do analfabeto, apela para as enfermidades. O seu João veio buscar as folhas de batata e eu disse-lhe, se eu pudesse mudar esta favela, tenho a impressão que estou enfermo. Sentei em mim ao sol para escrever. A filha da Silva, uma menina de 6 anos, passava e dizia, está escrevendo negra fedida. A mãe ouvia e não respondia, são as mães que me instigam. 25 de julho Levantei de manhã e fui buscar água. Discuti com o esposo da Silva porque ele não queria deixar eu encher as minhas latas. Não tinha dinheiro em casa. Esquentei comida e amanhecida e dei aos meninos. O senhor Ireno disse-me que esta noite houve um roubo na favela, que roubaram roupas da dona Florela, em micro-dietro de dona Paulina. O meu barracão também está sendo visado, duas noites que eu não saio para catar papel para evitar aborrecimentos. Eu levei o rádio para a casa da dona Florela e eu que estou querendo comprar uma máquina de costura. Seu Gino veio dizer-me para eu ir no quarto dele, que eu estou lhe desprezando. Disse-lhe não. É que eu estou escrevendo um livro para vendê-lo. Viso com esse dinheiro comprar um terreno para eu sair da favela. Não tenho tempo para ir à casa de ninguém. Seu Gino insistia, ele disse, bate que eu abro a porta. Mas o meu coração não pode pedir para eu ir no quarto dele. 28 de julho. Fiquei horrorizada. Havia queimado meus cinco sacos de papel. A neta de dona Elvira, a quem tem duas meninas e quem não quer mais filhos porque o marido ganha pouco, disse Nós vimos a fumaça. Também a senhora põe os sacos ali no caminho, põe lá no mato onde ninguém os vê. Eu ouvi dizer que vocês lá da favela vivem roubando os outros. Quando elas falam, não sabem dizer outra coisa a não ser roubo. Percebi que foi ela quem queimou meus sacos. Resolvi retirar com nojo delas. Aliás, haviam dito-me que eles são uns portugueses malvados. Que dona Elvira nunca fez um favor a ninguém. Para eu ficar prevenida. Não estou ressentido. Já estou tão habituado com a maldade humana. Sei que os sacos vão me fazer falta. Fim do diário de 1955. 2 de maio de 1948. Eu não sou tão indolente. Há tempos que eu pretendia fazer o meu diário, mas eu pensava que não tinha valor e achei que era perder tempo. Eu fiz uma reforma em mim. Quero tratar as pessoas que eu conheço com mais atenção. Quero enviar meu sorriso amável às crianças e aos operários. Recebi a intimação para comparecer às 8 horas da noite na delegacia do 12. Passei o dia catando papel. À noite os meus pés doíam tanto que eu não podia andar. Começou a chover. Eu ia na delegacia. Ia levar José Carlos. A intimação era para ele. José Carlos está com 9 anos. 3 de maio. Fui na feira da rua Carlos de Campos catar qualquer coisa. Ganhei bastante verdura. Mas ficou sem efeito, porque eu não tenho gordura. Os meninos estão nervosos para não ter o que comer. 6 de maio. De manhã não fui buscar água. Mandei o João carregar. Eu estava contente. Recebi outra intimação. Eu estava inspirado e os versos eram bonitos e eu esqueci de ir na delegacia. Era 11 horas quando eu recordei do convite do ilustre tenente da 12ª delegacia. O que eu aviso aos pretendentes da política é que o povo não tolera a fome. Eu preciso conhecer a fome para saber descrever. Estão construindo um circo aqui na rua Araguaia. Circo Teatro Nilo. 9 de maio. Eu cato papel, mas não gosto. Então eu penso. Faz de conta que eu estou sonhando. 10 de maio. Fui na delegacia e falei com o tenente. Que homem amável. Se eu soubesse que ele era tão amável, eu teria ido na delegacia na primeira intimação. O tenente interessou-se pela educação dos meus filhos. Disse que a favela é um ambiente propenso. Que as pessoas têm mais possibilidades de delinquir do que tornar-se útil. A pátria e ao país. Pensei. Se ele sabe disto, por que não faz um relatório e envia para os políticos? O senhor Jânio Quadros, o Kubitschek e o doutor Adhemar de Barros. Agora falar para mim, que sou uma pobre lixeira, não posso resolver nem as minhas dificuldades. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. 11 de maio. Dias das mães. O céu está azul e branco. Parece que até a natureza quer homenagear as mães que atualmente se sentem infelizes por não poder realizar os desejos dos seus filhos. O sol vai galgando. Hoje não vai chover. Hoje é o nosso dia. A dona Terezinha veio visitar-me. Ela deu-me 15 cruzeiros. Disse que era para a Vera ir ao circo. Mas eu vou deixar o dinheiro para comprar pão amanhã, porque eu só tenho 4 cruzeiros. Ontem ganhei metade de uma cabeça de porco do frigorífico. Comemos a carne e guardei os ossos. E hoje pus os ossos para ferver. E com caldo fiz as batatas. Os meus filhos estão sempre com fome. Quando eles pensam muita fome, eles não são exigentes no paladar. Surgiu a noite. As estrelas estão ocultas. O barraco está cheio de pernilongos. Eu vou acender uma folha de jornal e passar pelas paredes. É assim que os favolados matam os mosquitos. 13 de maio. Hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim. É o dia da abolição. Dia que comemoramos a libertação dos escravos. Nas prisões os negros eram os boas expiatórios. Mas os brancos agora são mais cultos. E não nos trata com desprezo. Que Deus ilumine os brancos para que os pretos sejam felizes. Continua chovendo e eu tenho só feijão e sal. A chuva está forte. Mesmo assim, mandei os meninos para a escola. Estou escrevendo até passar a chuva para eu ir lá no Senhor Manoel vender os ferros. Com o dinheiro dos ferros, vou comprar arroz e linguiça. A chuva passou um pouco. Vou sair. Eu tenho tanto dó dos meus filhos. Quando eles veem as coisas de comer eles brada. Viva a mamãe. A manifestação agrada. Mas eu já perdi o hábito de sorrir. Dez minutos depois eles querem mais comida. Eu mandei o João pedir um pouquinho de gordura à Dona Aida. Ela não tinha. Mandei-lhe um bilhete assim. Dona Aida, peço-te se pode me arranjar um pouco de gordura para eu fazer uma sopa para os meninos. Hoje choveu e não pude captar papel. Agradeço, Carolina. Choveu, esfriou. É o inverno que chega. E no inverno a gente come mais. A Vera começou a pedir comida. Eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. Eu estava com dois cruzeiros. Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer virada. Fui pedir um pouco de banha à Dona Alice. Ela deu-me a banha e arroz. Era nove horas da noite quando comemos. E assim no dia 13 de maio de 1958 eu lutava contra a escravatura atual. A fome. 15 de maio. Tem noite que eles improvisam uma batucada e não deixam ninguém dormir. Os vizinhos de alvenaria já tentaram com um abaixo assinado retirar os favelados. Mas não conseguiram. Os vizinhos das casas de Chijolos dizem. Os políticos protegem os favelados. Quem nos protege é o povo e os vicentinos. Os políticos só aparecem aqui nas épocas eleitorais. O Sr. Cantídio Sampaio, quando era vereador em 1953, passava os domingos aqui na favela. Ele era tão agradável. Tomava nosso café, bebia nas xícaras de chá. Ele nos dirigia as suas frases de viludo. Brincava com nossas crianças. Deixou boas impressões por aqui e quando candidatou-se, a deputada venceu. Mas na Câmara dos Deputados não criou um protego projeto para beneficiar o favelado. Não nos visitou mais. Eu classifico São Paulo assim. O palácio é a sua sala de visita. A prefeitura é a sala de jantar. E a cidade é o jardim. E a favela é o quintal onde jogam os bichos. A noite está tépida. O céu já está salpicando de estrelas. Eu que sou exótica gostaria de recortar um pedaço do céu para fazer um vestido. Começo a ouvir uns bubrados. Saio para a rua. É o Ramiro que quer dar no Sr. Benedito. Mal entendido. Caiu uma ripa no fio da luz e apagou a luz da casa de Ramiro. Por isso o Ramiro queria bater no Sr. Benedito. Porque Ramiro é forte e o Sr. Benedito é fraco. O Ramiro ficou zangado porque eu fui a favor do Sr. Benedito. Tentei consertar os fios. Enquanto eu tentava consertar o fio, o Ramiro queria espancar o Benedito que estava alcoolizado e não podia parar de pé. Estava inconsciente. Eu não posso descrever o efeito do álcool porque não bebo. Já bebi uma vez, em caráter experimental. Mas o álcool não me tonteia. Enquanto eu pretendia consertar a luz, o Ramiro dizia. Liga a luz, liga a luz, senão eu te quebro a cara. O fio não dava para ligar a luz. Precisava emendá-lo. Sou leigo na eletricidade. Mandei chamar o Sr. Alfredo, que é o atual encarregado da luz. Ele estava nervoso. Olhava o Sr. Benedito com desprezo. A Joana, que é esposa do Benedito, deu 50 cruzeiros para o Sr. Alfredo. Ele pegou o dinheiro. Não sorriu, mas ficou alegre. Percebi pela sua fisionomia. Enfim, o dinheiro dissipou o nervovisismo. 16 de maio. Eu amanheci nervosa, porque eu queria ficar em casa, mas eu não tinha nada para comer. Eu não ia comer o pão, porque era pouco. Será que é só eu que levo a esta vida? O que posso esperar do futuro? Um leito em campos do Jordão? Eu, quando estou com fome, quero matar o Jânio. Quero enforcar o Aldemar e queimar Julicelino. As dificuldades cortam o afeto do povo pelos políticos. 17 de maio. Levantei nervosa, com a vontade de morrer. Já que os pobres estão mal colocados, para que viver? Será que os pobres de outro país sofrem igual aos pobres do Brasil? Eu estava descontente até que cheguei a brigar com meu filho José Carlos sem motivo. Chegou um caminhão aqui na favela. O motorista e o seu ajudante jogam algumas latas. É linguiça enlatada. Penso, é assim que fazem esses comerciantes insaciáveis? Ficam esperando os preços subirem na ganância de ganhar mais? E quando apodrecem jogam fora para os corvos e os infelizes favelados? Não houve briga. Eu até estou achando isso aqui monótomo. Vejo as crianças abrirem as latas de linguiça e exclamar satisfeitas. Hum, está gostosa. A dona Alice deu-me uma para experimentar, mas a lata está estufada e já está podre. 18 de maio. Na favela tudo circula num minuto. E a notícia já circulou que a dona Maria José faleceu. Várias pessoas vieram vê-la. Compareceu o Vicentino que cuidava dela. Ele vinha visitá-la todos os domingos. Ele não tem nojo dos favelados. Cuida dos míseros favelados com carinho. Isto competia ao tal serviço social. Chegou ao esquife. Cor roxa. Cor da amargura que envolve os corações dos favelados. A dona Maria era crente e dizia que os crenteses antes de morrer já estão no céu. O enterro é às três da tarde. Os crenteses estão emontoando o hino. As vozes são afinadas. Tenho a impressão que são anjos que cantam. Não vejo ninguém bêbado. Talvez seja por respeito à extinta. Mas duvida. Acho que é porque eles não têm dinheiro. Chegou o carro para conduzir o corpo sem vida de dona Maria José que vai para sua verdadeira casa própria que é uma sepultura. A dona Maria José era muito boa. Dizem que os vivos devem perdoar os mortos. Porque todos nós temos os nossos momentos de fraqueza. Chegou o carro fúnebre. Estão esperando a hora para sair o enteio. Vou parar de escrever. Vou torcer as roupas que ensaboei ontem. Não gosto de ver em telos. 19 de maio. Deixei o leito às cinco horas. Os pardais já estão iniciando a sua sinfonia matinal. As aves devem ser mais felizes que nós. Talvez entre elas reina amizade e igualdade. O mundo das aves deve ser melhor do que o dos favelados. Que deitam e não dormem porque deitam-se sem comer. O que o Sr. Juscelino tem de aproveitar é a voz. Parece um sabiá e a sua voz é agradável aos ouvidos. E agora o sabiá está exigindo na gaiola de uro que é o catete. Cuidado, sabiá. Para não perder esta gaiola. Porque os gatos quando estão com fome contemplam as aves na gaiola. E os favelados são os gatos. Tem fome. Deixei de meditar quando ouvi a voz do padeiro. Olha o pão doce. Que está na hora do café. Mal sabia ele que na favela é a minoria quem toma café. Os favelados comem quando arranjam o que comer. Todas as famílias que residem na favela tem filhos. Aqui residia uma espanhola, a Dona Maria Puerta. Ela comprou o terreno e começou a economizar para fazer a casa. Quando terminou a construção da casa, os filhos estavam fracos do pulmão. E são oito crianças. Havia pessoas que nos visitavam e diziam. Credo, para viver num lugar assim só os porcos. Isto aqui é o chiqueiro de São Paulo. Eu estou começando a perder o interesse pela existência. Começa a revoltar e a minha revolta é justa. Lavei o assoalho porque estou esperando a visita de um futuro deputado. E ele quer que eu faça alguns discursos para ele. Ele disse que pretende conhecer a favela. Que se for eleito, há de abolir as favelas. Contemplava extasiado o céu cor de anil. E eu fiquei compreendendo que eu adoro o meu Brasil. Meu olhar pousou nos alvoredos que existem no início da rua Pedro Vicente. As folhas moviam-se. Pensei. Elas estão aplaudindo este meu gesto de amor em minha pátria. Toquei o carinho e fui buscar mais papéis. A Vera ia de sorrindo. Eu pensei no casemiro de abril. Que disse. Ri criança, a vida é bela. Só se a vida era boa naquele tempo. Porque agora a época está apropriadamente para dizer. Chora criança, a vida é amarga. Eu ando tão preocupado que ainda não contemplei os jardins da cidade. É a época das flores brancas. A cor que predomina. É o mês de Maria e os altares devem estar adornados com flores brancas. Devemos agradecer a Deus ou a natureza que nos deu as estrelas para adornar o céu. E as flores para adornar os prados e as várzeas e os bosques. Quando eu segui na avenida Cruzeiro do Sul. E uma senhora com um sapato azul e uma bolsa azul. A Vera disse-me. Olha mamãe, que mulher bonita. Ela vai no meu carro. É que minha filha Vera em início diz que vai comprar um carro só para carregar pessoas bonitas. A mulher sorriu e a Vera prosseguiu. A senhora é cheirosa. Percebi que minha filha está de bajular. A mulher abriu a bolsa e deu-lhe 20 cruzeiros. Aqui na favela quase todos lortam com dificuldade para viver. Mas quem manifesta o que sofre é só eu. Eu faço isto em prol dos outros. Muitos catam sapatos no lixo para calçar. Mas os sapatos já estão fracos e aturam só 6 dias. Antigamente, isto é, de 1950 até 1956, os favelavos cantavam. Faziam batucadas. Em 1957 e 1958 a vida ficou ficando causticamente. Já não sobra dinheiro para eles comprarem pinga. As batucadas foram cortando-se até extinguir-se. Outro dia eu encontrei um soldado. Perguntou-me. Você ainda mora na favela? Por quê? Porque vocês deixaram a Rádio Patrulha em paz. É o dinheiro que são sobra para o aguardante. Deitei o João e a Vera e fui procurar o José Carlos. Telefonei para a central. Nem sempre o telefone resolve as coisas. Tomei o bonde e fui. Eu não sentia frio. Parece que o meu sangue estava a 40 graus. Fui falar com a polícia feminina que me deu a notícia de José Carlos que estava lá na rua Asdrubal, Nascimento, que é alívio. Só quem é mãe é que pode avaliar. Eu dirigi para a rua Asdrubal, Nascimento. Eu não sei andar à noite. As fusão das luzes desviam-me do roteiro. Preciso ir perguntando. Eu gosto da noite. Só hora para contemplar as estrelas cintilantes. Ler e escrever. Durante a noite há mais silêncio. Cheguei na rua Asdrubal, Nascimento. O guarda mandou-me esperar. Eu contemplava as crianças. Uma chorava. Outras estavam revoltadas com a interferência da lei que não lhes permite agir à sua vontade. O José Carlos estava chorando. Quando ouviu a minha voz, ficou alegre. Percebi o seu contentamento. Olhou-me e fui ao olhar mais externo que eu já recebi até hoje. Às oito e meia da noite, eu estava na favela, respirando o odor dos excrementos que mesclam com o barro podre. Quando estou na cidade, tenho a impressão de que estou na sala de visitas com os meus lustres de cristais, seus tapetes de viludos almofadas de cetim. E quando entro na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de desespejo. 20 de maio. O dia vinha surgindo quando deixei o leito. A Vera despertou e cantou. E convidou-me para cantar. Cantamos. O João José Carlos tomaram parte. Amanheceu garoando. O sol está elevando-se. Mas o seu calor não dissipa o frio. Eu fico pensando. Tem época que é sol que predomina. Tem época que é chuva. Tem época que é o vento. Agora é a vez do frio. Entre eles não deve haver rivalidades. Cada um por sua vez. Abri a janela e vi as mulheres que passam rápidas com seus agasalhos descorados e gastos pelo tempo. Daqui a uns tempos, estes paletóis que elas ganharam de outras e que há de muito devia estar num museu, vão ser substituídos por outras. É que os políticos que há de nos dar. Devo inclumir-me. Porque eu também sou favelada. Sou rebotalho. Estou no quarto de despejo. E o que está no quarto de despejo ou queima-se ou joga-se no lixo. As mulheres que eu vejo passar vão nas igrejas buscar pão para os filhos, que é o freio luz lhe das. Enquanto os esposos permanecem debaixo das cobertas. Uns porque não encontram emprego. Outros porque estão doentes. Outros porque embriagam-se. Eu não preocupe-me com os homens dela. Se fazem bailes, eu não compareço porque não gosto de dançar. Só interfiro nas brigas onde prevejo um crime. Não sei a origem desta antipatia por mim. Com os homens e as mulheres eu tenho um olhar duro e frio. O meu sorriso, as minhas palavras termas e suaves, eu reservo para as crianças. Tem um adolescente, nome Julião, que às vezes espanca o pai. Quando bate no pai é com tanto sadismo e prazer. Acha que é invencível. Bate como se estivesse batendo num tambor. O pai queria que ele estudasse para a advocacia. Quando Julião vai preso, o pai lhe acompanha com os olhos rasos d'água. Como se estivesse acompanhando um santo no andor. O Julião é revoltado, mas sem motivo. Eles não precisam residir na favela. Tem casa no alto da Vila Maria. Às vezes mudam algumas famílias para a favela. Com criança. No início são educados, amáveis. Dias depois usam calão, são suezes e repugnantes. São diamantes que transformam em chumbo. Transformam-se em objetos que estavam na sala de visitas e foram para o quarto de despejo. Para mim, o mundo em vez de evoluir está retomando a primatividade. Quem não conhece a fome é de dizer. Quem escreve isto é louco. Mas quem passa a fome é a de dizer. Muito bem, Carolina. Os gêneros alimentícios devem ser ao alcance de todos. Como é horrível ver um filho comer e perguntar. Tem mais? Esta palavra, tem mais, fica oscilando dentro do cérebro de uma mãe que olha as panelas e não tem mais. Quando um político diz nos seus discursos que ele está do lado do povo, que vai incluir-se na política para melhores as nossas condições de vida, pedindo nosso voto, prometendo congelar os preços, já está ciente que abordando este grave problema ele vence nas urnas. Depois divorcia-se do povo. Olhe o povo com os olhos semi-cerrados. Com um orgulho que refere a nossa sensibilidade. Quando eu cheguei num palácio que é a cidade dos meus filhos vieram dizer-me que havia encontrado macarrão no lixo. E a comida era pouca. Eu fiz um pouco de macarrão com feijão e o meu filho João José disse-me. Pois é, a senhora disse-me que não ia mais comer as coisas do lixo. Foi a primeira vez que eu vi a minha palavra falhar. Eu disse. É que eu tinha fé no Kubitschek. A senhora tinha fé e agora não tem mais. Não, meu filho. A democracia está perdendo seus adeptos no nosso país. Tudo está enfraquecendo. O dinheiro é fraco. A democracia é fraca e os políticos fraquíssimos. E tudo que está fraco morre um dia. Os políticos sabem que eu sou poetisa e que o poeta enfrenta a morte quando vê o povo oprimido. 21 de maio. Passei uma noite horrível. Sonhei que eu residia numa casa residível. Tinha banheiro, cozinha, copo e até quarto de criada. Eu ia festejar o aniversário de minha filha Veronice. Eu ia comprar-lhe umas panelinhas que há muito ela vive pedindo. Porque eu estava em condições de comprar. Sentei-me na mesa para comer. A toalha era a alva da Olírio. Eu comia bife, pão com manteiga, batata frita e salada. Quando fui pegar outro bife, despertei. Que realidade amarga. Eu não residia na cidade, estava na favela, na lama, às margens do Tietê. E com nove cruzeiros apenas. Não tem açúcar porque ontem eu saí e os meninos comeram o pouco que tinham. Quem deve dirigir é quem tem capacidade. Quem tem dó e amizade ao povo. Quem governa o nosso país é quem tem dinheiro. Quem não sabe o que é fome, dor e aflição do pobre. Se a maioria revoltar-se, o que pode fazer na minoria? Eu estou ao lado do pobre, que é o braço. Braço desnutrido. Precisamos livrar o país dos políticos. Assambarcadores. Eu ontem comi aquele macarrão do lixo que receio de morrer. Porque em 1953 eu vendia ferro lá nozinho. Havia um pretinho bonitinho. Ele ia vendendo ferro lá nozinho. Ele era jovem e dizia que quem deve catar papel são os velhos. Um dia eu ia vender ferro quando parei na vida da Bom Jardim, no lixão, como é denominado local. Os lixeiros haviam jogado carne no lixo e ele escolheu uns pedaços e disse-me, leva Carolina, dá para comer. Deu uns pedaços para não magoá-lo. Aceitei. Procurei convencê-lo a não comer aquela carne. Para comer os pães duros e ruídos pelos ratos, ele disse-me que não. Que há dois dias não comia. Acendeu o fogo e assou a carne. A fome era tanta que ele não pôde deixar assar a carne. Esquentou-se e comeu. Para não precisar aquele quadro, saí pensando. Faz de conta que eu não presenciei esta cena. Isso não pode ser real num país fértil igual ao meu. Revoltei contra o tal serviço social que diz ter sido criado para reajustar os desajustados. Mas não toma conhecimento da existência em falso dos marginais. Vendi os ferros no zinho e voltei para o quintal de São Paulo, a favela. No outro dia, encontraram o pretinho morto. Os dedos do pé abriam. O espaço era de 20 centímetros. Ele aumentou-se como se fosse de borracha. Os dedos do pé pareciam leque. Não se trazia documentos. Foi sepultado como um zé qualquer. Ninguém procurou saber seu nome. Marginal não tem nome. De quatro em quatro anos, muda seus políticos e não soluciona a fome que tem a sua matriz nas favelas e nas sucursias, nos lares dos operários. Quando eu fui buscar água, vi uma infeliz caída perto da torneira, porque ontem dormiu sem jantar. É que ela está desnutrida. Os médicos que nós temos na política sabem disto. Agora eu vou na casa de Dona Julita trabalhar para ela. Fui catando papel. O Sr. Samuel pesou. Recebi 12 cruzeiros. Subi à Avenida Tiradentes, catando papel. Cheguei na Rua Freio Antônio Santana de Galvão, 17. Trabalhar para Dona Julita. Ela disse-me para que eu não iludir com os homens que eu posso arranjar outro filho e que os homens não contribuem para criar o filho. Sorri e pensei. Em relação aos homens, eu tenho experiências amargas. Já estou na maturidade. Quadra que senso já criou raízes. Achei um cara no lixo. Uma batata doce e uma batata salsa. Cheguei na favela. Os meus meninos estavam roindo um pedaço de pão duro. Pensei, para comer esse pão, preciso que eles tivessem dentes elétricos. Não tinha gordura. Pus a carne no fogo com os tomates que eu catei lá na fábrica peixe. Pus a cara e a batata. Erra água. E assim que ferveu, pus o macarrão que os meninos cataram no lixo. Os favelados aos poucos estão convencendo-se que para viver precisam imitar os corvos. Eu não vejo eficiência no serviço social em relação ao favelado. Amanhã não vou ter pão. Vou cozinhar a batata doce. 22 de maio. Hoje eu estou triste. Estou nervosa. Não sei se choro ou saio correndo sem parar até cair inconsciente. É que hoje amanhã está chovendo. E eu não saí para arranjar dinheiro. Passei o dia escrevendo. Sobrou macarrão e eu vou esquentar para os meninos. Cozinhei as batatas e eles comeram. Tem uns mentais e um pouco de ferro que eu vou vender no seu manuel. Quando o João chegou da escola eu mandei ele vender os ferros. Recebeu treze cruzeiros. Comprou um copo de água mineral. Dois cruzeiros. Zanguei com ele. Onde já se viu o favelado com essas finizes? Os meninos comem muito pão. Eles gostam de pão mole. Mas quando não tem eles comem pão duro. Duro é o pão que nós comemos. Duro é a cama que nós dormimos. Duro é a vida do favelado. Ó, São Paulo rainha que ostenta vaidosa a tua coroa de ouro que são os arranha-céus. Que veste viludo e seda e calça meias de algodão que é a favela. O dinheiro não deu para comprar carne. Eu fiz macarrão com cenoura. Não tinha gordura. Ficou horrível. A Vera é a única que reclama e pede mais. E pede. Mamãe, vende eu para a dona Julita. Porque lá tem comida gostosa. Eu sei que existe brasileiros aqui dentro de São Paulo que sofrem mais do que eu. Em junho de 1957 eu fiquei doente e percorri as sedes do serviço social. Devido a carregar muito ferro, eu fiquei com dor nos rins. Para não ver os meus filhos passarem fome, fui pedir auxílio ao seu propalado serviço social. Foi lá que eu vi as lágrimas deslizar dos olhos dos pobres. Como é repugnante ver os dramas que ali se desenrolam. A ironia é com que são tratados os pobres. A única coisa que eles querem saber são os nomes e os endereços dos pobres. Fui no palácio. O palácio mandou-me para a sede na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. A Avenida Brigadeiro me convidou para o serviço social da Santa Casa. Falei com a dona Maria Aparecida que ouviu-me e respondeu-me tantas coisas e não disse nada. Resolvi ir ao palácio e entrei na fila. Falei com o senhor Alcides. Um homem que não é niponico. Mas é amarelo como manteiga derretida. Falei com o senhor Alcides. Eu vim aqui pedir auxílio porque estou doente. O senhor mandou-me ir na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Eu fui. A Avenida Brigadeiro me mandou ir na Santa Casa. Eu gastei o único dinheiro que eu tinha nas conjunções. Prendi ela. Não me deixaram sair. Tem um soldado que pôs a baioneta no meu peito. Eu li o soldado nos olhos e percebi que ele estava com dó de mim. Disse-lhe. Eu sou pobre. Por isso é que vim aqui. Surgiu o doutor Oswaldo de Barros. O falso filantrópico de São Paulo que está fantasiando de São Vicente de Paula. E disse. Chama um carro de preso. 23 de maio. Levantei de manhã triste porque estava chovendo. O barraco está numa desordem horrível. É que eu não tenho sabão para lavar as louças. Digo louça por hábito. Mas é as latas. Se tivesse sabão ia lavar as roupas. Eu não sou desmazelada. Se ando suja é devido a reviravolta da vida de um favelado. Cheguei à conclusão que nem é quem não tem de ir para o céu. Não adianta olhar para cima. É igual a nós que não gostamos da favela. Mas somos obrigados a residir na favela. Fiz a comida. Achei bonito a gordura fringindo na panela. Que espetáculo deslumbrante. As crianças sorrindo vendo a comida ferver nas panelas. Ainda mais quando o arroz e o feijão é um dia de festa para eles. Antigamente era macarronado o prato mais caro. Agora é arroz e feijão que suplanta a macarronada. São os novos ricos. Passou para o lado dos fidalgos. Até vocês, feijão e arroz, nos abandonam. Vosquês que eram os amigos dos marginais, dos favelados, dos indigentes. Vejam só. Até o feijão nos esqueceu. Não está ao alcance dos infelizes que estão no quarto de despejo. Quem nos desprezou foi o fubá. Mas as crianças não gostam de fubá. Quando pude a comida o João sorriu. Comeram e não alugiram a cor negra do feijão. Porque negra é a nossa vida. Negro é tudo que nos rodeia. Nas ruas e casas comerciais já se vê as faixas indicando os nomes dos futuros deputados. Alguns nomes já são conhecidos. São os reincidentes que já foram preteridos nas urnas. Mas o povo não está interessado nas eleições. Que é o cavalo de Troia que aparece de quatro em quatro anos. O céu é belo. Digno de contemplar porque as nuvens vagueiam e formam paisagens deusolumbrantes. As brisas suaves perpassam conduzindo os perfumes das flores. E o rastro é rei sempre pontual para despontar-se e recluir-se. As aves percorrem o espaço desmontando contentamento. À noite surgem as estrelas cintilantes para adornar o céu azul. Há várias coisas belas no mundo que não é possível descrever-se. Só uma coisa que nos entristece. Os preços quando vamos fazer compras. Ofusca todas as belezas que existem. A Tereza irmã de Meiri bebeu soda. E sem motivo. Disse que encontrou um bilhete de uma mulher no bolso do seu amado. Perdeu muito sangue. Os médicos dizem que ela estará ficar imprestável. Tem dois filhos. Um de quatro anos e outro de nove meses. 26 de maio. Amanhã saiu chovendo. Eu tenho só quatro cruzeiras. E um pouco de comida que sobrou de ontem. E uns ossos. Fui buscar água para os ossos ferver. Ainda tenho um pouquinho de macarrão. Eu faço uma sopa para os meninos. Vi uma vizinha levando feijão. Fiquei com inveja. Faz duas semanas que eu não lavo roupas por não ter sabão. Vendi umas tábuas por 40 cruzeiros. A mulher disse-me que pagar hoje. Se ela pagar eu compro sabão. Há dias que não vinha polícia aqui na favela. E hoje veio. Porque o Julião deu no pai. Deu-lhe uma cacetada com tanta violência que o velho chorou e foi chamar a polícia. 27 de maio. Percebi que no frigorífico jogam creolina no lixo. Para o favelado não catar a carne para comer. Não tomei café. Ia andando meio tonto. A tortura da fome é pior do que a do álcool. Percebi que é horrível ter só ar dentro do estômago. Comecei a sentir a boca amarga. Pensei. Já não basta a amargura da vida? Parece que quando eu nasci o destino marcou-me para passar fome. Catei um saco de papel. Quando eu penetrei na rua Paulino Guimarães, uma senhora me deu uns jornais. Eram limpos. Eu deixei e fui para o depósito. Ia catando tudo o que encontrava. Ferro, lata, carvão. Tudo serve para o favelado. O leão pegou o papel. Recebi seis cruzeiros. Pensei em guardar o dinheiro para comprar feijão. Mas vi que não podia porque o meu estômago reclamava e torturava-me. Resolvi tomar uma média e comprar um pão. Que efeito surpreendente faz a comida no nosso organismo. E eu que antes de comer vi o céu, as aves, as aves tudo amarelo. Depois que comi tudo normalizou-se aos meus olhos. A comida no estômago é como combustível nas máquinas. Passei a trabalhar mais depressa. O meu corpo deixou de pesar. Comecei a dar mais depressa. Eu tinha a impressão que eu ia deslizar no espaço. Comecei a sorrir como se eu estivesse presenciando um lindo espetáculo. E haverá espetáculo mais lindo que ter o que comer? Parece que eu estava comendo pela primeira vez na minha vida. Chegou a rádio patrulha. Que veio trazer dois negrinhos que estavam vagando na estação da luz. Quatro e seis anos. É fácil perceber que eles são da favela. São os mais maltrapilhos da cidade. O que vão encontrando pelas ruas vão comendo. Cascas de banana, cascas de melancia e até cascas de abacaxi. Que é tão rústica, eles trituram. Estavam com os bolsos cheios de moedas de alumínio. O novo dinheiro em circulação. Vinte e oito de maio. Amanheceu chovendo. Tenho só três cruzeiros porque emprestei cinco para Leila ir buscar a filha no hospital. Estou desorientada, sem saber o que iniciar. Quero escrever, quero trabalhar, quero lavar roupa. Estou com frio e não tenho sapato para calçar. Os sapatos dos meninos estão furados. E o pior na favela é que os meninos presenciam. Todas as crianças da favela sabem como é o corpo de uma mulher. Porque quando os casais que se embriagam brigam, a mulher, para não apanhar, sai nua na rua. Quando começam as brigas, os favelados deixam seus afazeres para presenciar os bate-fundos. De modo que quando a mulher sai correndo nua, é um verdadeiro espetáculo para o Zé Povinho. Depois começam os comentários entre as crianças. A Fernanda saiu nua quando a Armin estava lhe batendo. Eu não vi. Ah, que pena. E que jeito é a mulher nua? E o outro, para citar-lhe, aproxima-lhe a boca no ouvido. E ecoa-se gargalhadas estriptosas. Quando é que é obsceno e pornográfico? O favelado aprende com rapidez. Tem barracões de meretrizes que praticam suas cenas amorosas na presença das crianças. Os vizinhos ricos da Alvire dizem que nós somos protegidos pelos políticos. É engano. Os políticos só parecem aqui no quarto de despejo, nas épocas eleitorais. Este ano já tivemos a visita do candidato a deputado doutor Paulo de Campos Moura, que nos deu feijão e ótimos cobertores, que chegou numa época oportuna, antes do frio. O que eu quero esclarecer sobre as pessoas que residem na favela é o seguinte. Quem tira proveito aqui são os morantistas, que trabalham e não dissipam. Compram casa ou retornam-se ao norte. Aqui na favela, há os que fazem barracões para residir e os que fazem para alugar. E os alugueis são 500 a 700 e os que fazem barracões para vender. Gastam 4 mil cruzeiros e vendem por 11 mil cruzeiros. O que fez muito barracões para vender foi o tio Tiburico. 29 de maio Até que enfim parou de chover. As nuvens deslizam-se para o ano poente. Apenas o frio nos sustia. E várias pessoas da favela não têm agasalhos. Quando uns têm sapatos, não têm paletol. Eu que fico conduída vendo as crianças pisar na lama. Percebi que chegaram as novas pessoas para a favela. Estão maltrapilhas e as faces desnutridas. Improvisaram um barracão com dói-me de ver tantas agruras reservadas aos proletários. Fitei a nova companheira de infortúnio. Ela olhava a favela, suas lamas e suas crianças, pau-perrínimas. Foi um olhar mais triste que eu já presenciei. Talvez ela não mais tenha ilusão. Entregou sua vida aos cuidados da vida. Há de existir alguém que lendo o que eu escrevo dirá. Isto é mentira, mas as mentiras são reais. O que eu revolto é contra a ganância dos homens que espreme uns aos outros como se espreme uma laranja. 30 de maio Troquei a vera e saímos. Ia pensando. Será que Deus vai ter pena de mim? Será que eu arranjo dinheiro hoje? Será que Deus sabe que existem as favelas e que os favelados passam fome? O José Carlos chegou com uma sacola de biscoitos que catou no lixo. Quando vejo eles comem das coisas do lixo, penso. E se tiver veneno? E que as crianças não suportam a fome? Os biscoitos estavam gostosos. Eu comi pensando naquele provérbio. Quem entra na dança deve dançar. E como eu também tenho fome, devo comer. Chegaram novas pessoas para a favela. Estão esfarrapadas. Andar curvado e olhos fitos no solo como se pensasse na sua desistida por residir num lugar sem atração. Um lugar que não se pode plantar uma flor para aspirar o seu perfume, para ouvir o zumbido das abelhas ou colibria acariciando-a com seu frágil biquinho. O único perfume que exala na favela é a lama podre, os excrementos e a pinga. Hoje ninguém vai dormir porque os favelados que não trabalham já estão começando a fazer batucada. Lata, frigideira, panelas. Tudo que serve para acompanhar o cantar desafinado dos notivagos. 31 de maio. Sábado. O dia que quase ficou louca porque preciso arranjar o que comer para sábado e domingo. Fiz o café e os pães que eu ganhei ontem. Pus o feijão no fogo. Quando eu lavava o feijão, eu pensava. Eu hoje estou percebendo gente nova. Bem. Desculpa. Quando eu lavava o feijão, eu pensava. Eu hoje estou parecendo gente bem. Vou cozinhas feijão. Parece até um sonho. Ganhei bananas e mandiocas na quintada da rua Guapore. Quando eu voltava para a favela na venda Cruzeiro do Sul 728, uma senhora pediu-me para ele jogar um cachorro morto dentro do Tietê que ela dava-me cinco cruzeiros. Deixei a vera com a mulher e fui. O cachorro estava dentro de um saco. A mulher ficou observando meus passos. A paulistano. Quero dizer, andar depressa. Quando voltei para ela, ela deu-me seis cruzeiros. Quando recebi os seis cruzeiros, já pensei. Já dá para comprar um sabão. Cheguei na favela. Eu não acho jeito de dizer que cheguei em casa. Casa é casa. Barracão é barracão. O barraco, tanto no interior quanto no exterior, estava sujo. E aquela desordem aborreceu-me. Fitei o quintal. O lixo podre exalava o mau cheiro. Só aos domingos que eu tenho tempo de limpar. Um havia comprado um ovo e quinze cruzeiros de banho no seu Eduardo. E fritei o ovo para ver se paravam as náuseas. Parou. Percebi que era fraqueza. O médico mandou-me comer óleo, mas eu não posso comprar. Fui fazendo jantar. Arroz, feijão, pimentão e churiça. E uma joca frita. Quando a Vera viu tanta coisa, disse. Hoje é festa de negro. Perguntei a uma senhora que vi pela primeira vez. A senhora está morando aqui? Estou. Mas faz de conta que não estou. Porque eu tenho muito nojo daqui. Isso daqui é lugar para os porcos. Mas se pusessem os porcos aqui, haviam de protestar e fazer greve. Eu sempre ouvi falar na favela. Mas não pensava que era um lugar tão asqueroso assim. Só mesmo deu para ter dose de nós. 1 de junho. É o início do mês. É o ano que desliza. E a gente vendo os amigos morrer e outros nascer. É três e meia da manhã. Não posso dormir. Chegou o tal Vitor. O homem mais feio da favela. Representante do bicho papão. Tão feio e tem duas orelhas. Ambas vivem juntas no mesmo barraco. Quando ele veio residir na favela, veio desmonstro. Estou mostrando valentia. Dizia. Eu fui vacinado com o sangue do lampião. Dia 1 de janeiro de 1958. Ele disse-me que ia quebrar minha cara. Mas eu lhe ensinei que é A, E, A e B é B. Ele é de ferro e eu sou de aço. Não tenho força física. Mas minhas palavras ferem mais do que a espada. E as feridas são insicatrizáveis. Ele deixou de aborrecer-me. Porque eu chamei o rádio patrulha para ele. E ele ficou quatro horas detido. Quando ele saiu, andou dizendo que ia matar-me. Então o Adalberto disse-lhe. É o pior negócio que vai fazer. Porque se você não matá-la, é ela quem te mata. Eu tenho uma habilidade que não vou relatar aqui. Porque isto há de defender-me. Quem vive na favela deve procurar desloar-se. E ver só. O Vitor está tocando rádio. Penso. Hoje é domingo e nós podíamos dormir até as oito. Mas aqui não há consideração mútua. Eu nada tenho o que dizer da minha saudosa mãe. Ela era muito boa. Queria que eu estudasse para a professora. Foi as contingências da vida que lhe impossibilitou de concretizar o seu sonho. Mas ela formou o meu caráter. Ensinando-me a gostar dos humildes e dos fracos. É por isso que eu tenho dó dos favelados. Se bem que aqui tem pessoas dignas de desprezo. Pessoas de espírito perverso. Esta noite a Dona Amélia e o seu companheiro brigaram. Ela disse-lhe que ele está com ela. Por causa do dinheiro que ela lhe dá. Só se ouvia a voz da Dona Amélia. Que demonstrava prazer na polêmica. Ela teve vários filhos. Distribuiu todos. Tem dois filhos moços. Que ela não os quer em pretéria. Os filhos e prefere os homens. O homem entra pela porta. O filho é raiz do coração. É quatro horas. Eu já fiz o almoço. Hoje fui almoço. Tinha arroz, feijão e repolho. E linguiça. Quando eu faço quatro pratos, penso que eu sou alguém. Quando vejo meus filhos comendo arroz e feijão. O alimento que não está ao alcance do favelado. Fico sorrindo à toa. Como se eu estivesse assistindo em espetáculo deslumbrante. Lavei as roupas e o barracão. Agora vou ler e escrever. Vejo os jovens jogando bola. E eles correm pelo campo, demonstrando energia. Penso. Se eles tomassem leite puro e comessem carne. Dois de junho. Amanheceu fazendo frio. Acendi o fogo. E mandei o João ir comprar pão e café. O pão. O Chico do mercadinho. Cortou um pedaço. Eu xinguei o Chico de ordinário. Cachorro. Eu queria ser um raio para cortá-lo em mil pedaços. O pão não deu e os meninos não levaram longe. De manhã eu estou sempre nervosa. Com medo de não arranjar dinheiro para comprar o que comer. Mas hoje é segunda-feira e tem muito papel na rua. O Sr. Manuel apareceu dizendo que queria casar-se comigo. Mas eu não quero porque já estou na maturidade. E depois um homem não há de gostar de uma mulher que não pode passar sem ler. E que levanta para escrever. E que deita com lápis e papel debaixo do travesseiro. Por isso é que eu prefiro viver só para o meu ideal. Ele deu-me cinquenta cruzeiros e eu paguei a costureira. Um vestido que fez para a Vera. A Dona Ulisse veio queixar-me que o Sr. Alexandre estava lhe insultando por causa de sessenta e cinco cruzeiros. Pensei. Ah, o dinheiro. Que faz a morte? Que faz ódio criar raiz? 3 de junho Quando eu estava no ponto do bonde, a Vera começou a chorar. Queria pastéis. Eu estava só com dez cruzeiros. Dois para pagar o bonde e oito para comprar carne moída. A Dona Geraldo deu-me quatro cruzeiros para eu comprar os pastéis. Ela comia e cantava. E eu pensava. O meu dilema é sempre a comida. Tomei o bonde. A Vera começou a chorar porque não queria ir a pé e não tinha lugar para sentar. Quando estou com um pouco de dinheiro, procuro não pensar nos filhos que vão pedir pão. Pão, café. Desvio meu pensamento para o céu. Penso. Será que lá em cima tem habitantes? Será que eles são melhores do que nós? Será que o predomínio de lá suplanta o nosso? Será que as nações de lá é variada e igual aqui na terra? Ou é uma nação única? Será que lá existe favela? E se lá existe favela, será que quando eu morrer eu vou morar na favela? Quando eu comecei a escrever, ouvi vozes alteradas. Faz tanto tempo que não a briga na favela era a Odete e o seu esposo que estão separados. Brigavam porque ele trouxe outra mulher no carro que ele trabalhar. Elas estavam na casa do seu Francisco, irmão do Alcino. Saíram para a rua. Eu fui ver a briga. Agrediram a mulher que estava com Alcino. Quatro mulheres e um menino avançavam na mulher com tanta violência que lhe jogaram no solo. A Marli saiu. Disse que ia buscar uma pedra para jogar na cabeça da mulher. Eu pus a mulher no carro e o Alcino e a mandei eles ir-se embora. Pensei em chamar a polícia. Mas até a polícia chegar, elas matavam a mulher. O Alcino deu uns tapas na sogra, que é a pior agitadora. Se eu não entro para auxiliar o Alcino, ele ia levar a desvantagem. As mulheres da favela são horríveis numa briga. O que podem resolver em palavras, elas transformam em conflito. Parecem corvos numa disputa. A Odete revoltou-se comigo por ter defendido o Alcino. Eu disse, você tem quatro filhos para criar. Eu não me importo. Eu queria matá-la. Quando eu empurrava a mulher para o dentro do carro, ela disse-me, Só a senhora que é boa. Eu tinha a impressão que estava retirando um pedaço de osso da boca dos cachorros. E a Odete vendo seu esposo sair com outra no carro. Ficou furiosa. Vieram xingar-me de intrometida. Eu penso que a violência não resolve nada. A assembleia de favelados é com pau. Facas, pedras e violências. A favela é o quarto das surpresas. Esta é a quinta mulher que Alcino traz aqui na favela. E a sua esposa, quando vê, briga. A favela hoje está quente. Durante o dia, a Leila e o seu companheiro Arnaldo brigaram. O Arnaldo é preto. Quando veio para a favela, era menina. Mas quem menina? Era bom, educado, meigo, obediente. Era o orgulho do pai e de quem lhe conhecia. Este vai ser um negro. Sim, senhor. É que na África, os negros são classificados assim. Negro tu, negro tu, ru tu, tu. E negro sim, senhor. Negro tu é o negro mais ou menos. Negro tu, ru tu, tu é o que não vale nada. E negro sim, senhor é o de alta sociedade. Mas o Arnaldo transformou-se num negro tu, ru tu, tu. Depois que cresceu. Ficou estúpido, pornográfico, obsceno e alcoólatra. Não sei como é que uma pessoa pode desfazer-se assim. Ele é compadre da dona Domingas. Mas que compadre? Dona Domingas é uma preta boa igual ao pão. Calma e sutil. Quando a Leila fica sem casa, foi morar com dona Domingas. A dona Domingas era quem levava a roupa de Leila. Que ele obrigou a dormir no chão e lhe dar o leito. Passou a ser a dona da casa. Eu dizia, reage, Domingas. Ela é feiticeira. Pode botar um feitiço em mim. Mas o feitiço não existe. Existe sim. Eu vi ela fazer. É porque a Leila andava dizendo que consertava vidas. Eu vi várias senhoras riscas aparecer por aqui. Havia a tal dona Guilomar Edviges Gonçalves. A mulher que tem vários nomes e várias residências. Porque compra a prestação e não paga e dá o nome trocado onde compra. Quando sai na rua, aparece a Maria Antonieta. E a dona Guilomar ocorrer para escravizar a dona Domingas. A dona Domingas recebe uma pensão de seu extinto esposo. E era obrigada a dar dinheiro para a Leila, que é companheira do Arnaldo. Ele sendo compadre da Domingas. Era para defender a comadre. Mas ele explorava. Dividia o dinheiro entre os dois. E ainda praticava suas cenas amorosas perto do afilhado. A dona Domingas saiu de casa. Foi para Carapicuiba. Morar com dona Irassema. Ficou o seu filho Newton. Eu fiz tudo para retirar o menino. Mas a Leila lhe dizia, Eu sou feiticeira. Se você for embora, eu faço você virar um elefante. E encontrava o Newton. Bom dia, Newton. Você não quer ir com a tua mãe? Eu não vou porque a Leila disse-me que ela é feiticeira. E se eu for, ela vai me fazer virar um elefante. E o elefante é um bicho muito sério. Muito feio. Sabe, dona Carolina, e se ela fazer eu virar um porco? Eu tenho que comer lavagem e alguém adquirir-me por um chiqueiro para eu engordar. Vou me capar. E se ela fazer eu virar um cavalo, alguém adimendo para puxar uma carroça e ainda me dar a chicotada. Quando Newton começou a passar fome, fui com a mãe. Pensei, a fome também serve de juiz. Um dia eu discutia com a Leila. Ela e o Arnaldo puseram fogo no meu barracão. Os vizinhos apagaram. 5 de junho. Mas eu observei os nossos políticos. Para observá-los fui na Assembleia. A sucurosal do purgatório. Porque a matriz é a sede do serviço social, no palácio do governo. Foi lá que eu vi ranger os dentes. Vi os pobres sair chorando. E as lágrimas dos pobres como óbvios poeta. Não como óbvios poetas de salão, mas os poetas do lixo. Os idealistas das favelas. Um espectador que assiste e observa as tragédias que os políticos representam em relação ao povo. 6 de junho. O José Carlos faz dias que não para em casa. Quando chega para dormir é 10h30 da noite. Hoje de manhã ele apanhou. Avisei-lhe que se chegar às 10h da noite não abro a porta. Comprei um pão às 2h. É 5h. Fui para tirar um pedaço. Já está duro. O pão atual fez uma dupla com o coração dos políticos. Duro. Diante do clamor público. Hoje brigaram aqui na favela. Brigaram por causa de um cachorro. A briga foi com uns baianos. Que só falavam em peixeiras. 7 de junho. Os meninos tomaram café e foram à aula. Eles estão alegres porque hoje teve café. Só quem passa fome é quem dá valor à comida. Eu e Vera fomos catar papel. Passei no frigorífico para pegar a linguiça. Contei 9 mulheres na fila. Eu tenho a mania de observar tudo. Contar tudo. Marcar os fatos. Encontrei muito papel nas ruas. Ganhei 20 cruzeiros. Fui no bar tomar uma média. Uma para mim e outra para Vera. Gastei 11 cruzeiros. Fiquei catando papel até as 11h30. Ganhei 50 cruzeiros. Quando era menina, o meu sonho era ser o homem para defender o Brasil. Porque eu lia a história do Brasil e ficava sabendo que existia guerra. Só li os nomes masculinos como os defensores da pátria. Então eu dizia para minha mãe. Por que a senhora não faz eu virar homem? Ela dizia. Se você passar por debaixo do arco-íris, você vira homem. Quando o arco-íris surgiu, eu ia correndo em sua direção. Mas o arco-íris estava sempre distanciando. Igual aos políticos. Distantes do povo. Eu cansava e sentava. Depois começava a chorar. Mas o povo não deve cansar. Não deve chorar. Deve lutar para melhorar o Brasil. Para os nossos filhos não sofrer o que estamos sofrendo. Eu voltava e dizia para a mamãe. O arco-íris foge de mim. Nós somos pobres. Viemos para as margens do rio. As margens do rio são lugares do lixo e dos marginais. Gente da favela é considerada marginais. Não mais se você vê os corvos voando a margens do rio, perto do lixo. Os homens desempregados substituíram os corvos. Quando fui catar papel, encontrei um preto. Estava rasgado e sujo que dava pena. Nos seus trajes rotos, ele podia representar-se como diretor do sindicato dos miseráveis. O seu olhar era um olhar angustiado, como se olhasse o mundo com desprezo. Indigno para ser um humano. Estava comendo uns doces que a fábrica havia jogado na lama. Ele limpava o barro e comia os doces. Não estava embriagado, mas vacilava no andar. Cambaleava. Estava tonto de fome. Encontrei com ele outra vez, perto do depósito. E disse-lhe. O senhor espera que eu vou vender este papel e dou de cinco cruzeiros para o senhor tomar uma média. É bom beber um cafezinho de manhã. Eu não quero. A senhora cata estes papéis com tanta dificuldade para manter os teus filhos e deve receber uma migalha e ainda que dividir comigo. Este serviço que a senhora faz é o serviço de cavalo. Eu já sei o que vou fazer da minha vida. Daqui uns dias eu não vou precisar de mais nada deste mundo. Eu não pude viver nas favelas ainda. Os fazendeiros me exploravam muito. Eu não posso trabalhar na cidade porque aqui tudo é a dinheiro e eu não encontro emprego porque já sou idoso. Eu sei que vou morrer porque a fome é a pior das enfermidades. O homem parou de falar bruscamente. Eu segui com o seu saco de papel nas costas. Tem pessoas que aos sábados vão dançar. Eu não danço. Acho bobagem ficar rodando para aqui e para ali. Eu já rodo tanto para arranjar dinheiro para comer. Procurei a Vera. Não encontrei. Gritei. Não apareceu. Fui na portuguesa de Desportos. Já estava iniciando os festejos juninos. Ela não estava lá. Eu fui no ponto de bonde de três vezes. Eu já estava pensando em ir no juizado de menores. Ia gastar o dinheiro reservado para o pão. Quando cheguei na favela para pegar os documentos para o poder de ir na cidade, a Vera estava procurando-me. Disse-me que estava procurando balões e que estava cansada de correr. Oito de junho. Hoje eu fiz almoço. Quando tem carne. Eu fico mais animada. Mas quando é polenta eu já sei que eu vou ter complicações com as crianças. Feijão, arroz e pastéis. Já faz tempo que os meninos estão pedindo pastéis. O João está sorrindo à toa. Os pastéis é um acontecimento aqui em casa. Quando eu digo casa, penso que estou ofendendo as casas de tijolos. Hoje os favelados estão apreciando os briguentes. São dois irmãos. O Vicente e o João Coque. Lá em frente ao mercadinho estão brigando dois baianos. Eles são irmãos. Nem parece que giraram no mesmo ventre. Os vizinhos de Alvenaria olham os favelados com repugnância. Percebam seus olhares de ódio porque eles não querem a favela aqui. Que a favela deturpou o bairro. Que tem nojo da pobreza. Esquecem eles que num morto todos ficam pobres. O que eu sei é que a praga dos favelados pega. Quando nós mudamos para a favela, nós íamos pedir água nos vizinhos de Alvenaria. Quem nos dava água era a dona Ida Cardoso. Três vezes ela nos deu água. Ela nos disse que nos dava água só nos dias úteis. Aos domingos ela queria dormir até mais tarde. Mas o favelado não é burro. Mas foi vacinado com sangue de burra. Um dia foram buscar água e não encontraram a torneira do jardim. Onde os favelados pegavam água. Formou-se uma fila na porta de dona Ida. E todas chamavam. Eu queria água para fazer a mamadeira. Meu Deus, como é que nós vamos fazer sem água? Nós íamos noutras casas. Batíamos na porta. Ninguém respondia. Não aparecia ninguém para não nos atender. Para não ouvir isto. A senhora pode nos dar um pouco d'água? Eu carregava água da rua Guaporé. Do depósito de papel. Outros traziam água do serviço. Nos garrafões. Uma tarde de terça-feira, a sogra de dona Ida estava sentada e disse. Podia dar-me uma enchente e arrasar a favela e matar estes pobres cacetes. Tem hora que eu revolto contra Deus por ter posto gente pobre no mundo. Que só serve para amolar os outros. A tina da dona mulata, que soube que a sogra de dona Ida pedia a Deus para enviar uma enchente para matar os pobres favelados, disse. Quem há de morrer afogada é de ser ela. Na enchente de 49, morreu Pedro Cardoso, filho da dona Ida. Quando eu soube que o Pedrinho havia morrido afogado, pensei na decepção que teve sua avó, que pedia água. Água. Bastante água para matar os favelados e veio a água e matou-lhe o neto. É para ela compreender que Deus é sóbrio. É advogado dos humildes. Os pobres são criaturas de Deus e o dinheiro é uma tal criada e valioso, valorizado pelo homem. Se Deus avisasse a dona Ida que ela, por não nos dar água, ia perder o seu filho para sempre, crio que ela estaria nos dando água até hoje. O Pedro pagou um holocausto, o orgulho de sua avó e a maldade de sua mãe. É assim que Deus se repreende. 9 de junho Eu saí. Quando eu estava catando papel em frente à bela vista, eu tive uma avisa que ia ter aborrecimento. Fiquei triste. Quando eu passava na rua Pedro Vicente, um senhor deu uma bexiga de borracha para a Vera. Ela ficou contente e disse que ele ia para o céu. Quando nasceu a Vera, eu fiquei sozinha aqui na favela. Não apareceu uma mulher para lavar minhas roupas, olhar os meus filhos e dormiram sujos. Eu fiquei na cama pensando nos filhos, com medo deles irem brincar nas margens do rio. Depois do parto, a mulher não tem forças para erguer um braço. Depois do parto, eu fiquei em uma posição incômoda. Até quando Deus deu-me forças para ajeitar-me. Eu já estava deitado quando ouvi as vozes das crianças anunciando que estavam passando cinema na rua. Não acreditei no que ouvia. Resolvi viver. Era a Secretaria da Saúde. Vi passar um filme para os favelados ver como é que o caramujo transmite a doença anêmica. Para não usar as águas do rio. Que as larvas desenvolvem-se na água. Até a água. Que em vez de nos auxiliar, nos contamina. Nenhum ar que respiramos não é puro, porque jogam o lixo aqui na favela. Mandaram os favelados fazer mictórios. 11 de junho. Já faz seis meses que eu não pago água. Vinte e cinco cruzeiros por mês. E por falar em água, o que eu não gosto e tenho pavor é de ir buscar água. Quando as mulheres aglomeram na torneira, enquanto esperam a sua vez para encher a lata falando de tudo e de todos, Se uma mulher está engordando, elas dizem que está grávida. Se está emagrecendo, elas dizem que está tuberculosa. Temos aqui a dona Benedita, que está com 82 anos. Começou a engordar. É filho. A dona Benedita está grávida. Não diga. Naquela idade está o fim do mundo. De quantos meses? Seis, sete. A data que vinha na mente. E quando alguém ia levar roupinhas para a dona Benedita, ela xingava e enrongava a praga. Dizia, eu sou mãe da que já saiu da circulação. Como é que eu posso ter filho? Eu já estou aposentada. Quando eu ouvi os rumores, pensava. Quem tem filhos nessa idade só foi Santa Isabel, mãe de São João Batista. Todos os dias há uma novidade aqui na favela. Quando inaugurou a portuguesa de Desportos, os portugueses que ele de aqui por perto foram. E a dona Elisa Utina esqueceu umas roupas no quintal. No outro dia não encontrou as roupas. A dona Sebastiana disse para a dona Elisa Utina que a ladra era a Leila. A dona Elisa Utina foi chamar a rádio patrulha. E ela interrogava a Leila com tanta energia que acabou descobrindo as roupas no fosso dos discrementos. Pegaram um pau e retiraram a roupa. E a polícia obrigou a Leila a lavar. Um carro da prefeitura que vinha trazer água, jogava água e a Leila lavava e dizia. Não fui eu quem tirou as roupas, eu sou vagabunda, mas não sou ladra. O povo da favela acha tempo para presenciar esse espetáculo. O juiz pegou uma jovem delga mental. Disseram que ela havia fugido com o japonês. Hoje ela apareceu e disse ser mentira. Eu fui na dona Julita. Ela deu-me café, sabão e pão. Na Avenida de Estado, mil centos e quarenta. Ganhei muito papel. Recebi noventa e oito cruzeiros. Deu para comprar óleo, carne e açúcar. Ganhei umas bananas. Fiz doces. O José Carlos está mais calmo depois que botou os vermes. Vinte e um vermes. Doze de junho. Eu deixei o leito às três da manhã, porque quando a gente perde o sono, começa a pensar nas misérias que nos rodeia. Deixei o leito para escrever. Enquanto escrevo, vou pensando que resido num castelo cor-de-ouro que é a luz na luz do sol. Que as janelas são de prata e as luzes de brilhantes. Que a minha vista circula no jardim e eu contento as flores de todas as qualidades. É preciso criar este ambiente de fantasia para esquecer que estou na favela. Fiz o café e fui carregar água. Olhei o céu. A estrela d'alva já estava no céu. Como é horrível pisar na lama. As horas que sou feliz é quando estou residindo nos castelos imaginários. O tal Valdemar hoje agrediu o Sr. Alexandre com uma enxada. As mulheres interviram. Eu fico admirado ao Sr. Alexandre temer o Valdemar, porque as mulheres resultas das favelas espancam o Valdemar com vassouras e chinelos. Mas quando alguém lhe teme, ele prevalece. Treze de junho. Vesti as crianças e eles foram para a escola. Eu fui catar papel no frigorífico. Vi uma mocinha comendo salsichas do lixo. Você pode arranjar um emprego e levar uma vida reajustada. Ela perguntou se catar papel ganha dinheiro. Afirmei que sim. Ela disse-me que quer um serviço para andar bem bonita. Ela está com 15 anos. Época que achamos o mundo maravilhoso. Época que a rosa desabrocha. Depois vai caindo a pétala para pétala e surgem os espinhos. Uns cansam da vida, suicidam. Outros passam a roubar. Olhei o resto da mocinha. Está com a boqueira. Os preços aumentam igual às ondas do mar. Cada qual mais forte que um luta contra as ondas. Só os tubarões. Mas o tubarão mais feroz é o racional. É o terrestre. É o atacadista. A lentilha está sem cruzeiros ao quilo. Um fato que alegrou-me imensamente. Eu dancei, cantei e pulei. E agradeci o rei dos juízes que é Deus. Foi em janeiro que as águas invadiu os armazéns e estragou os alimentos. Bem feito. Em vez de vender barato, guarda esperando o alto dos preços. Vi os homens jogar sacos de arroz dentro do rio. Bacalhau, queijo, doces. Fiquei com inveja dos peixes que não trabalham e passam bem. Hoje estou lendo. E li o crime do deputado de Recife. Nem Maranhão. Li o jornal para as mulheres da favela UB. Elas ficaram revoltadas e começaram a xingar o assassino. Ele lhe rogar praga. Eu já observei que as pragas dos favelados pegam. Os bons eu enalteço. Os maus eu critico. Devo reservar as palavras suave para os operários. Para os mendigos, que são escravos da miséria. 14 de junho. Está chovendo. Eu não posso recartar papel. O dia que chove, eu não vou mendigar. Já ando mesmo trapoado e sujo. Já uso o uniforme dos indigentes. E hoje é sábado. Os favelados são considerados mendigos. Vou aproveitar a deixa. A Vera não vai sair comigo porque está chovendo. Agitei um guarda-chuva velho que achei no lixo e saí. Fui no frigorífico. Ganhei uns ossos. Já serve. Faço uma sopa. Já que a barriga não fica vazia, tentei viver com ar. Comecei a desmaiar. Então resolvi trabalhar porque eu não quero desistir da vida. Quero ver como é que eu vou morrer. Ninguém deve alimentar a ideia de suicídio. Mas hoje em dia, os que vivem até chegar a hora da morte, é um herói. Porque quem não é forte, desanima. Vi uma senhora reclamar que ganhou só ossos no frigorífico. E que os ossos estavam limpos. Eu gosto tanto de carne. Fiquei nervosa ouvindo a mulher lamentar-se porque é duro. A gente vira o mundo e não poder nem comer. Pelo que observo, Deus é o rei dos sábios. Ele pôs os homens e os animais no mundo. Mas os animais que lhes alimenta é a natureza. Porque se os animais fossem alimentados igual aos homens, havia de sofrer muito. Eu penso isto porque quando eu não tenho nada para comer, eu invejo os animais. Enquanto eu não esperava na fila para ganhar bolachas e ouvindo as mulheres lamentar-se. Outra mulher reclamava que passou numa casa e pediu esmola. A dona da casa mandou esperar. A mulher continuou dizendo que a dona da casa surgiu com o embrulho e deu-lhe. Ela não quis abrir o embrulho perto das colegas. Com receio que elas pedissem. Começou a pensar. Será um pedaço de queijo? Será carne? Quando elas chegam em casa, a primeira coisa que fez foi desfazer o embrulho. Porque a curiosidade é amiga das mulheres. Quando desce o embrulho, viu que eram ratos mortos. Tem pessoas que usam mundos que pedem. Na fábrica de bolacha, o homem disse que não ia dar mais bolacha. Mas as mulheres continuaram quietas. E a fila estava aumentando. Quando chegava alguém para comprar, ele explicava. O senhor desculpa o aspecto idiundo que este povo dá na porta da fábrica. Mas por infelicidade minha, todos os sábados é este inferno. Eu ficava impaciente porque queria ouvir o que o dono da fábrica dizia. E queria ouvir o que as mulheres diziam. Que dilema triste para quem a presencia. As pobres querendo ganhar, e o rico não queria dar. Ele dá só os pedaços de bolacha. E elas saem contentes como se fossem a rainha Elizabeth da Inglaterra quando recebeu os 13 milhões em joias que o presidente Kubitschek lhe enviou como presente de aniversário. O dono da fábrica vendo que elas não iam embora mandou dar. A empregada nos dava e dizia. Eles alegam que não estão em condições de dar esmola porque a farinha de trigo subiu muito. Mas os mendigos já estão habituados a ganhar bolacha todos os sábados. Não ganhei bolacha e fui na feira. Catar verduras. Encontrei com Dona Maria do José Bento e começamos a falar sobre o custo de vida. 15 de junho. Fui comprar carne, pão e sabão. Parei na banca de jornais. Li que uma senhora e três filhos haviam suicidado por encontrar dificuldade de viver. A mulher que suicidou-se não tinha a alma de favelado. Que quando tem fome recorre ao lixo. Cata verduras nas filhas. Pede em esmola e assim vão vivendo. Pobre mulher. Quem sabe se há muito tempo ela vem pensando em eliminar-se. Porque as mães têm muito dó dos filhos. Mas é uma vergonha para uma nação. Uma pessoa matar-se porque passa fome. E a pior coisa para uma mãe é ouvir essa sinfonia. Mamãe, eu quero pão. Mamãe, eu estou com fome. Pensa. Será que ela procurou a legião brasileira ou o serviço social? Ela devia ir nos palácios falar com os manda-chuva. A notícia do jornal deixou-me nervosa. Passei o dia xingando os políticos. Porque eu também, quando não tenho nada para dar aos meus filhos, fico quase louca. Aqui na favela tem uns quadros de futebol. O rubro negro. As camisas são pretas e vermelhas. O fundador é o Almir Castilho. O quadro não é conhecido pelo público. Mas já é conhecido pela polícia. Há dois anos atrás o quadro foi jogar na penha e brigaram com o quadro adversário. E a briga transformou-se em conflito. Com a intervenção da polícia, os brinquentes rendeiram-se. E haviam morto e haviam feridos. Não houve prisões, mas haverá um inquérito. Cada um teve que pagar dois mil cruzeiros ao advogado. Hoje teve uma briga na rua A. Residem dez baianos num barco de três por dois e meio. Cinco são irmãos e as outras cinco são irmãs. São robustos, mal encarados. Homens que havia de ter valor para o Lampião. Os dez são pernambucanos. E brigaram os dez com um paraibano. Quando os pernambucanos avançaram no paraibano, as mulheres abraçaram o paraibano e levaram para dentro do barracão e fecharam a porta. Os pernambucanos ficaram falando que matavam e repicavam o paraibano. Queriam invadir o barracão. Estavam furiosos, igual aos cães quando alguém lhe retira a cadela. Ela teve seis filhos, três do Manolo e três de outros. Ela teve um menino que podia estar com quatro anos, mas um dia eles embriagaram e brigaram e lutaram dentro de casa. A luta foi tremendo. O barraco oscilava e as panelas caíam fazendo ruidoso. Na confusão, o menino caiu no assoalho e pisaram-lhe em cima. Passados uns dias, perceberam que o menino estava todo quebrado. Levaram para o hospital das clínicas. Engessaram o menino, mas os ossos não ligaram. O menino morreu. Agora ela está com duas meninas, uma de dois e outra recém-nascida. Os seus companheiros atuais bebem e brigam. E às vezes rola um no assoalho. Quando eu vejo estas cenas, fico pensando no menino que morreu. Tinha um soldado que aparecia por aqui. Ele procurava agradar-me. Eu fugia dele. Cai na asdeira de dizer para Leila que achava o soldado muito bonito. Mas não queria nada com ele porque ele bebe pinga. E um dia ele veio falar comigo, cheirando a pinga. Uma noite apareceu e perguntou. Então, dona Carolina, a senhora anda dizendo que eu bebo pinga? Recordei imediatamente da Leila, porque eu tinha dito só para ela. Respondi, eu acho que o senhor é bonito, mas tenho medo do senhor beber pinga. Percebi que o soldado não apreciou minhas observações. O senhor sabe que o soldado alemão não pode beber? O soldado olhou-me e disse, graças a Deus, sou brasileiro. 16 de junho. O José Carlos está melhor. Dei-lhe uma lavagem de alho e um chá de hortelã. Eu zombei do remédio da mulher, mas fui obrigada a dar-lhe. Porque atualmente a gente se arranja como pode. Devido ao custo de vida, temos que voltar ao primitivismo. Lavar nas tintas, cozinhar com lenha. Eu escrevia peças e apresentava aos diretores de circo. Eles respondiam-me, é pena você ser preta. Esquecendo eles que eu adoro a minha pele negra e o meu belo cabelo rústico. Eu até acho que o cabelo de preto é mais educado do que o cabelo de branco. Porque o cabelo de preto onde pó e fica é obediente. E o cabelo de branco é só dar um movimento na cabeça e ele já sai do lugar. É indisciplinado. Se é que existem reencarnações, eu quero voltar sempre preta. Um dia um branco disse-me, se os pretos tivessem chegado ao mundo depois dos brancos, aí os brancos podiam protestar com razão. Mas nem o branco nem o preto conhecem sua origem. O branco aqui diz que é superior, mas que a superioridade apresenta o branco. Se o negro bebe pingo, o branco bebe. A enfermidade que atinge o preto atinge o branco. Se o branco sente fome, o negro também. A natureza não seleciona ninguém. 17 de junho Passei a noite assim. Eu despertava e escrevia. Depois eu adormecia novamente. Às cinco da manhã, a Vera começou a vomitar. Eu dei-lhe um calmante. Ela dormiu. Quando a chuva passou, eu aproveitei para sair. Catei um saco de papel. E recebi só doze cruzeiros. Catei uns tomates e um pouco de alho e vim para a casa correndo, porque a Vera está doente. Cheguei a ela e estava dormindo. Com os meus ruídos, ela despertou-se. Disse estar com fome. Fui comprar leite e fiz um mingau para ela. Ela tomou e vomitou um verme. Depois levantou-se e andou um pouco e deitou-se outra vez. Eu fui no seu manual vender uns ferros para anjar dinheiro. Estou nervosa com medo da Vera piorar, porque o dinheiro que eu tenho não dá para pagar médico. Hoje eu estou rezando e pedindo a Deus para a Vera melhorar. Hoje amanheceu chovendo. A Vera ontem pôs dois vermes pela boca. Está com febre. Hoje não vai ter aulas em homenagem ao príncipe do Japão. 19 de junho. A Vera ainda está doente. Ela disse-me que foi a lavagem de alho que eu odeio que ele fez mal. Mas aqui na favela, várias crianças estão atacadas com verme. O José Carlos não quer ir na escola porque está fazendo frio e ele não tem sapato. Mas hoje é dia de exame. Ele foi. Eu fiquei com medo porque o frio está congelando. Mas o que eu ia te fazer? Eu saí e fui catar papel. Fui na dona Julita. Ela estava na filha. Passei na sapataria para pegar o papel. O saco estava pesado. Eu devia carregar o papel em duas viagens. Mas carreguei de uma vez porque queria chegar em casa, porque a Vera estava doente e sozinha. 20 de junho. Dei o leite para a Vera. O que eu sei é que o leite está sendo depressa e está prejudicando a minha minguada bolsa. Deitei a Vera e saí. Eu estava tão nervosa. Eu acho que se eu estivesse no campo de batalha não ia sobrar ninguém com vida. Eu pensava nas roupas por lavar. Na Vera. E se a doença fosse piorar? Eu não posso contar com o pai dela. Ela não conhece a Vera e nem a Vera conhece ele. Tudo na minha vida é fantástico. Pai não conhece filho, filho não conhece pai. Não tinha papéis na rua. E eu queria comprar um par de sapatos para a Vera. Segui catando o papel. Ganhei 41 cruzeiros. Fiquei pensando na Vera e que ia bradar e chorar. Porque ela quando não tem o que calçar fica lamentando que não gosta de ser pobre. Penso se a miséria revolta até as crianças. 21 de junho vestiu José Carlos para ir na escola. Quando eu estava na rua comecei a ficar nervosa. Todos os dias é a mesma luta. Andar igual um judeu errante atrás de dinheiro e o dinheiro que se ganha não dá para nada. Passei no frigorífico. Ganhei uns ossos. Quando eu saí a Vera recomendou-me para trazer os sapatos. Deixei o João brincando com ela. Porque hoje não tem aula para o segundo ano. Percorri várias ruas e não havia papel. Ganhei 30 cruzeiros. Pensei. Já dá para pagar os sapatos de Vera. Mas era sábado e precisava um jardinheiro para o domingo. E Vera já está idealizando o cardápio de domingo. Na Avenida Tiradentes eu ganhei umas folhas de flandres. E fui vender no depósito do Sr. Salvador Zanucci. Na rua Voluntários da Pártia. Eu estava de mal com ele. Mas ele não me fez mal nenhum. Até emprestou-me dinheiro quando eu fiquei doente. Quando eu fiquei doente eu andava até querendo suicidar por falta de recursos. O Sr. Salvador perguntou-me por que foi que eu sumi de lá. Eu fiquei envergonhado com a acolhida tão gentil. Ele deu-me 31 cruzeiros. Fiquei alegre. Saí correndo. Ia comprar os sapatos para Vera. Lembrei que havia deixado a sacola no depósito. Mas o trânsito estava impedido. Consegui atravessar para pegar a sacola. Ele disse-me. Você saiu correndo e esqueceu a sacola. Catei mais um pouco de papel e recebi 10 cruzeiros. Fiquei com 71 cruzeiros. Dei-se 71 para os sapatos. Fiquei com 41. E não ia dar para comprar café, pão, açúcar e arroz e gordura. Pensei nos ossos. Eu ia fazer uma sopa. Tenho um pouco de arroz, um pouco de macarrão. Eu misturo tudo e faço uma sopa. E a Vera, se quiser comer, come. Se não quiser, que se aperte. A época atual não é de ter preferência e nem uso. Cheguei em casa para ver a Vera. Ela estava brincando. Pensei. Ela já está melhor. Ela estava coçando-se com a pele toda irritada. Acho que foi o chá de alho que lhe dei. Jurei que nunca mais dar-lhe remédios indicados por lavandeiras de hospitais. Mostrei-lhe os sapatos. Ela ficou alegre. Ela sorriu e disse-me que está contente comigo e não vai comprar uma mamãe branca. Eu que não sou mentirosa. Que falei que ia comprar os sapatos. E comprei. Que eu tenho palavra. Eu estava tão cansado. Eu queria sair para arranjar mais dinheiro. Mas a canseira dominou-me. Ouvi as crianças gritar que estão dando cartões. Corri com uma flecha. A canseira sumiu. Encontrei o João que já vinha com o cartão acenando na mão. Todos estavam sonhando como se tivessem ganhado um prêmio. Li o cartão. Era para ir buscar um prêmio e uma surpresa para seu filho na rua Java S771. 22 de junho. Deixei o leito há cinco horas. Preparando as crianças para ir na festa da rua Java S. Dei comida para Vera. O João não quis a minha comida. Disse. Eu vou comer lá na festa. A comida de lá deve ser melhor do que a da senhora. Ele não gosta de festa. Mas se ele sabe que vai ter comida. É o primeiro a insistir e faz questão de levar a sacola. Passei na dona Julita para dizer-lhe que nós íamos numa festa. Pensei. Deve ser banquete. Porque São Luiz Rei de França quando convidava o povo para comer. Preparava um banquete. Tomei o monte. O dinheiro não dava. Cheguei lá às duas horas. A fila estava enorme. Podia ter umas três mil pessoas. Quando eles vieram nos convidar os favelados ficaram contentes. Os que não ganhou o cartão ficou chorando dizendo que não tinha sorte. Percebi que o povo da favela gosta de ganhar em esmolas. Puseram umas tábuas na calçada. E forraram com jornadas e puseram os pães em cima. Ouvi uma mulher dizer. Não é ruim ser pobre. Todos usavam roupas humildes. Alguns calçados. Outros descalçados. Apareceu um preto algo gordo e como se fosse decente de elefante. Falava para todos ouvir. Eu não sou o deputado. Sou simplesmente amigo do povo humilde. Comecei a escrever o que observava daquela aglomeração. O senhor Zusa viu-me escrevendo. Porque eu sou alta e estava toda de vermelho. Fui falar e lhe perguntei. Quem é o senhor? Ó gente, eu sou o Zusa. A senhora nunca ouviu falar no Zusa? Pois o Zusa sou eu. Com que finalidade o senhor faria esta festa? Faça esta festa para o povo. Eu vou pôr o senhor no jornal. Você pode me pôr onde você quiser. Não simpatizei com o tal Duda. Falta qualquer coisa naquele homem. Para ele ser um homem completo. Ele, notando a impaciência do povo, dizia. Espera, vocês estão mortos de fome? Vi uma mulher grávida desmaiar. O Zusa deu uns pães para a mulher. E mandou ela erguer os pães para o ar para ser fotografadas. Os carros e os ônibus da CMTC encontrava dificuldades para percorrer as ruas devido às crianças que atravessavam a rua de um lado para o outro. A qualquer instante, eu esperava um atropelamento. Alguns reclamavam. Se eu soubesse que era só pão, eu não vinha. O senhor Zusa mandou dois violeiros tocar e apareceu um palhaço, que é festa sem graça. Era domingo e o povo ficou espantado quando viu os indigentes superlotar o ônibus. Bom retiro. Tivemos sortes. Fomos como um cobrador que aceitava a cotinha que nós dávamos. Uns dava um cruzeiro, outros davam só um passo. Tinha uma mulher com criança que vieram de Santos e ganhou só um pão e um saquinho de bala e uma régua escolar que estava escrito Lembrança do Deputado Paulo Teixeira de Camargo. Tinha uma mulher que gastou vinte cruzeiros nas conduções e não ganharam nada. Onde estava a fila? Estava frio por estar na sombra. Eu saí da fila e passei para o outro lado, devido a ter bajulado inconscientemente o senhor Zusa. Ele deu-meu vários pães. Contei até seis. Depois parei e pedi a Deus para ele não dar-me mais pães. Ouvi várias mulheres lhe rogando praga. Tivemos sorte ao voltar. Era o mesmo condutor. Eu estava com cinco crianças e eu seis. Por isso eu fui obrigada a suplicar ao condutor que deixassemos voltar por três cruzeiros. Era o único dinheiro que eu tinha. A Vera ficou com os pés inchados de tanto andar. Quando eu cheguei na favela, vi as mulheres rogando praga no Zusa. As mulheres que já estavam com crianças não ganharam pão. Pra que não entrar no meio do povo que diziam. Vamos pegar alguns pães para não perder a viagem. Encontrei o senhor Alexandre brigando com o Vicente por causa de um metro que ele emprestou-lhe. Era seis horas quando apareceu um carro. Era um senhor que havia casado e veio nos dar os sanduíches que sobrou. Eu ganhei alguns. Depois os favelados invadiram o carro. Os moços foram embora e eu disse que iam jogar os sanduíches no lixo. Que a gente de favela são estúpidos e quadrúpedes que estão precisando de ferraduras. 23 de junho. Passei no açougue para comprar meio quilo de carne para bife. Os preços eram 24 e 28. Fiquei nervosa com a diferença de preços. O açougueiro me explicou que o filé é mais caro. Pensei na desventura da vaca, a escravo do homem. Que passa a existência no mato, se alimenta com vegetais, gosta de sal, mas o homem não dá porque custa caro. Depois de morte é dividida, tabelada e selecionada. E morre quando o homem quer. Em vida dá dinheiro ao homem. E morte enriquece o homem. Enfim, o mundo é como o branco quer. Eu não sou branca. Nem não tenho nada com essas desorganizações. Quando cheguei na favela, os meninos estavam brincando. Perguntei-lhe se havia brigado com eles. Responderam-me que só a Baiana, uma vizinha que tem três filhos, e que a Leila brigou com o Arnaldo e queria jogar a sua filha recém-nascida dentro do rio Tietê. E foram brigando até o Albuá do Porto. E a Leila jogou a criança no chão. A criança tem dois meses. As mulheres queriam ir chamar a polícia para levar a menina no juizado. Eu estava cansada. Deitei. Não tive coragem nem de trocar roupa. 24 de junho. Quando cheguei na favela, encontrei com a Vera que estava na rua. Ela já sabe contar tudo o que presencia. Disse-me que a polícia tinha vindo avisar que a mãe do paredão tinha morrido. Ele era muito boa. Só que bebia muito. Eu estava fazendo almoço quando a Vera veio dizer-me que havia briga na favela. Fui ver. Era Maria Matias, que estava dando seu espetáculo histérico. Espetáculo da idade crítica. Só as mulheres e os médicos é quem vai entender o que eu disse. Os favelados todos os anos fazem fogueiras. Mas em vez de arranjar lenha, roubam uns dos outros. Entram nos quintais e carregam as madeiras dos outros favelados. Eu tinha um caibro. Eles levaram para queimar. Não sei por que os favelados são tão nocivos. Além deles não ter qualidades, ainda surgem os maus elementos que mesclam-se com eles. Quem vem perturbar é o Chico, o Bombril e o Valdemar. O Valdemar levanta de manhã e vem para a favela. Por que este homem não vai trabalhar? Ele gosta de mim. Eu gosto imensamente da mãe dele. Mas a dona Parísida disse-me que foi nós os favelados que detrupamos o seu filho. Mas os homens da favela, alguns vão trabalhar. Outros, quando não trabalham, ficam na favela. Ninguém chama o Valdemar aqui. É que ele já nasceu com espírito inferior. Se a gente pudesse escrever sempre elogiando... Se eu escrever que Valdemar é bom elemento quando alguém lhe conhece, não vai comprovar o que eu escrevi. Eu sentei ao redor da fogueira. O Joaquim e sua esposa, Pitita, brigaram. Pobre Joaquim. Demonstrou tolerância para não desfazer o lar. 25 de junho. Fiz o café e vesti eles para ir na escola. Pus o feijão no fogo. Vesti a Vera e saímos. O João estava brincando. Quando me viu, correu. E o José Carlos assustou-os quando ouviu a minha voz. Vi uma perua do governo do estado. Serviço de saúde que vinha recolher as fezes. O jornal disse que há 160 casos positivos aqui na favela. Será que eles vão dar remédios? A maioria dos favelados não há de poder comprar. Eu não fiz o exame. Fui catar o papel. Guiei em só 25 cruzeiras. É que agora tem um homem que cata na minha zona. Mas eu não brigo por isso. Porque daqui uns dias ele desiste. O homem já está dizendo que aquilo ganha não dá nem para pinga. Que é melhor pedir esmola. Passei na fábrica e catei uns tomates. O gerente quando vê repreende. Mas quem é pobre deve fingir que não ouve. Quando cheguei na favela aviso uma salada para os meninos. Ouvi as crianças dizendo que estavam brigando. Fui ver. Era Nair e Mary. A Nair é branca. A Mary é preta. Já faz tempo que Mary anda prometendo que vai bater na Nair. A Mary é temida porque anda com gilete. Ela foi bater na Nair e apanhou. A Nair rasgou-lhe as roupas deixando-lhe nua. Que gargalhada sonora. Que espetáculo apreciadíssimo para o favelado que aprecia profundamente tudo que é pornográfico. As crianças sorri e batem palmas como se estivessem aplaudindo. Depois as crianças se dividem em grupos e ficam comentando. Eu vi, eu não vi, eu queria ver. Atualmente as crianças não são mais emocionadas quando vê uma mulher nua. Já estão habituadas. As crianças já acham que as mulheres e os corpos são iguais. A diferença é a cor. Os meus filhos vêm perguntar-me por que o corpo da mulher tem isto ou aquilo. Eu fijo que não compreendo essas perguntas incômodas. Eles dizem. A mamãe é boba. Ela não compreende nada. 26 de junho. Houve uns boatos que os fiscais vieram requerer que os favelados desocupem o terreno do estado onde eles fizeram barracões sem ordem. Várias pessoas que tinham barracões aqui na favela transferiram para o terreno do estado porque lá dentro chove não há lama. Eles disseram que vão construir um parque infantil. O que eu acho esquisito é que o terreno tinha alvenaria e foi desapropriado. E agora o Zé Povinho está construindo barraco. 27 de junho. Hoje a Leila está embriagada. E eu fico pensando como é que uma mulher que tem duas filhas em idade terna... Tem... Temra... Desculpe. Pode embriagar-se até ficar inconsciente. Dois homens vieram trazê-la nos braços. Esse é ela rolar na cama e esmagar a recém-nascida. O que eu acho interessante é que quando alguém entra num bar ou em pório logo aparece um que oferece pinha. Por que não oferece um quilo de arroz, feijão, doce, etc? Tem pessoas aqui na favela que dizem que eu quero ser muita coisa por não beber. Eu sou sozinha. Tenho três filhas. Se eu viciar no álcool, os meus filhos não irão respeitar-me. Escrevendo isto eu estou comentando uma tolice. Eu não tenho que dar satisfações a ninguém. Para concluir que eu não bebo porque não gosto. E acabou-se. Eu prefiro empregar o meu dinheiro em livros do que no álcool. Se você achar que eu gosto, estou agindo acertadamente e peço-te para dizer. Muito bem, Carolina. 28 de junho. Hoje à noite vai ter uma corrida aqui na favela. A corrida é promovida pelo Rubro Negro. Tipo corrida São Silvestre. Compraram pinga para fazer quentão. Quentão para os adultos e batata doce para as crianças. Fizeram uma fogueira. Puseram quatro luzes na praça. Estou aguardando a corrida para ver quem vai vencer. Para o primeiro colocado, o prêmio é uma medalha. E uma garrafa de vinho e doce para o segundo. E para o último, ovos podres e uma vela. O trajeto é da favela até a igreja do Paris. O único que está alcoolizado é o Valdenwein. Há decência na favela. Na favela tem muitas crianças. As crianças são sempre em maior número. Um casal tem oito filhos. Outro tem seis. E daí por diante. O senhor Alfredo fez um baile. Está tocando vitrola. Dança só os nortistas porque os paulistas se aborrecem de ouvir e dançar. Pisa no fuló. Aproveitei enquanto o povo dança para pegar água. Arrumei a cozinha e fui para a fogueira. Quando faltava dez para nove, iniciaram a corrida. Enquanto eu aguardava o retorno dos corredores, fiquei passeando. A dona Aida Cardoso fez essa fogueira. Eu disse que no centro da cidade não fazem fogueiras. Uma senhora respondeu-me que na cidade a fogueira é de outra forma. Retornam aos corredores. O primeiro colocado é o Joaquim. Quando foi para premiar o terceiro colocado, o Armin, que era o juiz, encontrou dificuldades. Porque havia dois homens que diziam ter chegado em primeiro lugar. E as mulheres entraram como juiz. E exaltaram tanto que o Armin acabou premiando os designados pelas mulheres atrabliarias. Desculpe. Atrabliarias. Que promina. Se viram quentão e vinham. Eu bebi duas xícaras. Fiquei alegre. Dancei com o senhor Benedita. E com o Armin. Quando eu percebi que o álcool estava desviando o meu senso, eu fui deitar. Antes de deitar, dei uma surra no João. Porque ele estava sendo muito mal criado. Esqueci de citar que quando eu estava esquentando o fogo, as mulheres começaram a falar que haviam visto o retrato do Zusa no jornal. E estavam alegres. Percebi que o senhor Zusa, com a festa que fez, propôs ao invés de atrair amigos, atraiu inimigos. Eis o que estava escrito no jornal do dia 26 de junho de 1958. Zusa, pai de santo em Cana. Zusa está em casa desde ontem, pois ele, que se chama na realidade José Onofre, e tem uma aparência realmente imponente, mantinha para lucros extraordinários uma tenda de um bando no Bom Retiro. A tenda é de pai Miguel Xangô. É também diretor de uma indústria de cadeiras suspeitas de irregularidades na delegacia de costumes. Zusa, foto, foi autuado em flagrante. Eu disse ao Zusa que ele ia sair no jornal. E eu ouvi dizer que o Zusa era malungro. Mas foi a praga das mães que gastaram dinheiro e não ganharam nada que pegou igual ao visgo. 29 de junho. Na igreja eu ganhei 2kg de macarrão, balas e biscoito. Comprei 3 sanduíches para os meninos. Quando eu retornava para a favela, encontrei com o Sr. Aldo. Quando eu cheguei na favela, estava organizando uma coisa só para mulheres. Na rua A. Tem um baile. Depois que a favela superlotou-se de nortistas, tem mais intriga, mais polêmicas e mais distrações. A favela ficou quente igual a pimenta. Fiquei na rua até as 9 horas para prestar atenção nos movimentos da favela para ver como é que o povo age à noite. Eu já ia retirando quando surgiu a Florenciana e o Benedito. A Florenciana, a morta de fome. Vinha reclamando que sua filha Vilma não havia ganhado nada e havia participado da corrida. Precisava uma medalha. Quem chegou em primeiro lugar foi Iracema. E Florenciana é preta. Mas é tão diferente dos pretos por ser muito ambiciosa. Tudo que ela faz é visando o lucro. Que se ela fosse dona de um notadouro, havia de comer os chifres e os cascos dos bois. Que descontentamento na corrida das mulheres. Todas queriam ser classificadas. Eu só fico olhando. Não interfirme porque não gosto de polêmica. A dona Rosa, que aluga a barra coisa aqui na favela, é arrancada. Arranca couro. Veio dizer o senhor Francisco para arranjar-lhe 4 mil cruzeiros. Que ela está com prestações dos terrenos. E esse dinheiro, já dei, não pode ser incluído na venda do barraco? Não, não pode. Esse dinheiro fica para pagar o aluguel. Foi a resposta do dona Rosa para o senhor Francisco. Pobre senhor Francisco. Ele está doente na caixa de aposentadoria e paga 700 por mês de aluguel. E 100 de luz. E sustenta 4 pessoas. Eu vou deitar. Creio que já é uma da manhã. Creio que... Quando eu ia deitar, eu vi uns rumores que na rua A, os baianos estavam brigando. Fui ver. É que o Sérgio havia feito um baile, e os nortistas haviam feito outro. Estavam dançando com a porta fechada. E a mulher do show foi dançar no baile dos nortistas. Mas ela dançava com os bonitinhos. Nenhum pernambucano convidou-lhe para dançar com ele. Mas não quis dançar. Olhou o pernambucano minuciosamente, e não quis dançar com ele. O pernambucano, quando se viu preterido, enfureceu-se. Arrancou a peixeira da senda, e investiu na mulher do show. A única coisa que eu vejo de coelho com rapidez são os ratos e coelhos, e os relâmpagos. Mas a mulher do show, quando viu a peixeira na sua direção, suplantou o relâmpago. O povo arrebateu-lhe a peixeira. O pernambucano saiu correndo, fungando e brandando. Hoje eu te mato, hoje corre sangue na favela. Veio correndo para a rua B, e arrancou um pau da cerca do senhor Antônio Venâncio, e voltou para a rua A. Quando chegou na casa do show, e brandava. Sai para fora, sai para fora, biscate vagabunda. Deu-se uma confusão tremenda. Os nortistas falavam, e eu não entendia nada. Se eles forem assim, o norte deve ser horroroso. E naquela confusão, a mulher do show desapareceu igual fumaça. Outra coisa que eu observei hoje, noite de São Pedro, o que eu observei na favela, e não está certo é isto. Tem um soldado vulgo Taubaté. É o predileto de algumas mulheres aqui na favela. Ela passa as noites aqui. O soldado é turbulento. Que bom se o tenente retirasse este soldado da favela. Qualquer coisa que ele é, para ele, é tiro. Já feriu dois na favela. Na rua B, na casa do extinto senhor Sebastião Gonçalves, fizeram uma fogueira. Eu fiquei sem sono, porque não posso beber álcool. Eu bebi quentão. Apareceu R.P. 44. Eu segui os guardas, como eu já expliquei. Os notícias falavam o tanto que ninguém compreendia. Os guardas foram... Eu saí na rua A e fui para a rua B. Sentei perto da fogueira. Todos falavam. A conversa não se interessava. Mas eu fiquei. Falavam nas brigas. No jogo de futebol da Suíça. E na pretensão do homem ir na lua. Uns diziam que o homem vai. Outros diziam que não vai. E eu, quando ouvi o vai não vai, já fiquei pensando numa briga. Porque aqui na favela tudo inicia bem e termina com brigas. Fiquei esperando a portuguesa de desporto soltar os foguetes. Porque se eu deitasse antes, tinha que despertar com os foguetes. Uma senhora que esquentava fogo disse-me que a Angelina Preta bateu no seu filho Ergemina. De oito anos e não quer que ele passe na rua A para pegar água. 30 de junho. Fiz café e fui buscar água. Ouvi um grito. Fui ver o que era. Era Odete brigando com seu companheiro. Ela dizia, Dona Carolina, vai chamar a polícia. Eu lhe aconselhava a ficar quieta. Odete, você está grávida. Eles estavam atracados. Eu já estou na favela há 11 anos e tenho nojo de presenciar estas cenas. A Odete estava sem minua com os reios à mostra. Eles brigaram sem saber por que é que estavam brigando. As vizinhas contou-me que a Odete jogou água fervendo no rosto de seu companheiro. Hoje vários homens não foram trabalhar. Coisa de segundas-feiras. Parece que eles já estão cansados de trabalhar. 1 de julho. Eu percebo que se este diário for publicado vai magoar muita gente. Tem pessoa que quando me vê passarem saem da janela ou fecham as portas. Estes gestos não me ofendem. Eu até gosto porque não preciso parar para conversar. Quando passei perto da fábrica vi vários tomates. Ia pegar quando vi o gerente. Não aproximei porque ele não gosta que pegue. Quando descarregaram os caminhos os tomates caem no solo e quando os caminhões saem as mágoas. Mas a humanidade é assim. Prefere estragar do que deixar seus semelhantes aproveitar. Quando ele afastou-se eu fui pegar os tomates. Depois fui catar mais papel. Encontrei o Sansão. O carteiro. Ele ainda não cortou os cabelos. Ele estava com os olhos vermelhos. Pensei. Será que ele chorou? Ou está com vontade de fumar ou está com fome? Coisas tão comuns aqui no Brasil. Fitei o seu uniforme descorado. O Sr. Kubitschek que aprecia pompas devia dar outros uniformes para os carteiros. Ele olhou-me com o meu saco de papel. Percebi que ele confia em mim. As pessoas sem apoio igual ao carteiro quando encontram alguém que condói-se deles reanimam o espírito. Eu não gosto do Kubitschek. O homem que tem um nome esquisito que o povo sabe falar mas não sabe escrever. O baiano esposo de Dona Zefa é o meu vizinho. E veio queixar-se que o José Carlos lhe aborrece. O que eu sei é que com tantos baianos na favela os favelados veteranos estão mudando-se. Eles querem ser superior pela força. Para ficar livre deles os favelados fazerem um sacrifício e compram o terreno e zarcam-se. Eu disse-lhes. Teus filhos também aborrecem-me. Abre as minhas gavetas e o que eles encontram carregam. Eu não sabia disso. Eu nem ia responder porque não faço reclamações daqui de crianças. Porque eu gosto das crianças. Aqui reside uma notícia que é costureira. Eu gostava muito dela. Ele favorecia no que podia. Um dia o meu filho José Carlos estava brincando perto da casa dela e ela jogou-lhe água. No outro dia vi um caminhão jogar abacaxi podre aqui na favela e eu perguntei a ela por que havia jogado água no meu filho. Eu joguei fria. Mas se ele me aborrecer outra vez eu quero jogar água quente. Com soda para ele não enxergar mais e não aborrecer mais ninguém. A minha simpatia pela Dona Chiquinha arrefeceu. No outro dia a Dona Chiquinha veio perguntar se eu queria brigar com ela que ela ia buscar a peixeira. Não lhe dei confiança. Eu estava escrevendo quando eu vi o meu vizinho Antônio Nascimento repreendendo o meu filho José Carlos. Ele anda dizendo que vai bater no menino. Se fosse uma repreensão justa. Mas a dela é em... Onde é que já se viu? Um homem de 48 anos desafiara uma criança de 9 anos para brigar. Mas o Antônio Nascimento nasceu com as ideias ao avesso. A filha de Dirce morreu. Era duas gêmeas. Atualmente ela tem tido partos duplos. O ano passado morreu o casal de gêmeas. O menino num dia e a menina no outro. E agora fenece outro. Quando morre alguém aqui na favela, os malandros saem pelas ruas pedindo esmolas para sepultar os que falecem. Embolsam dinheiro e gastam na bebida. Os favelados estão comentando o retorno dos jogadores. 4 de julho. Quando passava na rua Eduardo Chaves, uma senhora chamou-me. E deu-me umas panelas de alumínio. Papéis e um quilo de carne assada com batatas. Creio que ela deu-me a carne por causa da Vera. Que disse-lhe que gostaria de levar o seu berço para o mercado e morar lá. Porque ela tem muitas coisas boas para comer. Que ela gosta de carne e quer casar com açougueiro. Já percebi que minha filha é revoltada. Ela tem pavor de morar na favela. Um dia apareceu aqui na favela uma preta que disse chamar Vitória. Veio com um menino com o nome César. A preta disse-me que era empregada da Dona Mara. Que dança na Boite Oasis, na Rua 7 de Abril. Parei em emprestar-lhe um caderno de poesia e ir procurá-la na Avenida São João. A preta disse-me que quando estava estudando música no Conservatório Dramático Musical, quem indicou o meu barraco para a preta foi a Florenciana. Ela deu-me este endereço, Avenida São João 190, 82 andar, apartamento 23. O que me deixou preocupada foi o prédio ter 82 andar. Ainda não li que São Paulo tem prédio tão elevado assim. Depois pensei, eu não saio do quarto de despejo. O que posso saber? O que se passa na sala de visita? Com a insistência da Florencia, eu emprestei. Quando fui na cidade procurar o número 190, não a encontrei. Fui na Boite Oasis procurar a Dona Mara para saber como é que eu localizar sua empregada ordinária. Enfirmou-me que a Dona Mara frequenta a Boite e que chegava a 1 da manhã. Deixei uma carta para a Dona Mara e não obtive a resposta. Mas o dia que eu encontrar essa tal Vitória, ela vai apanhar. Ensaboei as roupas. Depois fui acabar de lavar na lagoa. O Serviço de Saúde no Estado disse que a água da lagoa transmite as doenças caramuzo. Vieram nos revelar o que ignorávamos. Mas não soluciona a deficiência da água. A Dona Mara está triste porque ela alugou o barracão da Dona Rosa. E ela quer vender o barracão. Quer 4 mil. E o seu esposo tem dinheiro. E a Dona Rosa não lhe cumprimenta. Eu nunca vi uma pessoa tão ambiciosa assim. Ainda se fosse só ambição, mas a inveja é só sombra. Quando eu ganhei a minha saia vermelha, ela ficou furiosa. Dizia. Só eu que não ganho nada. Agora ela faz outro barracão e alugou o outro que ela residia. É o que está residindo ao Sr. Francisco. Quando os meus filhos eram menores, eu deixava eles fechados e saía para cater papel. Um dia eu cheguei e encontrei o João chorando. Ele disse-me. Sabe, mamãe, a Dona Rosa me jogou bosta no rosto. Eu acendi o fogo, esquentei a água e lavei as crianças. Fiquei horrorizada com a maldade da Dona Rosa. Ela sabe que aqui na favela não pode alugar barracão. Mas ela aluga. É a pior senhoria que eu já vi na vida. Por que será que o pobre não tem dó do outro pobre? 5 de julho. O freio Luiz hoje nos visitou com seu carro capela. Nos disse que vai ensinar o catecismo para as crianças para fazer a primeira comunhão. E aos sábados vem nos ensinar a conhecer os trechos bíblicos. Ela é órfã de pai. Quando o pai estava doente, a mãe deixou-as. São três filhas. A mãe da Neide é uma desalmada. Não prestou para tratar do esposo enfermo e nem para crer as filhas que ficaram aos cuidados dos avós. Esquentei o arroz e os peixes e dei para os filhos. Depois fui catar lenha. Parece que eu vim ao mundo predestinado a catar. Só não cato a felicidade. Estendi as roupas para coarar. Ao meu lado estava a mulher do nortista que dormia com a mulher de xó. Estava nervosa e falava muito. Parece que tem a língua elétrica. Parecia o Carlos Lacerda quando falava do Getúlio. Dizia que era ela quem lavava as roupas da mulher de xó. E o seu esposo é quem lhe dava dinheiro para lhe pagar. É cinco e meia. O Frei Luiz está chegando para passar o cinema aqui na favela. Já puseram a tela e os favelados estão presentes. As pessoas da alvenaria que residem perto da favela dizem que não sabem como é que as pessoas de cultura dão atenção ao povo da favela. As crianças da favela brandam quando iniciaram o cinema, representando trechos da bíblia. No nascimento de Cristo chegou o carro-capela com o Frei Luiz, um vigiário que é útil aos favelados. Quando passava uma tela, o Frei explicava. Quando passou os reis magos, o Frei explicou que a dominação magos é porque eles liam a sorte das pessoas nas estrelas. Esse alguém sabia o nome dos reis magos, que é muito conhecido e chamava Baltazar. E o outro Pelé, respondeu um moleque. Todos riram. Chegou o caminhão com os jogadores na hora que o padre estava rezando. Resume tomar parte do coro. Os meus filhos chegaram do cinema e eu fui dar ao juntar para eles. A Vera estava contente e contava as travessuras de José Carlos. O João perdeu os onze cruzeiros que eu dei para ir no Rialto. Ele levava o dinheiro na carteira e foi com os meninos da favela. E alguns deles já sabem bater carteira. 7 de Julho Fui na Dona Joana. Ela deu-me pães. Passei na fábrica para ver se tinha tomates. Havia muitas lenhas. Eu ia pegar uns pedaços quando ouviu um preto dizer para eu não mexer nas lenhas que ele ia bater-me. Eu disse para bater que eu não tenho medo. Ele estava pondo as lenhas dentro do caminhão. Olhou-me com desprezo e disse-me Maloqueira Por que ser de maloca é que você não deve mexer comigo? Eu estou habituado a tudo. A roubar, brigar e beber. Eu passo quinze dias em casa e quinze dias na prisão. Já fui sentenciado em Santos. Ele fez menção de agredir-me. E eu disse-lhe Eu sou da favela de Canidé. Sei cortar de gilete na valha e estou aprendendo a manejar a peixeira. Um nordestino está me dando aulas. Se vai me bater, pode ver. Comecei a palpar os bolsos. Onde será que estava a minha navalha? Hoje o senhor fica só com uma orelha. Quando eu bebo umas pingas, fico meio louca. Na favela é assim. Tudo que aparece por lá, nós batemos e roubamos o dinheiro e tudo que tiver no bolso. O preto ficou quieto. Eu vim embora. Quando ninguém nos insulta, é só falar que é da favela e pronto. Nos deixa em paz. Percebe que nós da favela somos temidos. Eu desafiei o preto porque sabia que ele não ia vir. Eu não gosto de briga. Quando eu voltava, encontrei com o Nelson, Davi o Guilhermina. Disse algo que eu não gostei. Fingi que não compreendi o que ele dizia. Mas você é tão inteligente e não compreende porque é que eu ando atrás de você? Quando eu cheguei na favela, os meus filhos não estavam. Gritei. Não apareceu ninguém. Fui no senhor Eduardo e comprei meio litro de óleo e dezesseis de linguiça. Encontrei o dinheiro que o João recebeu quando vendeu os ferros. Quarenta e seis com vinte, sessenta e seis. Quando eu voltava, fiquei olhando os homens da favela. A maioria não trabalha segundas-feiras. Fui no senhor Manuel vender os ferros que eu achei pelas ruas e ver se viu os meus filhos. Quando eu ia chegando no senhor Manuel, vi o João que retornava. Disse-me que catou umas latas e ganhou quatro. Perguntei-lhe pela Vera. Disse-me que a deixou em casa e que ela estava com José Carlos. Quando eu retornava, ouvia a voz da Vera e ela dizia. José Carlos, olha a mamãe. Veio correndo em meia direção. Disse que ela e o José tinham ido perdidos molas. Ela estava com um saco nas costas. Eu vinha na frente e dizia que ele devia era fazer lição. Eu precisava ir na cidade. Enquanto eu vestia, ouvia a voz do Durvalino que discutia com um bebo desconhecido por ali. Começou a surgir as mulheres. Elas não perdem essas funções. Passam horas e horas contemplando. Não lembram de nada. Se deixou o panelo no fogo. A briga para elas é tão importante quanto as touradas de Madrid para os espanhóis. Viu o Durvalino agredindo o bêbado e tentando enforcá-lo. O bêbado não tinha forças para reagir. O Arminho e os outros retiraram as mãos do Durvalino do pescoço do bedo e levaram ele para o outro lado do rio. E o Durvalino ficou comentando o seu feito. Fui trocar o meu título de eleitor. Quando eu cheguei na rua, seminário, fui tirar fotografias no Fotulara, 60. Enquanto eu esperava as fotografias, eu conversava com as pessoas presentes. Todas agradáveis. Recebi as fotografias e fui para a fila. Conversei com uma senhora que o seu esposo é funcionário da prefeitura. E quis saber em quem eu ia votar. Disse-lhe que eu vou votar no doutor Aldemar. Deixei o tribunal e tomei o bonde. Quando desci no ponto final, fui no açougue comprar carne moída. Passei na Coap e comprei meio quilo de arroz. Perguntei à jornaleira se ela tem título de eleitora. Eu pensava nos filhos que devia estar com fome. A Vera começou a pedir comida. Esquentei-lhe e dei. O João juntou e o José Carlos também. Contou-me que o cunhado da dona aparecida havia chegado na assistência, que foi atropelado, que estava engessada. Quando eu vou na cidade, tenho a impressão que estou no paraíso. Acho sublime ver aquelas mulheres e crianças tão bem vestidas, tão diferentes da favela. As casas com seus vasos de flores e cores variadas. Aquelas paisagens há de encantar os olhos dos visitantes de São Paulo, que ignoram que a cidade mais afamada da América do Sul está enferma, com suas úlceras as favelas. 8 de julho Eu estava indisposta. Deitei cedo. Despertei com a albazarra que fazia na rua. Não dava para compreender o que diziam, porque todos falavam ao mesmo tempo e eram muitas vozes reunidas. Vozes de todos os tipos. Eu queria levantar para pedir que deixasse o povo dormir, mas percebi que ia perder tempo. Eles já estavam apolizados. A Leila deu o seu show. E os seus gritos não deixou os vizinhos dormir. Às 4 horas comecei a escrever. Quando eu desperto, custo adormecer. Fico pensando na vida atribulada e pensando nas palavras de Frei Luiz, que nos diz para sermos humildes. Penso, se o Frei Luiz fosse casado e tivesse filhos e ganhasse salário mínimo, aí eu ia ver se o Frei Luiz era humilde. Diz que Deus dá valor só aos que sofrem com resignação. Se o Frei vive os seus filhos comendo gêneros deteriorados comidos pelos corvos e ratos, haveria de revoltar-se, porque a revolta surge nas agruras. Mandei o João comprar 10 de queijo. Ele encontrou-se com o Aldo Alberto e disse-lhe para ele vir falar comigo. É que eu ganhei umas tábuas e vou fazer um quartinho para eu escrever e guardar os meus livros. Eu saí e fui catar papel. Pouco papel nas ruas, porque outro coitado também está catando papel. Ele vende o papel e compra pinga e bebe. Depois senta e chora em silêncio. Eu estava com tanto sono que não podia andar. A dona Anitta deu-me doces e ganhei só 23. Quando cheguei na favela, o João estava lendo gibi. Esquentei a comida e dei-lhes. O barulho noturno que eu ouvi, as mulheres estavam comentando que os homens beberam 14 litros de pinga. E a Leilé insultou um jovem e ele espancou-a. Ele jogou no solo e deu um pontapé no rosto. O ato é selvagem, mas a Leila quando bebe irrita as pessoas. Ela já apanhou até do chiclé, um preto bom que reside aqui na favela. Ela não queria espancá-la. Mas ela classificou-lhe demais. Ele deu-lhe tanto que até arrancou-lhe dois dentes. E por isso, o apelido dele aqui na favela é dentista. A Leila ficou com o rosto tão inchado que foi preciso tomar penicilina. Hoje é dia das choronas. Aqui reside uma nortista que quando bebe, torra a paciência. O filho da nortista arranjou uma namorada. Uma mulher que pode ser sua avó. A futura esposa veio residir com a sua mãe. Quando a velha bebe, fica aborrecendo e discutem. E a velha não lhes dava sossego. Ele fugiu com a mulher e a velha está chorando. Quero o retorno do filho. É cinco horas. José Carlos chegou. Vou trocá-lo para ir à casa Guaveia comprar um par de sapatos para ele. Na casa Guaveia, escolheu o sapato 159. O senhor Guaveia deixou por 150. Ele está contente. E olha as pessoas que passam para ver se estão notando seus sapatos novos. Quando eu cheguei na favela, encontrei com o senhor Francisco. Ele emprestou minha carrocinha e eu fui buscar as tábuas. Levei a velha dentro da carrocinha. O José Carlos de Uninho. Para ir foi fácil. A carrocinha deslizava no asfalto como se fosse automática. Coloquei as madeiras de vários modos. A hora ficava adianteira, a hora traseira. Percebi que precisava trazer em duas vezes. O que é preciso fazer, eu faço sem achar que é sacrifício. Na rua Guaveia, com a canindé, tem muita lama e eu encontrei dificuldades porque eu estava descalço e os meus pés deslizavam na lama. Não havia possibilidade de firmar os pés. Eu escorregava. Apareceu um senhor e empurrou a carrocinha para mim. Disse-me para eu ajeitar as tábuas. Agradeci e segui. No ponto do bonde, as tábuas escorregaram da carrocinha. E o José Carlos, vendo da minha luta, disse-me. Por que a senhora não casou-se? Agora a senhora tinha um homem para ajudar. Dei graças a Deus quando eu cheguei na favela. Uma senhora estava esperando-me. Disse-me que o João havia machucado a sua filha. Ela disse-me que o meu filho tentou violentar a sua filha de dois anos. E que ela ia dar parte no juiz. Se ele fez isto, quem há de interná-lo? Sou eu. Chorei. Deitei o José Carlos e saí com o João. Fui no juizado para saber se havia possibilidade de interná-lo. Preciso retirá-lo da rua, porque agora tudo que aparecer e mal vão dizer foi ele. No juizado, o doutor que estava de plantão disse-me para eu voltar dia 10, que dia 9 era feriado. No ponto do bonde, o João plantou-se na porta da pastelaria e eu sentei para descansar um pouco. Quando cheguei na favela era meia-noite. Eu estava nervosa. 9 de julho. Tive sonhos agitados. Eu estava tão nervosa que se eu estivesse, asas eu voaria para o deserto ou para o sertão. Tem área que eu revolto comigo por ter iludido com os homens e arranjado estes filhos. Quando eu estava preparando-me para sair, a dona Alice veio dizer que dois meninos do juiz estavam vagando aqui na favela. Fui ver. Estavam com roupas amarelas, descalços e sem camisa. Só com aquele blusão em cima da pele. Eles estavam desorientados. Perguntei se eles queriam café. Responderam que não. Eu entrei e fui preparar para sair para a rua. O José Carlos acompanhou os meninos. Depois veio perguntar-me se eu podia arranjar umas roupas para os meninos. Vá chamá-los. Ele foi e voltou com os meninos. Um era alto, mulato, claro. Um rosto feio, um narigão e o outro era branco, bonito. Contaram-me os horrores do juizado, que passam fome e frio, que apanham interruptamente. Perguntaram se eu podia arranjar-lhe umas camisas. Dei-lhe as camisas e as calças. Perguntei-lhes os nomes. O mulato é Antônio e o branco é Nelson. Perguntei-lhes se sabiam ler. Responderam que sim. Dei-lhes café. Falaram que residem na Jula Maria e que tem mãe. Aconselharam meus filhos para ser bons para mim. Que os filhos estão melhor com as mães. Que a coisa melhor do mundo é a mãe. Eles pegaram as roupas que eu li deles. A calça do Nelson tinha tantos remendos que podia pesar 3 quilos. Quando eles saíram, olharam o número do meu barracão e pediam para eu não internar o João que a comida é deficiente. Que eles eram obrigados a lavar luz. Que se uma criança jogar fora o resto da comida do lixo, que eles obrigam a criança a catar e comer. Meus filhos ficaram horrorizados com a narração dos fugitivos. Decidi não internar o João porque ele tem apetite. O que eu observei é que eles queriam livrar-se das roupas amarelas. Os meninos perguntaram o meu nome e dissairam sorrindo para mim. Penso, por que será que os meninos que saem do juizado vêm difamando a organização? Percebi que o juizado, as crianças degrada a moral. Os juízes não têm capacidade para formar o caráter das crianças. O que é que lhes falta? Interesse pelos infelizes ou verba do estável? Em 1952 eu procurava ingressar na Veracruz e fui no juizado falar com o doutor Nascimento se havia a possibilidade de internar os meus filhos. Ele disse-me que se os meus filhos fossem para o asilo que iam sair ladrões. Fiquei horrorizado ouvindo um juiz dizer isto. Quando existia a saudosa rua Itaboca. Eu digo saudosa porque vejo tantos homens lamentando a extinção da zona do Meritrício. Quando eu ia lá e via as mulheres mais nojentas e perguntava Onde vocês foram criadas? No abrigo dos menores. Vocês sabem ler? Não, por que? Você é padre? Eu parava a interrogação. Elas não sabiam ler, nem cuidar de uma casa. A única coisa que elas conhecem minuciosamente e podem lecionar e dar diplomas é pornografia. Pobres órfãos do juiz. Fico até papel. Estava indisposto. O povo da rua percebe quando eu estou triste. Ganhei 36. Não conversei com ninguém. Estou sem ação com a vida. Começo a achar a minha vida insípida. Desculpa. E longa demais. Hoje o sol nunca saiu. O dia está triste, igual a minha alma. Deixei o João fechado estudando. Disse-lhe que o homem que erra está vacinado na opinião pública. O que eu observo é que os que vivem aqui na favela não podem esperar boas coisas deste ambiente. São os adultos que contribuem para delinquir os menores. Temos os professores de escândalos. A Leila, a Meiri, a Zefa, a Pitita, a Deolinda. Quando eu cheguei na favela, encontrei com um nortista que estava com uma peixeira procurando meu filho. Quando me viu, não disse nada. Mas eu conversei com ele. Ouvi as mulheres do depósito dizer que o senhor João da Rua do Porto faleceu e que ficou dois dias aguardando recursos para ser sepultado. Eu ia vê-lo. Mas comecei a sentir-lhe indisposição e resolvi deitar um pouco. Já faz uns dois anos que eu não deito durante o dia. Penso no senhor João, que já há tempos estava doente. Paralisia. Ele diz que queria morrer porque não apreciava ser sustentado pela esposa. Que a vida sem doença já é dura de conduzir. A sua esposa Angelina é quem trabalha para os dois. Ela tinha um auxílio dos Vicentinas. Mas fizeram tanta intriga e as Vicentinas deixou-os de auxiliá-la. Injustiça. Eu dormi um pouco. Depois comecei a escrever. A Dona Lícia me deu um prato de sopa. O dia que eu mudar da favela vou acender uma vela para São Sebastião. Ouça a Deolinda brigar com seu esposo. Eles eram amaciados e as Vicentinas as conselhou-os a casar. Ele bebe muito, ela o dobro. Ela disse que o seu estômago não aceita café da manhã. E se beber, vomita. De manhã, ela bebe pinga e passa o resto do dia chupando o dedo. É nojento ver uma mulher de 50 anos chupando o dedo. Ela foi chamar o rádio patrulha porque ambos estão com a cabeça quebrada. A sogra também bebe. E a forma o trio mais escandaloso da rua ser. Eu guardei a roupa dos meninos do juizado. Para comprovante, fiquei horrorizada com o cheiro do escorre. E achei desmazelo. 10 de julho. Deixei o leito a 5 e meia para pegar água. Não gostou de estar entre as mulheres porque é natureza que elas fazem de todos e de tudo. Estou tão indisposta que se eu pudesse deitar um pouco. Mas eu não tenho nada para os meninos comer. O único jeito é sair. Deixei o João estudando. Ganhei só 10 e achei metais. Achei um arco de poa e um estudante pediu-me. Dele. Ele deu-me 3 cruzeiros para um café. Passei na feira. Comprei batata doce e peixe. Quando cheguei na favela era 12 horas. Esquentei a comida para o João e fui ajeitando o barracão. Depois fui vender umas latas e ganhei 40 cruzeiros. Retornei à favela e fiz o jantar. Adeolinda e seu esposo que foram na rádio patrulha ainda não voltaram. Será que ficaram presos? Saia a tarde lentamente. Já estão chegando os crentes. Com seus instrumentos musicais para louvar Deus. Aqui na favela tem um barracão na rua B. Onde os crentes vêm rezar 3 vezes por semana. Uma parte do barracão é coberta por folhas de flandeira. E outras de telha. Tem dias que eles estão rezando e os vagabundos da favela jogam pedras no barracão. E quebram as telhas. As que vai em cima das folhas faz barulho. Mesmo sem insultados eles não desanimam. Aconselha os favelados para não roubar, não beber e amar ao próximo como a si mesmo. Os crentes não permitem a entrada das mulheres que usam calça nem vestidos decotados. Os favelados zombam dos conselhos. Fui buscar uma lata de água e uma senhora estava lamentando. Se eu fosse jovem, eu não residia nessa favela nenhum dia. Mas eu já sou velho. E velho não se governa. Aqui nesta favela a gente vê coisas de arrepiar os cabelos. A favela é uma cidade esquisita e o prefeito daqui é o diabo. E os pingustos que durante o dia estão ocultos e à noite aparecem para atentar. Percebo que todas as pessoas que residem na favela não aparecia ao lugar. 11 de julho. Deixei o leito às 5 e meia. Já estava cansada de escrever e com sono. Mas aqui na favela não se pode dormir. Porque os barracões são úmidos. E a Neide tosse muito e desperta-me. Fui buscar água e a fila já estava enorme. Que coisa horrível é ficar na torneira. Sai briga ou alguém quer saber a vida dos outros. Ao redor da torneira amanhece cheio de bosta. E quem limpa sou eu. Porque as outras não interessam. Quando cheguei na favela estava indisposta e com dor nas pernas. A minha enfermidade é física e moral. 12 de julho. Fui no frigorífico. Ganhei uns ossos. Estou indisposta. Comprei dois pães doces para o João e a Vera. Catei uns tomates. Encontrei um preto educado e elegante no falar. Disse-me que reside em Jaçanã. Eu ia perguntar-lhe o nome mas fiquei com vergonha. Ele deu dois cruzeiros ao João e comprei querosene. Cheguei em casa. Fui no Sr. Manuel vender os ferros. O depósito já estava fechado. Cheguei em casa e beitei. Estava com frio e mal estar. O povo da favela já sabe que eu estou doente. Mas não aparece ninguém para prestar nenhum favor. Não deixe o João sair. Ele passa o dia lendo. Ele conversa comigo e eu vou revelando as coisas inconvenientes que existem no mundo. Já que o meu filho já sabe como é o mundo. A linguagem infantil entre nós acabou. O José Carlos foi na filha. Eu servi os ossos para fazer uma sopa. A Vera não quis. O Frei Luiz está pondo a tela para passar o cineminha. Não vou comparecer porque eu estou doente. O João pediu-me para irmos. Disse-lhe que enquanto nós residirmos aqui na favela ele não há de brincar com mais ninguém. Antes eu falava e ele revoltava. Agora eu falo e ele ouve. Eu pretendia conversar com meus filhos as coisas sérias da vida só quando ele atingisse a maioridade. Mas quem reside na favela não tem quadra de vida. Não tem infância, juventude e maturidade. O meu fule com 11 anos já quer mulher. Expliquei-lhe que ele precisa tirar o diploma de grupo. E estudar depois que o curso primário. É muito pouco. 13 de julho Estão chegando as enfermidades do Frei Luiz, que vem curar as chagas dos favelados. Elas estão ensinando as crianças a rezar. Eu queria saber como é que o Frei Luiz descobriu que os favelados têm chagas. Esquentei o jantar para as crianças. Ouço o Meiri convidando a Nair para ir no baile da rua A. A Vera está tossindo. Levanta-me para dar-lhe um comprimido. Estou com febre. Não posso levantar. Estou esperando o José Carlos chegar. Quando ele chegou, deu-me a caixa onde eu guardo os remédios e tomei um salofeno. E a dor foi desaparecendo e eu adormeci. Despertei às duas da madrugada com o Arnaldo e a Leila brigando. 14 de julho Passei o dia deitado por estar com febre e dor nas pernas. Não tinha dinheiro, mas eu havia deixado uns febros lá no Senhor Manuel e mandei o José Carlos ir pesar e receber. Ganhou 22 cruzeiros. Comprei 5 de pão e 5 de açúcar. E comprimido. Levantei só para preparar as refeições. Passei o dia deitado. O José Carlos ouviu a Florencia dizer que eu pareço louca. Que lhe escrevo e não leio nada. 15 de julho Hoje é o aniversário da minha filha Vera Eunice. Eu não posso fazer uma festinha porque isso é a mesma coisa que querer agarrar o sol com as mãos. Hoje não vai ter almoço. Só jantar. Estou mais disposta. Ontem supliquei ao padre Donizete para eu sarar. Graças a Deus que atualmente os santos estão protegendo. Porque não sobra dinheiro para eu ir no médio. Fui catar papel. Levei os filhos. Eu agora quero ter o João debaixo dos meus olhos. Foi na dona Julita. Ela está em Santo André. Cheguei em casa. Fiz o almoço. Fui no Sr. Manuel vender os ferros. Ganhei cruzeiros. Comprei pão. Quando cheguei na favela tinha uma portuguesa vendendo. Miúdo de vaca. Comprei meio que o de bucho. Mas eu não gosto de negociar com português. Eles não têm educação. São obscenos pornográficos e estúpidos. Quando procuro uma preta pensando em explorar ela. Eles pensam que são mais inteligentes do que os outros. O português disse para a Fernanda que ele dava um pedaço de fígado se ela lhe aceitasse. Ela não quis. Tem preta que não gosta de branco. Ela saiu sem comprar. Ele deixou de vender por ser atrevido. 16 de julho. Não havia papel na sua. Passei no frigorífico. Havia jogado muitas linguiças no lixo. Separei as que não estavam estragadas. Eu não quero enfraquecer e não posso comprar. Tenho apetite de leão. Então recorro ao lixo. 17 de julho. A Lely e o Arnaldo brigaram toda noite. Não nos deixou dormir. Deixei o leito às 5h30 e carreguei água. Na torneira sempre sai na encrenca. Você passou na minha frente. Não passei. E daí prossegue. Um dia o esposo da dona Silva estava na torneira e discutiam. Ele e um nortista. O senhor Manuel, pai do Zé Maria. Enquanto eles trocavam insultos eu apreciava. O nortista tirou a peixeira. O Antônio de Andrade tem 65 anos. Mas quando viu a peixeira reduzir saltou igual a Aldemar Ferreira no salto tripli. Saí e fui catar papel. Ganhei 60 cruzeiros. Parei para conversar com a dona Anitta. Ela está preocupada com a notícia de guerra. Que a guerra é ingrata para os jovens. Que é repugnante às condições dos pracinhas. Que heróis são jogadores de futebol. Os pracinhas são venerados pelas mulheres. É que os pracinhas são nossos filhos. Eu ouvi dizer que o general Teixeira Lott não vai enviar tropas para o Oriente Médio. Se for assim, creio que devemos considerar e venerar o nosso general. Que já demonstrou seu desvelo pelo povo e pelo país. 18 de julho. Saí e fui catar papel. Ouvi as mulheres lamentando com as lágrimas dos olhos que não mais aguento o custo de vida. Levei o João para evitar empenca. Passei na banca de jornal na Avenida Tila Dentes. E parei para conversar com o senhor sobre o jornaleiro. Cheguei na favela, era 12h30. O Durvalino passou com um pedaço de carne na mão. Parou para brincar com a Neide e começou a falar do bobo. Que ele não presta e vai ser um péssimo esposo. Deu um pedaço de carne para a dona Aparecida. 19 de julho. Fui na bolacha. O dono disse que não dava mais bolacha. Voltei catando tudo o que encontrava. Estava chovendo e eu não quis catar papel. Quando cheguei na favela, a Vera mostrou-me que a baiana havia lhe xingado. Uma mulher de 32 anos brigar com uma criancinha de 5 anos. Uma vizinha que viu a baiana xingando a Vera confirmou. Assim que a nojenta viu-me, começou a insultar-me. Mostrou uma peixeira para o José Carlos e disse que a pretendia lhe picar. Fui no Sr. Manuel vender uns felos. Ganhei 55 cruzeiros. Levei um pouco de material e achei que era muito dinheiro. Perguntei ao Sr. Manuel se não errou no troco. Fui na feira, comprei um quilo de feijão e um rim. O resto eu catei. Quando o português jogou um pé de alface no chão e eu o peguei, o português gritou. Chegou a freguesia do Bastião. Hoje eu não lavo as roupas porque não tenho dinheiro para comprar sabão. Vou ler e escrever. A Lela pegou um machado e repicou o fundo da bacia. A bacia é da Ivone Horácio, que deu-me 5 canivetadas em 1952. O processo foi cancelado porque ela não compareceu no foro. A Ivone pediu a bacia. A Lela não queria devolver. Picou o fundo. Eu fiquei horrorizado e com dó. Dois nortistas brigaram. Só procuraram insultos. O Vitor Frankenstein. O Valentão apanhou Valdemar Padella. Todos gostaram porque o Vitor quer ser o Lampião da favela. Foram duas cacetadas. Agora as mulheres estão dizendo que vão costear e comprar uma camiseta de lã para dar de presente ao Valdemar para comemorar o seu grande feito. 20 de julho. Eu estava escrevendo quando eu ouvi a voz do Sr. Benedito. Mandei ele entrar. Ele conduziu um senhor do Centro Espírita Divino Mestre, localizado na Rua Oriente, que veio dar cartão para a gente buscar agasalho para as crianças. Dia 23. Cheguei tão contente que saí da cama com rapidez e ia explicar ao senhor o que é que eu escrevo. Ia começar a escrever quando o Aldalberto chegou. Veio fazer uma cerca para mim, para evitar a entrada dos nortistas que por qualquer motivo vem em aborrecer. Quem trabalhou na cerca foi o Aldalberto, o Luiz, hóspede recente da favela, e o José da Dona Rosa. Compraram pinga e eu fiz caipirinha. Eu fiz almoço para eles. Era uma hora quando eu ia recomeçar a escrever. O Sr. Alexandre começou a bater na sua esposa. A Dona Rosa interviu. Ele dava pontapé nos filhos. Quando ele ia enforcar a Dona Nena, a Dona Rosa pediu socorro. Então o soldado Edson Fernandes foi pedir ao Sr. Alexandre para não bater na sua esposa. Ela não obedeceu e ameaçou o soldado com a sua peixeira. O Edson Fernandes deu-lhe uns tapas. O Alexandre a voou que nem um balão impelindo pelos ventos. O soldado Edson mandou me telefonar para o rádio e a patrulha. Eu fui a voando. Telefonei e voltei correndo. Quando cheguei na favela, a briga estava quente. O Alexandre xingava as crianças que iam olhar e avançou para o meu filho, o João. E desacatava o soldado Edson, querendo bater-lhe no rosto, dizendo-lhe Leva minha mulher para você. Mulher, depois que casa, é para suportar o marido e eu não admito soldado dentro da minha casa. Você está interessado na minha mulher? Assim que os favelados me viram, gritaram. Cadê a polícia? Já telefonei. Em cinco minutos, a rádio e a patrulha apareceu. Eu e a Vera entramos no carro. Em cinco minutos, a rádio e a patrulha apareceu. Eu e a Vera entramos no carro. A Vera começou a sorrir achando delicioso andar de carro. Quando o povo da alvenaria me viram no rádio e a patrulha gritaram Crime na favela. E corriam na direção da favela. Vi entre as pessoas o meu compadre José Nogueira. O José Carlos regressou do cinema e eu contei o show do seu Alexandre. Ele disse-me que o Alexandre estava no ponto do bonde. Não acreditei. Será possível que a polícia ia soltar um homem tão turbulento que não respeita as crianças? Como eu já estava prevenida, não assustei quando ouvi a voz do Alexandre discutindo com a mãe do soldado. Edson. Eu intervi porque ela está gestante. Eu saí para procurar o bobo para ele retirar o Alexandre de dentro da casa. Mas o brindinho já havia empurrado o Alexandre para fora. Ele entrou no seu barraco e fechou a porta. Ele estava tão bêbado que não podia parar de pé. Deitamos. Eu estava agitado e nervosa porque queria passar o dia escrevendo. Custei dormir. Eu fiquei cansado de tanto correr para ele chamar a rádio patrulha. Despertei às quatro da manhã com a voz do Alexandre que estava maltratando a sua esposa e xingando o soldado Edson. Dizia. Aquele negro sujo me bateu, mas ele não me paga. Eu me vingo. Vendo que o Alexandre não parava de falar, eu fui na delegacia. O soldado que estava de plantão disse. Favela de morte. Disse-me que seu Alexandre continuasse a perturbar para eu voltar às seis horas. Voltei para a favela. Ele estava na rua insultando. Resolvi fazer café, abri a janela e joguei um pouco de água no Alexandre. Você chamou a rádio patrulha para mim. Negra fedida. Você me paga. 27 de julho. Fui catar papel. Estava horrorizada com a cena que o Alexandre representou de madrugada. Catei muitos ferros e pouco papel. Quando eu estava perto da banca de jornal, tropecei e caí. Devido a eu estar muito suja, um homem gritou. É fome. E me deram esmola, mas eu caí porque estava com sono. Pensei no Alexandre porque ele não precisa pensar no trabalho. Porque obriga a esposa a pedir esmola. Ele tem uma filha, a dica, e menina de nove anos. Ela pede esmola de manhã e vai para a escola à tarde. A menina conhece as letras e os números, mas não sabe formar palavras. Quando escreve, ela põe qualquer letra que lhe vem na mente. Mistura números com letras e escreve assim. E já faz dois anos que ela está na escola. Enquanto eu estava na rua, Alexandre maltratou a mãe de soldado Edson. Quando eu cheguei, ele começou a insultar-me. Negra suja, ordinária, vagabunda, lixeira. Eu não tenho paciência. Lhe xinguei. Joguei um vidro no rosto. Ele fechou a janela. Abriu outra vez. Ele joguei uma escova de lavar casa. Ele fechou a janela. Depois abriu e começou a descompor o soldado Edson. O soldado Edson foi falar com ele. Quando ele viu o soldado, assustou-se e disse. Aquele tapa que você me deu, você vai me pagar. O soldado Edson disse-lhe. Então vamos resolver isso logo. Ajuntou a criançada para presenciar a cena que eu reprovo. Espetáculo impróprio. Enquanto o soldado discutiu com o Alexandre, eu fui catar pedras. O soldado Edson deu-lhe um tapa no rosto. E a criança deu uma anavaia. O Alexandre ficou com medo do soldado. Entrou para dentro e fechou a porta. Apagou a luz e não perturbou durante a noite. 22 de julho. Eu fui trabalhar e avisei os vizinhos. Seu Alexandre é aborrecer, avise. Saí pensando na minha vida infausta. Já faz duas semanas que eu não lavo roupa por falta de sabão. As camas estão sujas, que é até da nuvem. Não fiquei revoltada com a observação do homem desconhecido referendo-se à minha sujeira. Queria o que devem andar com as cartas nas costas. Se estou suja é porque não tenho sabão. Chegue no frigorífico. Os meninos entraram e cada um ganhou uma salsicha. Quando eu estava catando papel, surgiu um espanhol que faz a limpeza e começou a gritar comigo. Hoje eu estou nervosa e não admito de um estrangeiro grite comigo. Tem uma espanhola que vai no frigorífico catar carne no lixo. E quando vê o espanhol diz, este não é de minha terra. Este é português. E tem uma portuguesa que diz, esta besta não é de Portugal. E eu, para arrematar, digo, graças a Deus ele não é brasileiro. 23 de julho. Deixei o leito às sete horas. Estava indisposta. Graças a Deus o Alexandre sossegou. Esquentei comida para os meninos e comecei a preparar para irmos no centro, divino mestre. Para ganhar roupas para as crianças. Quando o povo via as mulheres da favela nas ruas, perguntava se nós íamos no gabinete prestar declarações. Houve um conflito, respondi. E as mulheres sorriam. No centro divino mestre, o senhor Pinheiro nos recebeu sorrindo. Não havia preconceitos nem distinções de classe. Eu ganhei duas blusas de malha, uma para a Vera e outra para o José Carlos. Quando nós íamos para o centro divino mestre, eu e o João ganhou um pullover. A palavra do senhor Pinheiro reanimou-me. 24 de julho. Como é horrível eu vou levantar de manhã e não ter nada para comer. Pensei até em suicidar. Eu suicido-me é por deficiência de alimentação no estômago. E por infelicidade eu amanheci com fome. Os meninos ganharam uns pães duros. Mas eu estava recheado com pernas de barata. Desculpa. Joguei fora e tomamos café. Pus o único feijão para cozinhar. Peguei a sacola e saí. Levei os meninos e fui na Dona Guilhermina, na rua Carlos de Campos. E pedi para ela um pouco de arroz. Ela deu-me arroz de macarrão. E eu fiquei conversando com o seu esposo. Ele deu-me umas garrafas para eu vender e eu catei uns ferros. Depois de conseguir algumas coisas para os meninos comerem, reanimei-me. Acalmei o espírito. Fui no Sr. Manuel Vendedor vender as garrafas. Ganhei 22 cronzeiros. Comprei 10 pães e um cafezinho. Cheguei na favela. Fiz o almoço e fui lavar roupas. As vizinhas ficaram horrorizadas vendo a quantidade de roupas que eu lavei. A Dona Geralda, esposa do Sr. João da Portuguesa, veio procurar a Fernanda e dizendo que havia roubado a sua bacia de roupas. E fui vasculhar a casa da mãe da Fernanda. A Fernanda lhe acompanhou até a sua casa e encontraram a bacia na cozinha. Ela pediu desculpas. A Fernanda deu-lhe uma garrafa de pinga. Quando recebeu a garrafa de pinga, ela ficou tão contente. Sorria, contemplando a garrafa. Veio elogiando a Dona Geralda. Que mulher boa. O rancor da Fernanda desapareceu porque a pinga entrou como intermediária. 25 de julho. Achei o dia bonito e alegre. Fui catar papel. 26 de julho. Eu estava tonta de fome devido ter levantado muito cedo. Fiz mais café. Depois fui lavar roupas no lago. Pensando no Departamento Estadual de Saúde que publicou no jornal que é aqui na favela de Canindé. Há 160 casos positivos da doença caramujo. Mas não deu remédio para os favelados. A mulher que passou o filme com as demonstrações da doença caramujo nos disse que a doença é muito difícil de curar-se. Eu não fiz o exame porque não posso comprar os remédios. Mandei o João ir no Sr. Manuel vender os ferros. E eu fui catar papel. No lixo do frigorífico tinha muitas linguiças. Catei as melhores para eu fazer uma sopa. Vim pelas ruas catando ferros. Quando cheguei no ponto do bonde encontrei o José Carlos que ia na feira catar verduras. O Adalberto veio procurando roupas. Não lhe atendi porque ele está ficando muito confinado. Ontem falou pornografia perto da Vera. E está aborrecendo-me. O Sr. Manuel chegou. Deu-me 80 cruzeiros. Eu não quis pegar. Procurei as crianças para tomar banho. Ficaram alegres quando viram o Sr. Manuel. Eu disse para o Sr. Manuel que ia passar a noite escrevendo. Ele despediu-se e disse. Até outro dia. Nossos olhares se encontrarão. E eu lhe disse. Vê se não volta mais aqui. Eu já estou velho. Não quero homens. Quero só os meus filhos. Ele saiu. Ele é muito bom e educado. E bonito. Qualquer mulher há de gostar de ter um homem bonito como ele é. Agradável não falar. O Frei Luiz apareceu e deu aula de catecismo para as crianças. Fizeram uma prosessão. Eu não compareci. 27 de julho. Esquentei a comida para os meninos. E comecei a escrever. Procurei um lugar para eu escrever sossegada. Mas aqui na favela não tem estes lugares. No sol eu sentia calor. Na sombra eu sentia frio. Eu estava girando com os cadernos na mão quando ouvi vozes alternadas. Fui ver o que era. Percebi que era briga. Vi o Zé Povinho correndo. Briga é um espetáculo que eles não perdem. Eu já estou tão habituado a ver brigas que já não me impressionam. É que haviam jogado dentro do automóvel do senhor Mario Pelazzi. Queimou a chuteira, as meias e os tapetes do carro. Os meninos viu a fumaça no carro e saiu para avisá-lo. Eles estavam jogando futebol. 28 de julho. Deixei o João e levei só a Vera e o José Carlos. Eu estava tão triste. Com vontade de suicidar. Hoje em dia quem nasce e suporta a vida até a morte deve ser considerado herói. O verso preferido era esse. Ouça o povo dizer. O Ademar tem muito dinheiro. Não tem dinheiro de enriquecer. Quem é nacional, quem é brasileiro. Bem, vamos deixar o doutor Ademar em paz porque ele está com a vida mansa. Não passa fome. Não come nas latas de lixo igual aos pobres. Quando eu ia na residência do doutor Ademar encontrei um senhor que deu-me este cartão. Edson Marreira Branco. Estava tão bem vestido que atraiu os olhares. Disse que pretendia incluir-se na política. Perguntei-lhe. Quais são as suas pretensões na política? Quero ficar rico igual o Ademar. Fiquei horrorizada. Ninguém mais apresenta amor patriótico. Quando passei no frigorífico encontrei com a Dona Maria do José Bento que disse-me. Se a gente não catar um pouco vamos acabar ficando loucos. Só Deus pode ter dó de nós, os pobres. Ensinei-lhe a catar os alhos. E eu catei um pouco de carvão. Despedi de Dona Maria e segui. Encontrei com a Dona Manené. A diretora da escola municipal. Professora do meu filho João José. Disse-lhe que ando muito nervosa e que tem hora que eu penso em suicidar. Ela disse-me para eu acalmar. Eu disse-lhe que tem dia que eu não tenho nada para os meus filhos comer. 30 de julho. Ganhei 15 cruzeiros. E passei no sapateiro para ver se os sapatos da Vera estavam prontos. Porque ela reclama quando está descalça. Estavam prontos e ela calçou o sapato e começou a sorrir. Fiquei olhando a minha filha sorrida. Porque eu já não sei sorrir. Encontrei a Rosalina que estava discutindo com o Hélio. Ele não quer que fala que ele é algo a pé de esmola. A Rosalina diz que ela é sozinha e sustenta três filhos. É que ela não sabe que o seu filho Celso anda dizendo que quer fugir de casa porque tem nojo dela. Acha a mãe muito bará. Bárbara é avarenta. Ele diz que queria ser meu filho. Então eu lhe digo. Se você fosse meu filho, você era preto. E sendo filho da Rosalina, você é branco. Ele responde-me. Mas se eu fosse teu filho, eu não passava fome. A mamãe ganha pão duro e nos obriga a comer os pães duros até acabar. Seguei pensando na desventura das crianças que desde pequeno lamentam a sua condição no mundo. Dizem que a princesa Margarete da Inglaterra tem desgosto de ser princesa. São os dilemas da vida. 31 de julho. Acendi o fogo e fui buscar água. Mandei o José Carlos buscar seis de açúcar. O Luiz que fez a cerca para mim entrou e sentou-se. Eu disse-lhe que ia sair e quando saio, gosto de deixar os meus filhos sozinhos. Eu saí correndo e fui catar papel. Havia pouco papel na rua. Eu já estou aborrecendo de catar papel. Porque quando eu chego no depósito, eu tenho Cecília, que trabalha lá e é muito bruta. Insulta-me e eu finjo não ouvir. Diz que sou fedida. Dia 27, a Cecília não deixou o José Carlos ir no mitório. A Cecília é tão bruta que a sua presença afasta o dono do depósito. Hoje eu estou tão nervosa. Estou triste. Porque eu penso as coisas de um jeito e corre de outro. O Antônio Nascimento, que residia aqui na favela, mudou-se. Ele e a sua companheira. Eles estavam mal colocados aqui na favela. Ninguém apreciava eles aqui na favela. Porque ele abandonou os quatro filhos e ela os três filhos. Sete crianças sofrendo por causa dos pais. O que ela lucrou deixando seu esposo e os filhos, largou um homem calçado e pegou outro descalço. 1 de agosto. A assistência estava chegando. Vim examinar o português que vende doces. Dia 28 de julho eu fui visitá-lo. Ele queria uma assistência. Aludiam que ele não pago o IAPTC. E não vinha. Quando cheguei na favela, fui visitá-lo. Ele estava gemendo e tinha duas senhoras portuguesas que ele visitava. Perguntei-lhe se estava melhor. Disse-me que não. A portuguesa perguntou-me. O que a senhora faz? Eu cato papel, ferro e nas horas vagas escrevo. Ela disse-me com a voz mais sensata que eu já ouvi até hoje. A senhora vai cuidar de sua vida. 2 de agosto. Vesti os meninos que foram para a escola. Eu saí e fui girar para arrancar dinheiro. Passei um frigorífico. Peguei uns ossos. As mulheres vasculham o lixo procurando carne para comer. E elas dizem que é para os cachorros. Até eu digo que é para os cachorros. 3 de agosto. Hoje os meninos vão comer só pão duro e feijão com farinha. Eu estou com tanto sono que eu não posso parar de pé. Estou com frio e graças a Deus não estamos com fome. Hoje Deus está ajudando-me. Estou indecisa sem saber o que fazer. Estou andando de um lado para o outro. Porque não suporta permanecer no barracão limpo como ele está. Casa que não tem lume no fogo fica tão triste. As panelas fervendo no fogo também servem de adorno. Enfito um lar. Fui na dona Nenê. Ela estava na cozinha. Que espetáculo maravilhoso. Ela estava fazendo frango, carne e macarronada. Ia ralar o meio queijo para pôr na macarronada. Ela deu-me polenta com frango. E já faz uns 10 anos que eu não sei o que é isto. Na casa da dona Nenê o cheiro de comida era tão agradável que as lágrimas emanavam-se dos meus olhos. Que eu fiquei com dó dos meus filhos. Eles haviam de gostar daquelas quietudes. Quando cheguei na favela a Leila e o Arnaldo estavam dando seus espetáculos. E a criançada estava apreciando. Eu estava escrevendo quando a Vera viu avisar-me que estava dando cartões que havia muitas pessoas na rua. Fui correndo para ver. Várias pessoas acompanharam um senhor alto e loiro que conduzia um menino de 10 anos pela mão. Ele usava calça cinza clara e palitosa o anil. Passou por mim e deu-me um abraço. Fiquei perplexa com aquele abraço sem apresentação. É a primeira vez que eu vejo o homem. O cunhado do Coca-Cola disse-me. Este é o nosso deputado. Doutor Coutrini. Quando ela disse deputado federal pensei. Época de eleições. Por isso é que ele está tão amável. O senhor Coutrini veio nos dizer que é um candidato nas eleições. Nos da favela não somos favorecidos pelo senhor. Não te conhecemos. 6 de agosto. Fiz café para o João e o José Carlos. Que completa 10 anos. Eu apenas posso dar-lhe os parabéns. Porque hoje nem sei se vamos comer. 7 de agosto. Deixei o leito às 7 horas. Eu não dormi porque deitei com fome. E quem deita com fome não dorme. Vi o fiscal circulando e falando. Fui ver do que se tratava. Estava procurando o senhor Tibúrcio. Ele faz barracão para vender. Ele pede esmola na rua direita. Ele não precisa e não reside na favela. Ele já construiu esses 7 balcões e vendeu. O Tibúrcio tem o físico defeituoso e a alma também. Quando João chegou na escola dele almoço. Depois fomos na cidade. Fomos a pé porque não tinham dinheiro para pagar a condução. Levei uma sacola e ia catando os ferros que encontravam nas ruas. Passamos pela rua da Cantareira. A Vera olhava os queijos e engolia a saliva. A dona Alice contou-me que o Policarpo, o nortista que residia aqui na favela, pôs uma preta para residir na sua casa. Disse para a mulher que ele era sua prima. E a mulher é muito boa e aceitou a prima em casa com prazer. E a prima ficou em casa vários dias. A mulher do Policarpo saía e ele ficava com a prima. E um dia a dona Maria, ao chegar em casa, encontrou o Policarpo e a prima na cópula. Ela não gostou e brigaram. E o Policarpo saiu de casa com a prima e foi para o descalvado. Levou os móveis e deixou só a cama. Oito de agosto. Saí de casa às oito horas. Parei na banca de jornais para ler as notícias principais. A polícia ainda não prendeu o Promessinha. O bandido é insensato. Porque a sua idade não lhe permite conhecer as regras do bom viver. Promessinha é da favela da Vila Prudente. Ele comprova o que eu digo. Que as favelas não formam caráter. A favela é o quarto de despejo. E as autoridades ignoram que tem o quarto de despejo. Fui lavar roupas. Na logo estava a Naila, a Fernanda e a Iracema. Que discutiam religião com uma senhora que dizia que a verdadeira religião é a dos crentes. A Fernanda diz que a Bíblia não manda ninguém casar-se. Que manda-se crescer e multiplicar. Eu disse para a Fernanda que o Policarpo é crente e tinha várias mulheres. Então a Fernanda disse que o Policarpo não é crente. É quente. Achei graça no trocadilho e sorri. Dei uma gargalhada. É coisa que eu não discuto a religião. Terminei as roupas e deixei a discussão no áudio. Fui na assistência e esteve aqui duas vezes. Porque a aparecida teve um aborto. A Quita veio no meu barracão reclamar que o José Carlos havia jogado bosta no rosto da Marley. E que eu devo dar mais educação ao meu filho. 9 de agosto. Deixei o leito furiosa. Com vontade de quebrar e destruir tudo. Porque eu tinha só feijão e sal. E amanhã é domingo. Fui na sapataria retirar os papéis. Um sapateiro perguntou se o meu livro é comunista. Respondi que ele é realista. Ele disse-me que não é aconselhável escrever a realidade. Aqui na favela está muito rebuliço. É que o deputado Francisco Franco deu material para terminar a sede do rubro negro. Deu as trilhas e as camisas e o povo da favela fale diariamente neste deputado. Vão fazer uma festa para homenageá-lo. 10 de agosto. Dia do papai. Um dia sem graça. 11 de agosto. Eu estava apagando o sapateiro e conversando com o preto que estava lendo um jornal. Ele estava revoltado com uma guarda civil. Que espancou um preto e amarrou numa árvore. O guarda civil é branco. E há certos brancos que transforma preto em bode expiatório. Quem sabe se guarda civil ignora que já foi extinta a escravidão e ainda estamos na regime da chibata? Assustei quando ouvi meus filhos gritar. Conheci a voz da Vera. Vim ver o que havia. Era o Joãozinho. Filho da Deolinda. Que estava com um chicote na mão e atirando pedra nas crianças. Corria a rebater-lhe o chicote das mãos. Senti o cheiro de álcool. Pensei. Ele está bêbado porque ele nunca fez isto. Um menino de 9 anos. O padastro bebe. A mãe bebe. E a avó bebe. E ele é quem vai comprar pinta. E vem bebendo pelo caminho. Quando chega, a mãe pergunta a admirada. Só isto? Como os negociantes são ladrões? 12 de agosto. Deixei os leitos às 6h30 e fui buscar água. Estava na fila enorme. E o pior de tudo é a meledicência, desculpa, que é o assunto principal. Tinha uma pinta que parece que foi vacinada com agulha de vitrola. Falava do gênero que brigava com sua filha. E a dona Clara ouvia porque era a única que lhe dava atenção. Atualmente é difícil pegar água porque o povo da favela duplica-se. E a torneira é só uma. 13 de agosto. Vieram queixar-se que a Zéfa brigou com um nortista e discutiram. Os calões entraram em ação. Eu só tenho dó das crianças que ouvem os impropídeos. A Zéfa é mulata, é bonita. É pena não saber ler. Só porque ela bebe muito. Ela já teve duas filhas e bebia muito. Esqueci de alimentar as crianças. Elas morreram. Eu mandei o João levar um bilhete no circo irmão, pedindo se aceitava para cantar. Depois fui lavar as roupas. Eu estava preparando no circo quando ouvi rumores que o Asselmo havia atirado no João Coque. Eu estava escrevendo, esperando a voer secar. Guardei o caderno e fiquei girando, procurando o João. Encontrei ele sentado no campo da portuguesa, segurando as pernas com uma mão e a bola na outra. Perguntei-lhe se já tinha ido chamar a polícia. Ele disse-me que sim. Queixou-se que a perna estava sem ação. Ele tentou calçar o sapato e encontrou dificuldades. Dei-lhe os meus chinelos. Os curiosos aglomeraram. Não havia comentários. O povo xingava só o Asselmo. Vou contar quem é o Asselmo. Depois relato quem é o João. O Asselmo apareceu aqui em 1955 com uma mulher que estava grávida. Quando a mulher deu à luz, o menino, ele começou a maltratá-la. Ele estava de dieta e ele esponcava e se expulsava de casa. Ela chorava tanto que o leite secou. Agora implicou com o João porque ele está namorando a Iracema. E o barracão da Iracema é perto do barracão do Asselmo. E o João conversa com a noiva perto do barracão do Asselmo, que não quer. Deu ordem ao João para ir namorar perto do rio. O João está na sua casa tomando café quando o Asselmo lhe chamou para conversar. O João disse-lhe que havia chegado do trabalho e não pude atendê-lo. Ia entrando quando o Asselmo lhe atirou. Ele não viu o Asselmo puxar a arma. O Asselmo visava o peito, mas a bala atingiu a perna. O Asselmo fugiu. O povo diz que vai reunir para espancar o Asselmo. O João foi fazer o curativo na central e retornou-se. Perguntei se ele havia tomado anestesia. Disse-me que tomou só injeção contra o teto. E assim é mais um processo para a delegacia. Oito de agosto Saí de casa às oito horas. Parei na banca de jornais para ler as notícias principais. A polícia ainda não prendeu o Promessinha. O bandido é insensato porque a sua idade não lhe permite conhecer as regras do bom viver. Promessinha da favela da Vila Prudente. Ele comprova o que eu digo. Que as favelas não formam caráter. A favela é o quarto de despejo. E as autoridades ignoram que tem um quarto de despejo. Fui lavar as roupas. Na lagoa estava a Nália. A Fernanda e a Eraceno. Que discutiam religião com uma senhora. Que dizia que a verdadeira religião é a dos crentes. Fernanda diz que a Bíblia não manda ninguém casar-se. Que manda crescer e se multiplicar. Eu disse para a Fernanda que o Policarpo é crente e tinha várias mulheres. Então a Fernanda disse que o Policarpo não é crente. É quente. Achei graça no trocadilho e sorri. Dei uma gargalhada. E coisa que eu não discuto é religião. Terminei as roupas e deixei a discussão no auge. Hoje a assistência esteve aqui duas vezes. Porque a parecida teve um aborto. A quita veio no meu barracão para reclamar. Que o José Carlos havia jogado bosta no rosto de Marli. E que eu devo dar mais educação ao meu filho. 9 de agosto. Deixei o leito furiosa. Com vontade de quebrar e destruir tudo. Porque eu só tinha feito feijão e sal. E amanhã é domingo. Fui na sapataria retirar os papéis. Um sapateiro perguntou-me se o meu livro é comunista. Respondi que é realista. Ele disse-me que não é aconselhável escrever a realidade. Aqui na favela está um rebuliço. É que o deputado Francisco Franco deu material para terminar a sede do rubro negro. Deu as telhas e as camisas. E o povo da favela fala diariamente neste deputado. Vão fazer uma festa para homenagear. 10 de agosto. Dia do papai. Um dia sem graça. 11 de agosto. Eu estava pagando o sapateiro e conversando com o preto que estava lendo o jornal. Ele estava revoltado com o guarda civil que espancou um preto e amarrou numa árvore. O guarda civil é branco. E há certos brancos que transforma preto em bode expiatório. Quem sabe se o guarda civil ignora que já foi extinta a escravidão e ainda estamos no regime da chibata. Assustei-me quando vi meus filhos gritar. Conheci a voz da Vera. Vim ver o que havia. Era um Joãozinho. Filho de Deolindo. Que estava com chicote na mão e atirando pedra nas crianças. Corri e arrebatei-lhe o chicote das mãos. Senti o cheiro de álcool. Pensei. Ele está bêbado porque ele nunca fez isso. Um menino de nove anos. O padrasto bebe, a mãe bebe e a avó bebe. É ele quem vai comprar a pinga e vem bebendo pelo caminho. Quando chega, a mãe pergunta admirado. Só isto? Como os negociantes são ladrões? Doze de agosto. Deixei o leito às seis e meia e fui buscar água. Estava uma fila enorme. E o pior de tudo é a meledicência que é o assunto principal. Tinha uma preta que parece que foi vacinada com agulha de vitrola. Falava do gênio que brigava com sua filha. E a dona Clara o via porque era a única que lhe dava atenção. Atualmente é difícil pegar água porque o povo da favela duplica-se e a torneira é só uma. Treze de agosto. Vieram que enchar-se o que a Zepha brigou com o nordista e discutiram. Os calões entraram em ação. Eu só tenho dó das crianças que ouvem os imprompeiros. A Zepha é um mulato, é bonita, é uma pena que não sabe ler. Só que ela bebe muito. Ela já teve duas filhas. E bebia muito. Esqueci de alimentar as crianças e elas morreram. Eu mandei João levar um bilhete no circo dos irmãos Melo pedindo se aceitava-me para cantar. Depois fui levar as roupas. Eu estava preparando para ir no circo quando vi rumores que um selmo vinha atirado no João Coque. Eu estava escrevendo, esperando o arroz secar. Guardei o caderno e fiquei girando, procurando o João. Encontrei ele sentado no campo da portuguesa, segurando as pernas com uma mão e a bola na outra. Perguntei-lhe se já tinha ido chamar a polícia. Ele disse-me que sim. Queixou-se que a perna estava sem ação. Ele tentou caçar os sapatos e encontrou dificuldades. Deles meus chinelos. Os curiosos aglomeraram. Não havia comentários. O povo se xingava, só o selmo. Vou contar quem é o selmo. Depois relato quem é o joão. O selmo apareceu aqui em 1950 como uma mulher que estava grávida. Quando a mulher deu à luz, um menino, ele começou a maltratá-lo. Ela estava de dieta e ele lhe espancava e lhe expulsava de casa. Ela chorava tanto que o leite secou. Agora implicou com o joão porque ele está namorando a Iracema. E o barracão da Iracema é perto do barraco de Anselmo. E o joão conversa com a Iracema. E o joão conversa com a noiva perto de casa da Anselmo. Que não quer. Deu a ordem ao joão para ir namorar perto do rio. O joão estava na sua casa tomando café. Quando o selmo lhe chamou para conversar. O joão disse-lhe que havia chegado do trabalho e não podia atendê-lo. Entretanto, quando o selmo lhe atirou, ele não viu o selmo puxar a arma. O selmo visava o peito. Mas a bala antegeira a perna. O selmo fugiu. O povo disse que vai reunir para espancar o selmo. O joão foi fazer curativo na central e retornou-se. Perguntei-lhe se havia tomado anestesia. Disse-me que tornou só a injeção contra o teto. E assim, é mais um processo para a delegacia. 14 de agosto. O ditinho, filho de Nela, é um veterano da favela. Mas é um pelado. Não aprendeu a ler. Não aprendeu o ofício. Só aprendeu a beber pinga. A Nena tinha um barracão na rua do Porto, bem construído. Mas o Tiburco tapeou a própria Nena. Trocou os barracões. Deu-lhe o mal construído e ficou com o dela. Depois ele vendeu por 15 mil cruzeiros. Fui até o depósito e ganhei 15 cruzeiros. Passei no sapateiro para mandar ele consertar os sapatos de Vera. Fiquei percorrendo as ruas. Eu estava nervoso. Porque estava com pouco dinheiro. E amanhã é feriado. Uma senhora que regressava da feira disse-me para buscar papéis na rua do Porto Seguro. No prédio da esquina, quarto andar, 44. Subi no elevador, eu e a Vera, mas estava com tanto medo que os minutos que permaneci dentro do elevador pareciam-me séculos. Quando cheguei no quarto andar, respirei aliviado. Tinha a impressão que estava saindo de um tomo. Toquei a campainha, e então surgiu a dona de casa e a criada. Ela deu-me um saco de papéis. Os dois fios dela conduzem o meu elevador. O elevador, ao invés de descer, subiu mais dois andares. Mas eu estava acompanhada. Não tive receio. Fiquei pensando. A gente fala que não tem medo de nada. Às vezes tem medo de algo inofensivo. No sexto andar, o senhor que penetrou no elevador olhou-me com repugnância. Já estou familiarizado com esses olhares. Não entristeço. Quis saber o que estava fazendo no elevador. Expliquei-lhe que a mãe dos meninos havia dado meus jornais. Era este o motivo de minha presença no elevador. Perguntei-lhe se era médico ou deputado. Disse-me que era senador. O homem estava bem vestido, e eu descalço. Não estava em condições de andar no elevador. Pediu ao jornaleiro para ajudar-me e pôr o saco nas costas. Que o dia que eu estivesse limpo, eu lhe dava um abraço. Ele sorriu e disse-me. Então já sei que vou morrer sem receber o teu abraço. Porque você nunca está limpa. Ele ajudou-me, pôr os papéis na cabeça, fui na fábrica. Depois fui no Sr. Rodolfo. Ganhei mais vinte cruzeiros. Depois fiquei cansado. Voltei para casa. Estava tão cansado que eu não podia ficar de pé. Tinha a impressão que ia morrer. Eu pensava. Se eu não morrer, nunca mais hei de trabalhar. Assim, eu estava com falta de ar e ganhei cem cruzeiros. Fui deitar-me. As pulgas não me deixaram em paz. Eu já estou cansado dessa vida que leva. Quinze de agosto. Eu ia catar esterco para levar na casa de Ivani. Quando eu vi um caminhão na rua, a, parado na porta de Assamo, a Florenciana e a Dona Lourdes vinha avisar o João Coque que o Assamo ia mudar-se para ele ir e chamar a polícia. Ele não pôde andar porque levou um tiro na perna. Mas eu fui. Em cinco minutos, a notícia circulou que eu tinha ido telefonar para a polícia para impedir a mudança de Ansel. Eu cheguei antes da polícia só velados. Assim que me viram perguntar, Cadê a polícia, Carolina? Se eu guardasse todo o dinheiro que já gastei telefonando para a Rádio Patrulha, eu podia comprar um quilo de carne. O povo estava esperando o Assamo aparecer para lhe espancar. Reuniram homens e mulheres para o bate-fundo. Ouvi dizer que o Assamo pulou a cerca e saiu pelo fundo. Eu disse que eu não queria ser homem porque assim eu podia quebrar e bater. Então o homem respondeu, Eu queria ser mulher, mas só de dia. E todos sorriram. O Lalau e a sogra brigaram. Ela deu-lhe um cabo de vassoura. Ela corria e lhe perseguia. Estavam bêbados. 16 de agosto. Passei na sapataria. O Sr. Jacó estava nervoso. Dizia que... Perdão. Dizia que se visse o comunismo, ele havia de viver melhor. Porque o que a fábrica produz não dá para as despesas. Antigamente eram os operários que queriam o comunismo. Agora são os patrões. O custo de vida faz com que o operário perca a simpatia pela democracia. Os sacos de papéis estavam muito pesados. E o operário ajudou minha erguil. Estes dias eu carreguei tanto papel que meu ombro esquerdo está ferido. Quando eu passava na Avenida Tiradentes, uns operários que se andam da fábrica me disseram, Carolina, já que você gosta de escrever, instiga o povo para adotar outro regime. Um operário perguntou-me. É verdade que você come o que encontra no lixo? O custo de vida nos obriga a não ter nojo de nada. Temos que imitar os animais. 17 de agosto. Quando fui almoçar, fiquei nervosa, porque não tinha mistura. Comecei a ficar nervosa, vi um jornal com o retrato da deputada Conceição de Costa Neves, rasguei, pus no fogo. Nas épocas eleitorais, ela dizia que lutava por nós. 18 de agosto. Às segundas-feiras, eu não gosto de perder. Saio cedo porque encontra-se muitas coisas no lixo. Saio com a Vera. Eu tenho tanto dó da minha filha. Fui na Dona Julita, peguei papel, ganhei 55 cruzeiros. O que é que se compra com 55 cruzeiros? Fiquei nervosa. Quando cheguei em casa, deitei porque catei uns 30 kg de ferro e latas e conduzi na cabeça. Depois que eu descansei, fui na Rosalinda pedir o carrinho para levar os ferros no depósito. Ela emprestou-me e eu carreguei o carrinho e eu estava com frio. Fui recebida com alegria pelo Sr. Manuel. Passamos o material e eu recebi 191 cruzeiros. Passei na padaria Guiné e comprei um guaraná e bananas. Pôs a Vera no carrinho e quando cheguei na favela, ela estava moída. O João disse-me, já que a senhora tem dinheiro, poderia mandar arrancar o meu dente, porque está doendo. Mandei ele vestir-se e lavar os pés. Eu ia sair sujo. Depois pensei, é melhor trocar-me. Troquei-me, saí às pressas. Quando ia na rua Felisberto de Carvalho, ouvi dizer que havia briga. Fui ver. Era a Meire, a Petita, o Valdemar e o Armin. O português tripeiro já havia terminado a venda dos miúdos e ia para casa. Ele conhece a Meire e parou para conversar. Seguiu o Valdemar e lhe pediu a bicicleta para dar umas voltas. O português respondeu, quer bicicleta? Compra! E assim começou a troca de insultos. O Valdemar está habituado a dar nos favelados. Deu um tapa no português. O português deu um soco no Valdemar e jogou-lhe no chão. O Armin foi a favor de Valdemar e jogou um tijolo no rosto do português que caiu perdão que caiu e a carteira caiu-lhe do bolso. Quando as faveladas viraram a carteira ficaram loucas e avançaram todos ao mesmo tempo para pegar a carteira. Quando cheguei perto de Ana do Tibúcio perguntei o que houve. Ela começou a explicar-me e a Isabel sorria e dizia Parecia chuva de dinheiro. Eu corri e passei perto do Valdemar e do Armin que estavam sorrindo como se estivessem praticando um ato nobre. De longe eu vi o português que estava cheio de sangue e o Valdemar disse Não foi nada Dona Carolina. Eu disse para o Armin Dá o dinheiro do português? Ele respondeu-me Eu não sei de nada. Quando cheguei perto do português a Meire estava lhe entregando o carteiro e o português dizia Está faltando dinheiro. Tinha uma moça branca perto da Meire que lhe chamava Vamos Meire O português deu um pouco de carne para a Meire era um coração. Foi levar João ao dentista viu uma placa na rua e está aqui 2. Dentista Dr. Paulo de Oliveira Porto Toquei a campainha e entrei. Uma senhora veio atender-me eu sentei para esperar mas estava aflita por causa dos filhos que haviam ficado sozinhos. O Dr. Paulo veio atender e eu disse-lhe que ele é o dentista mas que está perto da favela e queria que extraísse um dente do meu filho João. O João sentou-se na cadeira. Quanto é, doutor? Sem cruzeiros. Achei o preço exagerado mas ele já estava sentado na cadeira. Abri a bolsa e sentei. e comecei a contar as notas de 5. Separei 20 notas de 5. 19 de agosto. Eu não dormi. Saí do leito nervoso. Fui carregar a água e o soldado flozeano disse-me que AC era amante do pai. Que ele havia dito que ia com o pai e ganhava 50 cruzeiros. Eu contei a torneira e as mulheres disseram que havia desconfiado. dia a dia a vida dos favelados piora com a fila de água. A Vera estava alegre porque eu comprei uma alpergata para ela. De manhã ela havia chorado porque estava com os sapatos furados. 20 de agosto. Saí e fui catar papel. Não conversei com ninguém. Encontrei com o fiscal da prefeitura que brinca com a Vera dizendo que ela sua namorada e dou-lhe um cruzeiro e pedi-lhe um abraço. Penetrou um espinho no meu pé e eu parei para retirá-la. Depois amarrei um pano no pé. Catei uns tomates e vim para casa. Agora eu estou disposto. Parece que trocaram as peças do meu corpo. Só a alma está triste. Cheguei no ponto final do canindé. Passei na Coap para comprar arroz. O mais barato, já que está velho e com gosto de terra. 21 de agosto. Fiz café e mudei os filhos lavar-se para ir na escola. Depois saí e fui catar papel. Passei no frigorífico e a Vera fui pedir salsicha. Ganhei só 55 cruzeiros. Depois voltei e fiquei pensando na minha vida. O Brasil é predominado pelos brancos. Em muitas coisas eles precisam dos pretos e os petros precisam deles. Quando eu estava preparando para fazer o jantar, ouvi a voz da Joana que pediu-me alho. Dei-lhe 5 cabeças. Depois fui fazer o jantar e não tinha sal. Ela deu-me um pouco. 22 de agosto. Deixei o leito às 5 horas e fui carregar água. A fila já estava enorme. Eu só tinha 4 cruzeiros e 1 litro. Fui no senhor Eduardo e ele ficou com 1 litro e os 4 cruzeiros. Eu dei-lhe um pão. Eu achei pequeno, mas o dinheiro era pouco. Fiz café e preparei os filhos para ir na escola. Fui catando papel. Catei estoupas para vender. Passei numa casa da avenida Tiradentes e levei 50 quilos de papel que uma senhora me deu para vender para ela. Levei na cabeça e vendi. Deu-se em cruzeiros. Ela ficou alegre. Tem dia que eu invejo a vida das aves. eu ando tão nervosa que estou com medo de ficar louca. 23 de agosto Hoje não tem aula porque é dia da reunião das professoras com os pais. Eu pretendo ir. Saí e levei os 3 filhos. Hoje eles estão distintos. Não estão brigando. Até eu estou mais calmo na auto-transformação em mim. Passei no frigorífico para pegar os ossos. No início eles não davam ninguém isso. Agora nos dá osso. Eu fico horror ou... Perdão. Eu fico horrorizada vindo a paciência da mulher pobre que contenta com qualquer coisa. As crianças ficam contentes porque ganham salsicha. Eu segui e fui para o depósito. Encontrei umas latas. Ocutei no mato quando atravessava a linha do trem. Olhei para ver se surgiu alguém no trem e havia a dona Amanda. Perguntei se o filho Aldo havia deixado um caderno para mim. Havia tanto papel nas ruas que ganhei 100 cruzeiros. Comprei sanduíche para os filhos e eles gostam de dar comigo porque sempre compro algo para eles comer. A mãe está sempre pensando que os filhos estão com fama. Lavei as louças e varri o barraco. Depois fui deitar. Escrevi um pouco. Senti sono e então dormi. Eu acordei várias vezes à noite com as pulgas que penetraram em nossas casas sem convite. 24 de agosto Fui lavar roupas. O sabão era pouco. A dona do olhores deu meus pedaços. Eu comecei a sentir torturas porque eu estava com fome. Fui na chica. Ela disse-me que o policarpo veio brigar com a esposa porque ela deu parte dele no juiz. A dorça disse-me que o peixeiro e o armin e o Valdemar já assaltaram. Jogou um saco no rosto do Valdemar enquanto ele procurava livrar-se do saco. Ele lhe arrebatou o porrete das mãos e virou-lhe as cacetadas e eles correram. O João e o José Carlos foram no cinema da igreja do Paris. Hoje eu estou indisposta. Lavei as roupas de qualquer jeito porque não sei se amanhã amanheço doente. Não sei qual o desgraçado que entra no barracão para roubar porque sumiu a minha marchadinha. 25 de agosto Fui buscar água e fiz café. Eu não comprei pão. Não tinha dinheiro. Eu ia levar os filhos e vi uma menina que ia na aula. Perguntei-lhe se ia ter aula. Disse-me que sim. Eu vesti o José Carlos e o João foi do jeito que estava. Prometi levar-lhe um lanche e saí com a Vera. Não vi papéis na rua porque apareceu um outro homem para catar. Achei ferros e metais. 26 de agosto Cheguei na favela e esquentei a comida. Estava indisposta. Almocei e deitei. Adormeci. Que sono gostoso. Sem sonho sem pesadelos. Despertei com a voz da baiana que estava xingando os meus filhos e jogando pedra nas crianças. Aqui na favela ninguém me dá confiança porque ela briga por causa de criança. Foi falar com a dona Alice que eu estou muito triste. Ela disse-me que a Petita estava brigando com o senhor e disse-lhe que a mãe dele é pior do que a galinha. O homem deu-lhe a parte e a polícia veio procurá-la e ela fugiu. 27 de agosto A dona Irene deu-me jornais. Eu vendi. Ganhei 30 cruzeiros. Vendi um jornais para uma professora e ganhei 40 cruzeiros. Ela deu-me 20. Eu ganhei mais 5. Fiquei com 55. Passei na fábrica para catar uns tomates. Cheguei em casa e pedi o carrinho da Rosalinda emprestado. E fui buscar madeira para o chiqueiro. Levei a Vera e o José Carlos. Depois fiquei vagabundando. Depois que eu trabalho e ganho dinheiro para os meus filhos eu vou descansar. É um descanso justo. 28 de agosto Fui carregar água. Que fila! Quando eu vejo a fila de latas fico desanimado de viver. Deixei as latas na fila e vim fazer café. Despertei o João e ele ebluiu-se e fui comprar pão. Eu lavei as louças e desinfetei o José Carlos. Troquei-lhe e dei-lhe café. Eles foram para a escola e eu fui buscar água. Havia querelas por causa de um passar na frente de outros. 30 de agosto Passei no frigorífico e ganhei ossos. Cheguei no depósito então eu ganhei 10 cruzeiros. Depois circulei pela rua do Porto seguro. Encontrei com aquele moço loiro, alto e bonito. O tipo de homem que as mulheres gostam de abraçar. Ele trabalha com o transporte e ele parece o Nelson Ed. Ele parou para cumprimentar-me então eu fui no Sr. Eduardo para comprar querosene, óleo e tinta para escrever. Quando eu pedi o tinteiro o homem que estava perto perguntou-me se eu sabia ler. Disse-lhe que sim. Ele pegou o lápis e escreveu. A senhora é casada e se não for quer dormir comigo? Eu li e entreguei-lhe sem dizer nada. 31 de agosto Dizem que vai ter baile por causa do batizado da menina Leila e estão cantando e bebendo. 1 de setembro Eu fui na feira e comprei uma laranja. Cheguei em casa e a Vera estava no quintal. Dei-lhe uma sova. 2 de setembro Acendi o fogo e esquentei a comida para os filhos porque não tinha dinheiro para comprar pão. Troquei os filhos que foram para a escola e eu saí com a Vera. Quase fiquei louca porque havia pouco papel na rua. Agora, até os lixeiros avançam no que os catadores de papéis podem pegar. Eles são egoístas. Na rua Paulino Guimarães tem um depósito de ferro. Todos os dias eles põem lixo na rua e lixo tem muito ferro. Eu catava os ferros para vender. Agora, o carro que faz a coleta. Antes de iniciar a coleta antes de iniciar a coleta vem na rua Paulino Guimarães e pega o lixo e põe no carro. Nojentos. Egoístas. Ele já tem emprego, tem hospital, farmácia, médicos e ainda vende no ferro velho tudo o que encontro no lixo. Podia deixar os ferros para mim. Passei a tarde arranjando as latas. Depois fui na Bela Vista buscar um caixote. Quando eu passava perto do frigorífico o caminhão de ossos estava estacionado. Pedi uns ossos para o motorista. Ele deu-me um que eu escolhi. Tinha muita gordura. Fiz a sopa e comecei a escrever. A noite surgiu. O João jantou-se e deitou-se. Pus a Vera no braço. O José Carlos estava na rua. Com medo de apanhar porque ele é muito porco. Sujou a camisa de barro. Eu fiz um chiqueiro e vou por ele morando como porco. Hão de dar-se bem. A pitoca passou na rua convidando o povo para ir ver o cineminha. Chamou o João. Eu disse que ele já estava dormindo. Fui ver o cineminha. Era o desenho da igreja. No Playboy que o Ademar pôs aqui para as crianças. A noite são os marmonges que brincam. O bobo fazia tanto barulho que deturpava o espetáculo. Os favelados pisam no fio elétrico que liga a máquina e a máquina desligava. Os próprios favelados falam que favelado não tem educação. Pensei. Vou escrever. Quando eu voltava encontrei com Paulo que vive com a Dona Aurora. Ela tem uma filha mulata clara. Diz que a filha é filho de Paulo. Mas as funções não condizem. Eu dormi e tive um sonho maravilhoso. Sonhei que eu era um anjo. Meu vestido era amplo. Mangas longas cor de rosa. Eu ia da terra para o céu e pegava as estrelas na mão para contemplá-las. Conversar com as estrelas. Elas organizaram um espetáculo para homenagear-me. Dançavam ao meu redor e formavam um risco luminoso. Quando eu despertei pensei Eu sou tão pobre não posso ir no espetáculo. Por isso Deus envia minhas intenções deslumbrantes. Para minha alma adolerida ao Deus que me protege envio os meus agradecimentos. 3 de setembro Ontem comemos mal e hoje pior. 8 de setembro Hoje eu estou alegre. Estou rindo sem motivo. Estou cantando. Quando eu canto eu acompanho os versos eu conto até a aborrecer da canção. Hoje eu fiz essa canção. Te mandaram uma macumba e eu sei quem mandou. Foi a Mariazinha aquela que você amou. Ela disse que te amava e você não acreditou. 9 de setembro Não ouvi aula porque o presidente da Itália vai chegar em São Paulo. Não saí porque está chovendo. Passei o dia escrevendo e a tarde fiz uma sopa de feijão com arroz. 14 de setembro Hoje é o dia da Páscoa de Moisés o deus dos judeus que libertou os judeus até hoje. O preto é perseguido porque sua pele é da cor da noite e o judeu porque é inteligente. Moisés quando vê os judeus descalços e rotos orava pedindo a Deus para dar-lhe conforto e riquezas. É por isso que os judeus quase todos são ricos. Já nós, os pretos não tivemos um profeta para honrar por nós. 18 de setembro Hoje eu estou alegre. Eu estou procurando aprender a viver com espírito calmo. Acho que é porque esses dias eu tinha tido que comer. Quando eu vi os empregados da fábrica olhei os letreiros que eles trazem nas costas e escrevi estes versos. Alguns homens em São Paulo andam todos carimbados. Trazem um letreiro nas costas dizendo onde é empregado. 19 de setembro No frigorífico eles não põem mais lixo na rua por causa das mulheres que catavam carne podre para comer. Fui no empório levei 44 cruzeiros. Comprei 1 kg de açúcar 1 de feijão e 2 ovos. Sobrou 2 cruzeiros. Uma senhora que fez compra gastou 43 cruzeiros e o senhor Eduardo disse Nos gastos quase que vocês empataram. Eu disse Ela é branca tem dinheiro de gastar mais. Ela disse A cor não influi. Então começamos a falar sobre o preconceito. Ela disse-me que nos Estados Unidos eles não querem negros na escola. Fico pensando Os norte-americanos são considerados mais civilizados do mundo e ainda não convenceram que preterir o preto é o mesmo que preterir o sol. O homem não pode lutar com os produtos da natureza. Deus criou todas as raças na mesma época e se criassem os negros depois dos brancos então os brancos poderiam se revoltar. 23 de setembro Fui na Dona Julita Ela deu-me comida Ela está nervosa porque o senhor João está doente Ele disse que não o Deus que lhe lesaram que ele ficando pobre viu muitas nobrezas nas pobrezas Percebi que entre os ricos há sempre uma divergência por questões de dinheiro Não posso esclarecer essas questões porque sou pobre como rato. 25 de setembro Não dormi por estar exausta Pensei até que ia morrer Eu tenho a impressão que estou no deserto Tem hora que eu odeio o repórter Eudório Dantas Se ele não prendesse o meu livro e enviava os manuscritos para os Estados Unidos já estava sonegado Lama tem-me duas vezes para matar os pernilongos Quando eu estava conversando com a Chica a companheira do Policarpo chamou-me Eu não fui Ela dirigiu-se para o interior de sua casa e voltou com uma intimação e entregou-me para ir no gabinete de investigação amanhã dia 26 e levar o João É que no dia 8 de julho de 1958 ela disse-me que o meu filho João de 11 anos havia tentado violentar a sua filha Eu não vi porque estava trabalhando e ela não apresentou o testemunho 26 de setembro Preparei o almoço para os filhos Eles chegaram da escola almoçaram e eu troquei-me e fui no gabinete Levei os filhos No gabinete resolveram alugar um automóvel para nos conduzir até a rua Asdrubo do Nascimento Nós éramos sete pessoas no carro Quando o Elmi viveram uma jovem que nos acompanhava Ela disse-me que faz um ano que sua mãe faleceu Que o pai lhe dirige uns olhares que lhe apavora e que ela tem medo de ficar com ele em casa Chegamos na rua Asdrubo do Nascimento Eu fui falar com uma senhora que queria saber o que ocorria com o João Ela perguntou ao João se ele sabia o que era fazer porcaria Ele disse que sabia E se ele havia feito porcaria na menina Ele disse que não A funcionária que interrogava parou de escrever e leu uns papéis Ela prosseguiu seu interrogatório Usava o calão com o menino E as perguntas obscenas querendo que o menino descrevesse e relatasse os prazeres sexuais Achei o interrogatório horroroso A Vera e o José Carlos ficaram perto para ouvir o que a mulher dizia Quando o funcionário falava eu tinha a impressão que estava na favela 30 de setembro Eu estou a espera do oficial da justiça Sr. Feliciano Godard Ele deu-me umas estimações para distribuir aqui na favela A Isabel não foi porque quem bebe não obedece Ela fez as pazes com o negro dela Para ela hoje é dia de amar 3 de outubro Deixei o leito às 5 horas porque quero voltar Nas ruas só se vê cédulas pelo chão Fico pensando nos desperdícios que as eleições acarretam no Brasil Eu achei mais difícil votar do que tirar o título E havia fila A Vera começou a chorar dizendo que estava com fome O presidente da mesa disse-me que nas eleições não pode se levar crianças Respondi que não tinha com quem deixá-la 4 de outubro Eu deixei o leito indisposto porque eu não dormi O vizinho é ademarista roxo e passou a noite com o rádio ligado Passei no frigorífico para pegar ossos Graças às eleições havia muito papel nas ruas Os sádios estão transmitindo resultados eleitorais As urnas favorecem o senhor Carvalho Pinto 7 de outubro Morreu um menino aqui na favela Tinha dois meses Se vivesse ia passar fome 12 de outubro Houve briga aqui na favela 12 de outubro Houve briga aqui na favela porque o homem que está tomando conta de luz quer 30 cozeiros de bico A conta de água atinge até 1100 Ele quer cobrar 25 de cada barracão Já faz tanto tempo que estou no mundo que eu estou enjoando de viver Também com a fome que passo quem é que pode viver contente? 16 de outubro Vocês já sabem que eu vou carregar água todos os dias Agora eu vou modificar o início da narrativa diurno Isto é o que ocorreu comigo durante o dia 17 de outubro Eu fiz os meus deveres e saí com o velho Fui na dona Julita buscar a cama que ela me deu Ela está mais alegre porque o seu esposo está melhorando Enquanto eu estava conversando com a dona Julita dentro de casa Dois meninos carregaram a cama Corri e alcancei os meninos e tomei a cama Levei a cama e fui vender para o judeu que comprava móveis usados Ele examinou a cama e disse Eu dá 20 É pouco A cama vale mais Eu dá 25 É pouco A cama vale mais Eu dá 30 É pouco A cama vale mais Eu dá 35 É pouco A cama vale mais Eu dá 40 Mas não dá Eu já estava Eu já estava começando a ficar nervosa com o nosso diálogo Ele deu 40 Eu fui embora e parei no portão para observar a Vera que queria mais dinheiro e dizia Se o senhor não dá mais dinheiro eu levo a cama O judeu deu um tapa no rosto da Vera e ela começou a chorar Ele disse A senhora dá um cruzeiro para ela porque eu não tenho trocado Depois que eu jantei fiquei indisposta e fui deitar Sonhei No sonho eu estava alegre 22 de outubro O Orlando veio cobrar a água 25 cruzeiros Ele disse-me que não admiti atraso com ele Dei o jantar aos filhos Eles foram deitar-se e eu fui escrever Não podia escrever sossegado com as cenas amorosas que desenrolaram perto do meu barracão Pensei que iam quebrar a parede Fiquei horrorizado porque a mulher que estava com o Lalau é casado Pensei Que mulher suja ordinária Homem por homem Mil vezes o esposo Creio que um homem só chega para uma mulher Uma mulher que casou se precisa ser normal Essa história das mulheres trocar-se de homens como se estivessem trocando de roupa é muito feia Agora uma mulher livre que não tem compromissos pode imitar o baralho Passar de mão em mão 23 de outubro O Orlando vivia fazendo biscate Agora que passou a ser encarregado da luz e da água deixou de trabalhar De manhã ele senta lá na torneira e fica dando palpites Eu penso Ele perde Porque a língua das mulheres da favela é de amargar Não é de ossos Mas quebra ossos Até o ar cedo perde para as mulheres da favela 24 de outubro Eu fiz café e mandei o José Carlos comprar 7 cruzeiros de pão Dele uma cédula de 5 e 2 de alumínio O dinheiro que está circulando no país Fiquei nervosa quando contemplei o dinheiro de alumínio O dinheiro devia ter mais valor do que os gêneros E no entretanto os gêneros tem mais valor que o dinheiro Tenho nojo Tenho pavor Do dinheiro de alumínio O dinheiro sem valor Dinheiro do Juscelino Eu descansei Fiz a sopa de lentilha com arroz e carne Mandei o João a comprar meio quilo de açúcar O burro comprou o arroz Ele passa o dia dentro de B e não presta atenção em nada Vive pensando que é o homem invisível Mandraque e outras porcarias 25 de outubro A favela hoje está em festa Vai ter uma procisão Os padres enviaram a imagem de Nossa Senhora Quem quer as imagens permanecem 15 dias em cada barracão Hoje estão rezando o terço na praça A procisão vai até o ponto do bonde No barraco da Chica estão dançando 28 de outubro A I separou-se do esposo e está morando com Zefa O esposo dela encontrou-se com o primo Agora I veio comercializar o seu corpo Na presença do esposo Penso A mulher que separa-se do esposo não deve prostituir-se deve procurar um emprego A prostituição é a derrota moral de uma mulher É como um edifício que desaba Mas tem mulher que não quer ser só de um homem quer ser dos homens É uma única dama dançando quadrilha com vários homens Sai dos braços de um vai para os braços do outro A dona Maria Preta trouxe a filha para eu desinfectá-la Ela está com boqueira 29 de outubro Deixei o leito às 6 horas Fique nervosa porque não dormi Passei a noite consertando o telhado por causa das goteiras Consertava de um lado pingava de outro Quando chove eu fico quase louco porque não posso recatar papel para arranjar dinheiro Eu sinto muito frio Costumo vestir três palitos E tem pessoas que me vê na rua e diz Como você engordou? Já se foi o tempo que a gente engordava A mulher do Zé Baiano primo do Rio Miro contou-me e pediu-me para não dizer nada a ninguém que o José expulsou de casa que já fez 20 dias que eles não falam Eu disse para eles fazerem as pazes que o José é muito bom 30 de outubro Saí com a Vera Notei anormalidade porque a polícia está nas ruas Fui conversar com o servidor municipal Ele queixou-se que pagou cinco cruzeiros de ônibus Eu segui Olhando os polícias circularem pelas ruas com a fisionomia triste Não vi ninguém sorrir Hoje porque pode dominar seu dia da teseza Eu comecei a fazer as contas quando levaram os filhos na cidade Quanto eu vou gastar de bonde Três filhos e eu 24 cruzeiros ida e voto Pense no arroz a 30 o quilo Uma senhora chamou-me para me dar papéis Disse-lhe que devido ao aumento na condução a polícia estava nas ruas Ela ficou triste Percebi que a notícia do aumento entristece todos Ela disse-me Eles gastam nas eleições e depois aumentam qualquer coisa O auro perdeu Aumentou a carne O ademar perdeu Aumentou as passagens Um pouquinho de cada um Eles vão recuperando o que gastam Quem paga as despesas das eleições É o povo 31 de outubro Fui carregar água Que bom Não tem fila Porque está chovendo Vi as mulheres da favela ditadas E falando Perguntei o que havia Disseram-me que Orlando Lopes O atual dono da luz Havia espancado a Zef E que ela deu parte E ele foi preso Perguntei para o Geraldinho se era verdade Afirmou que sim A Neno disse que Orlando bateu na Zefa para valer Eu fui catar papel A Vera passou no frigorífico para pedir a salsicha Ganhei 106 cruzeiros A Vera ganhou 6 cruzeiros Porque ela entrou no bar e pediu água e pensaram que ela estava pedindo esmal O povo está dizendo que o doutor Aldemar elevou as passagens para vingar do povo porque lhe preteriram nas urnas Quando cheguei em casa os filhos já estavam em casa Esquentei a comida Era pouca Eles ficaram com fome Nos bondes que circularam vi um policial E nos ônibus também O povo não sabe revoltar-se Deviam ir ao palácio do Ivarapuera E na assembleia dar uma surra nas políticas em Linha Vados Que não sabe administrar o país Eu estou triste porque não tenho nada para comer Não sei como aviamos fazer Se a gente trabalha passa fome Se não trabalha passa fome Várias pessoas estão dizendo que precisamos matar o doutor Aldemar Que ele está prejudicando o país Quem viaja quatro vezes de ônibus contribui com 600 Para CMTC desse jeito ninguém mais pode De manhã quando eu ia saindo o Orlando e o Joaquim paraíba vinha voltado da prisão 1 de novembro Achei um saco de fubá no lixo e trouxe para dar o porco Eu já estou tão habituado com as latas de lixo que não sei passar por ela sem ver o que é dentro Hoje eu vou cortar papel porque sei que não vou encontrar nada Tem um velho que circula na minha frente Ontem eu li a fábula da rã e da vaca Tenho a impressão que eu sou a rã Queria crescer até ficar ao tamanho da vaca Percebi que o povo continua achando que devemos revoltar contra os preços dos gêneros e não atacarmos Só a CMTC quem leu Doutor Ademar disse nos jornais que foi com dor no coração que isso não aumenta Diz O Ademar está enganado Ele não tem coração Se o custo de vida continuar subindo até o 1960 vamos ter revolução 2 de novembro Fui lavar roupas e permaneci no Rio até as sete e meia A Dursa foi lavar roupas e ficamos conversando sobre as poucas vergonhas que ocorrem aqui na favela Falamos da Zefa que apanha todos os dias Falei das mulheres que não trabalham e estão sempre com dinheiro Falamos do namoro do Lalau com a Dona Amy E a Dona Amy diz que ele namora é com a Nemo A Nemo é Luba Lavei as roupas de cor e vim fazer café Pensei que tinha café Não tinha A coisa que eu tenho pavor é de entrar no quartinho onde durmo porque é muito apertado Para eu varrer o quarto eu preciso desarmar a cama Eu varro o quartinho de 15 em 15 dias O almoço ficou pronto e os filhos não vieram almoçar O João desapareceu Percebi que ele foi no cinema Eu almocei um pouquinho Peguei o livro para eu ler Depois senti frio Fui sentar no sol Achei o sol muito quente Fui sentar na sombra Conversei com o senhor Disse-lhe que circulando o ato aqui na favela vai acabar porque vão fazer a avenida Ele disse que não é pra já que a prefeitura está sem dinheiro O João chegou do cinema Dei-lhe uma surra e ele saiu correndo 3 de novembro Catei uns ferros Deixei um pouco no depósito e outro pouco eu trouxe Quando passei na banca de jornais lia esse slogan dos estudantes Juscelino esfola Ademar rouba Júlio mata A câmara apoia E o povo paga Parei na linha do trem para pegar umas latas porque eu havia deixado perto da guarita e pedi ao guarda para aguardar O guarda perguntou quanto ia receber das latas Respondi que era 300 Que já estou farto de biscoces Ele disse que antes isso do que nada Eu disse-lhe que as latas de óleo eram 70 e agora está 60 Ele disse Em vez de subir desce Diz que a vida está muito cara que até as mulheres estão caras que quando ele quer uma F as mulheres querem tanto dinheiro que ele acaba desistindo Fingi que não a vi porque eu não falo pornografia saí sem agradecê-la Dei um banho nos filhos eles foram deitar-se Eu fui lavar as louças depois fui escrever Senti canseiro e sono fui deitar Matei umas pulgas que estavam circulando na cama e deitei e não vi mais nada Dormi umas 3 horas seguidas Despertei Despertei com a voz do Joaquim Paraíba que estava reclamando que arrumou uma namorada e que não quer namorar no escuro Só que ele namora durante o dia e a noite perto da luz Pensa Ele não está com boas intenções com a namorada 4 de novembro Fui catar papel Quando eu voltava parei numa banca de jornais Vi um homem xingando os policiais de burros No clichê um policial espancava um velho O jornal dizia que era um policial do DOPS Resolvi tomar o bonde e ir para casa Fomos falando do Dr. Adhemar O único nome que está em evidência por causa do aumento das condições O homem disse-me que nossos políticos são carnavalescos Eu acho que o Dr. Adhemar está revoltado e resolveu ser energético com o povo para demonstrar que ele tem força para nos castigar Eu acho que os espíritos superiores não se vinham Cheguei em casa cansado e com dor no corpo Encontrei a Vera na rua o Benito João o meu filho manequim Não presta atenção em nada O barraco estava aberto e os sapatos espalhados pela sua alha Ele não pôs fogo no feijão Era seis e meia quando João apareceu Mandei ele acender o fogo Depois dei-lhe uma sua Com uma vara e uma correia Eu rasguei os gibis Desgraçados Tipo da leitura que eu detesto 5 de novembro Passei no empódio Vendi um litro para o Sr. Eduardo por três cozeres para pagar o ônibus Quando cheguei no ponto de ônibus encontrei o Toninho e a dona Adelaide Ele trabalhava na livraria Saraiva Disse-me Pois é, Toninho Os editores do Brasil não imprimem o que eu escrevo porque sou pobre e não tenho dinheiro para pagar Por isso eu vou enviar uma livra para os Estados Unidos Ele deu-me vários endereços de editores que eu vou procurar Vim pela rua catando os pedaços de ferro que eu encontrava Passei na dona Julita e pedi comida Ela esquentou comida para mim A dona Julita deu-me sopa café e pão Eu comi lá na dona Julita Eram três horas Fiquei indisposta Os móveis giraram ao meu redor É que o meu organismo não está habituado com as reformantes Preparei a sopa para os meus filhos Eles dormiram antes da sopa cozinhar Quando ficou pronta Despertei-lhes para comer Jantamos e dormimos Eu sonhei com a dona Julita que havia dito para eu trabalhar para ela que ela pagava-me quatro mil cozeiros por mês Disse-lhe que ia internar os meus filhos e levava a sua vera Despertei Não adormeci mais Comecei a sentir fome E quem está com fome não dorme Quando Jesus disse para as mulheres de Jerusalém Não chores por mim Chorais por vós Suas palavras profetizavam o governo do Juscelino Penado de agruras para o povo brasileiro Penado que o pobre há de comer o que encontrar no lixo ou então dormir com fome Você já viu o cão quando quer segurar a calda com a boca e ficar rodando sem pegá-la? É o governo do Juscelino 6 de novembro Quando eu cheguei na Dona Julita era um oito e meio Ela dorme no café A Vera começou a dizer que gosta de residir numa casa igual a da Dona Julita Ela fez o almoço Eu almocei A Vera comia e dizia Que comida gostosa A comida do Dona Julita me deixa tonta Fim do serviço Ela deu um sabão Queijo Gordura e arroz Aquele arroz agulha O arroz das pessoas de poses 8 de novembro Fui fazer compras no japonês Comprei um quilo e meio de feijão Dois de arroz e meio de açúcar Um sabão Mandei somar Sem cruzeiros O açúcar aumentou A palavra da moda agora é aumentou Aumentou Isso me faz lembrar esta quadrilha que o Rocky me fez deu-me para eu incluir no meu repertório poético e dizer que é minha Político quando candidato promete que dá aumento e o povo vê que de fato aumenta seu sofrimento Eu fui buscar o guarda-roupa velho Quando eu cheguei para pegar o guarda-roupa uma jovem que residi lá auxiliou-me a descer o guarda-roupa e deu-me o colchão Eu não conseguia travar o guarda-roupa no carrinho O João já estava começando a ficar nervoso Disse Maldita hora que eu vim buscar este guarda-roupa O dono da loja de sapatos auxiliou-me a pôr o guarda-roupa no carrinho Caiu porque o carrinho deslizou-se Tinha uns homens da Light trabalhando Surgiu um e deu-me um acordo Comecei a amarrar mas não conseguia Começou a afluir pessoas para ver-me O João fica nervoso com os olhares Eu olhava os empregados da Light e pensava No Brasil não tem homens Se estivesse Ajeitava isso para mim Eu devia ter nascido no inferno Eu pus o colchão dentro do guarda-roupa Piorou Os homens da Light olhavam a minha luta E eu pensava Para olhar eles Presta Pensei Eu não via mundo para esperar auxílios de quem não seja Eu tenho vencido tantas coisas sozinho Hei de vencer isto aqui Hei de ajeitar este guarda-roupa Não estava pensando nos homens da Light Eu estava suando e senti uma dor do suor Assustei quando vi a voz na minha ouvida Deixa que eu ajeito para a senhora Pensei Agora vai Olhei o homem e achei ele bonito Ele retirou o colchão de dentro do guarda-roupa e pôs no carrinho Depois pôs o guarda-roupa em cima para não escorregar Pegou a corda e amarrou O João ficou contente e disse Graças ao homem Eu estava xingando o senhor Manuel quando ele chegou Deu-me boa noite Disse-lhe Eu estava te xingando O senhor não ouviu Não ouvi Eu estava dizendo aos filhos que eu desejava ser preto E você não é preto? Eu sou Mas eu queria ser dessas negras escandalosas para bater e rasgar as suas roupas Quando ele passa um dia sem vir aqui Eu fico lhe xingando Falo Quando ele chegar eu quero espancar-lhe e jogar água Quando ele chega eu fico sem ação Ele disse-me que quer casar comigo Olho e penso Esse homem não serve para mim Parece um ator que vai entrar em cena Eu gosto dos homens que pregam pregos consertam água em casa Mas quando estou deitado com ele Acho que ele me serve Fiz arroz e pus água para esquentar para eu tomar banho Pensei nas palavras da mulher do Policarpo Que disse que Quando passa perto de mim eu estou fedendo o bacalhau Disse-lhe que eu trabalho muito Que havia carregado mais de 5 quilos de papel E estava fazendo calor E o corpo humano não presta Quem trabalha com eu tem que feder 9 de novembro Preparei a refeição para os filhos e fui lavar roupas Quem estava no rio era a Dorso e uma notícia dizia que a Nora estava no trabalho de porto há 3 dias e não conseguia hospital Chamaram a rádio patrulha para interná-lo e ainda não havia dado solução A velha dizia São Paulo não presta Se fosse no norte era só chamar uma mulher e pronto Mas a senhora não está no norte Precisa providenciar o hospital para a mulher O marido vende na feira Mas não quer gastar com a esposa porque quer ir para o norte e está juntando dinheiro 12 de novembro Eu ia sair mas estou tão desanimado Lavei as louças Varrei o barraco Arrumei as camas Fiquei horrorizado com tantas pulgas Quando fui pagar água Contei para a dona Angelita que havia sonhado que tinha comprado um terreno muito bonito Mas que não queria residir lá porque era litoral e eu tenho medo dos filhos caírem no mar Ela disse-me que só mesmo no sonho é que podemos comprar terrenos No sonho eu vi as palmeiras inclinando-se para o mar Que bonito A coisa mais linda é o sonho Achei graça nas palavras da dona Angelita que disse-me que é verdade o povo brasileiro só é feliz quando está dormindo 14 de novembro Deixei o Lito cinco horas e fui pegar água Era só homem que estava na torneira Ninguém falava Enchei as vasilhas e saíam Pensei se fossem mulheres 15 de novembro O dia surgiu claro para todos porque hoje não tem fumaça das fábricas para deixar o sol cinzento 17 de novembro A I e a C estão começando a prostituir-se com jovens de 16 anos É uma folia mais de 20 homens atrás delas Tem um mocinho que mora no rio do porto é amarelo e magro parece um esqueleto ambulante A mãe lhe obriga a ficar só na cama porque ele é doente e cansa à toa Ele sai com a mãe só para pedir esmala porque seu espectro comove Aquele filho amarelo é o seu ganha-pão mas até ele anda atrás da I e da C Apareceu tantos jovens de 15 e 16 anos aqui na favela que o dar parte às autoridades Vi as moças da fábrica de doces tão limpinhas A I e a C podiam trabalhar mas não tem 18 anos são infelizes que não tinham a vida no LOD Hoje eu estou triste Deus devia dar uma alma alegre para o poeta A petita saiu correndo a sua esposa atrás e as crianças olham as cenas com deleite A petita estava semi-nua e as partes que a mulher deve ocultar estavam visíveis Ela correu parou e pegou uma pedra jogou no Joaquim Ele desviou-se e a pedra pegou na parede por cima da cabeça da Teresinha Pensei Esta nasceu de novo A Francisca começou dizendo que o Joaquim não prestava que é homem só para fazer filho A Leila gritou que a petita estava brigando com o Joaquim porque ele está dormindo com a I A I está sendo disputada na favela Ela abandonou a esposa A Leila numa briga é como gasolina no fogo Ela instiga e se bustou a aranha com a sua terra Quando a petita briga todos saem para ver É um espetáculo pornográfico As crianças começam a falar que a petita havia erguido o vestido Eu vim para dentro de casa Eu estava deitado e ouvia a voz da petita A tarde na favela foi de amargar e as crianças ficaram sabendo o que todos os homens fazem com as mulheres Essas coisas eles não ouviam Tenho dó dessas crianças que vivem no quarto de despejo Mais imundo que há no mundo 20 de novembro Olhei para o céu Parece que vamos ter chuva Levantei Tomei café e fui varrer o barraco Vi as mulheres olhando na direção do rio Fui ver o que era Eu estava com umas cebolas que a Joana do Benedito deu porque eu dei uns tomates Mandei a Vera guardar os tomates e fui perguntar às mulheres o que havia no rio É uma criança que não pode ser do rio Fui ver Pensei Se for criança eu vou atravessar o Tietê para retirá-la e se for preciso nadar eu entro na água Corri para ver o que era Era um jacá de queijo que flutuava Voltei e fui escrever 21 de novembro Vi várias pessoas no barraco da Leila Fui ver o que havia Perguntei para a D A Camila o que houve É a menina que morreu De que foi que morreu a menina Não sei O sol não surgiu Eu a deitei Despertei com um bate-fundo perto da minha janela Era a Ida e a Nália A briga começou lá na Leila Elas não respeitam nem a instinta O Joaquim interviu pedindo para respetar o corpo Elas foram brigar na rua Hoje de manhã eu disse para seu Joaquim português que a filha da D Mariquinha não sabia ler Ele disse F Elas aprendem E aprendem sem professor Eu dei uma risada e disse Português não presta Da minha janela eu vejo a filha da Leila no seu esquife O diabo é que lá não respeita no velório Parece até uma festa O luar está maravilhoso A noite tépida Por isso o favelado está agitado Uns tocam sanfona outros cantam Já rezaram um terço para a filha da Leila O esquife é branco Eu vou deitar O barulho é muito mas eu vou deitar Aqui tudo é motivo para a farra 22 de novembro Deitei o leito às 5 horas e fui carregar a água Olhei o barraco da Leila Vi o José do Pinho no meio das vagabundas Pensei Um moço tão bonito Num terreiro todos queixavam o velório da filha da Leila que foi de Amargar Que andaram a noite toda e não deixaram ninguém dormir Chegou o carro para levar a filha da Leila Ela começou a chorar Assim que a criança saiu a Leila fui beber O que fico admirado é das almas da favela Bebem porque estão alegres e bebem porque estão tristes A bebida aqui é o paliativo Nas épocas funestas e nas alegrias 23 de novembro Preparei uns ferros para ir vender no depósito do ferro velho Dei duas viagens Ganhei 178 cruzeiros Telefonei para as folhas para mandar os respóteres na favela para expulsar os ciganos que estão acampando aqui Eles jogam excrementos na rua As pessoas que residam perto dos ciganos estão queixando que eles falam a noite toda e não deixam ninguém dormir Eles são violentos e os avelados têm medo deles Mas eu já preveni que comigo a sopa é mais grossa Devido às mocinhas nas... Devido... Perdão Devido às mocinhas ficar nuas Os vagabundos ficam sentados perto do barracão observando-as O diabo é que se alguém agredi-las os ciganos se voltam Mas a nudez delas excita Parece que estou vendo um bate-fundo de um cigano confavelado Mil vezes os nossos vagabundos do que os ciganos 26 de novembro Fui pegar água Olhei o local onde os ciganos acampam Eles ficaram só três dias mas foi o bastante para nos aborrecer Eles são nojentos O local onde eles acamparam está sujo e exala mau cheiro Um odor desconhecido 27 de novembro Eu estou contente com os meus filhos alfabetizados Compreendem tudo O José Carlos disse-me que vai ser um homem distinto e que vou tratá-lo de seu José Já tem pretensões Quer residir em alvenaria Eu fui retirar os papelões Ganhei 55 cruzeiros Quando eu retornava para a favela encontrei uma senhora que se queixava porque foi despejada pela prefeitura Como é horrível ouvir um pobre lamentando-se A voz do pobre não tem poesia Para reanimá-la eu disse-lhe que havia lido a bíblia que Deus disse que vai consertar o mundo Ela ficou alegre e perguntou-me Como vai ser isso Dona Carolina? Que bom! Eu já queria me suicidar Disse-lhe para ela ter paciência e esperar que Jesus Cristo venha ao mundo para julgar os bons e os maus Ah, então eu vou esperar Ela sorriu Despedi-me da mulher que já estava mais animada Parei para consertar o saco que deslizava na minha cabeça Conteplei a paisagem Vi as flores roxas a cor da grula que está nos corações dos brasileiros famintos 28 de novembro Fui carregar água Não tinha ninguém Só eu e a filha do T A mulher que fica grávida e ninguém sabe quem é o pai dos seus filhos Ela diz que os seus filhos são filhos do seu pai 29 de novembro Era 11 horas e eu fui deitar Ouvi vozes alteradas Eram duas mulheres brigando Ouvi a voz do Lalau É que ele já saiu da cadeia já faz uns 3 dias que estava preso por causa do pato do pau Acho que o Lalau nunca mais adquirir pato dos vizinhos 30 de novembro Vi um menino mexendo no pé Fui ver o que havia Era um espinho Retirei o alfinete do vestido e tirei o espinho do pé do menino Ele foi mostrar o espinho para seu pai O menino olhou-me Quer olhar? Pensei Arranjei mais um amiguinho 5 de dezembro A Leila com Tommy que é filha da dona D está presa porque o seu esposo lhe pegou em adultério com um baiano que tem dois dentes de ouro Hoje eu estou estreando um rádio Troquei o rádio até as 12 Ao ver os programas de tango o Orlando ligou a luz Agora tenho que pagar 75 cruzeiros por mês porque ele cobra 25 por bico 6 de dezembro Deixei o leito às 4 da manhã Liguei o rádio para ouvir o amanhecer do tango Eu fiquei horrorizado quando vi as crianças comentando que o filho do Sr. Joaquim foi na escola embriagado É o que o menino está com 12 anos Eu hoje estou muito triste 8 de dezembro De manhã o padre veio dizer missa Ontem Ele veio com o carro da capela e disse aos favelados que ele precisa ter filhos Penso Porque há de ser o pobre quem há de ter filhos Se filhos de pobre tem que ser operário Na minha fraca opinião quem deve ter filhos são os ricos que podem dar orinaria para os filhos e eles podem comer e eles podem comer o que desejam Quando o carro capela vem na favela surgem vários debates sobre a religião As mulheres diziam que o padre disse-lhes que podem ter filhos e quando precisam de pão podem ir buscar na igreja Para o senhor vigário os filhos dos pobres criam só com pão não vestem e não calçam 11 de dezembro Comecei a queixar para a dona Maria das coelhas que eu não ganho e dá para tratar os meus filhos Eles não têm roupas nem o que calçar e eu não paro um minuto Cato tudo que se pode vender e a miséria continua firme do meu lado Ela disse-lhe que já está com nojo da vida Ouvi seus lamentos em silêncio e disse-lhe Nós já estamos predestinados a morrer de fome 13 de dezembro A nortista começou a queixar-se que seus filhos vão voltar para o interior porque não encontram serviço aqui em São Paulo Vão colher algodão Fiquei com dó da nortista Eu já colhi algodão Fiquei com dó da nortista 14 de dezembro De manhã teve missa O padre disse para nós não bebermos porque o homem que bebe não sabe o que faz que devemos beber limonada e água Várias pessoas vieram assistir a missa Ele disse que sente prazer em estar conosco Mas se o padre residisse entre nós havia de expressar de outra forma 16 de dezembro Quando eu estava conversando com o senhor Venance presenciam uma cena repugnante A mulher daquele mulato que mora de frente ao senhor A namorado o João no artista Aquele que tem dois dentes de ouro 18 de dezembro Eu estava escrevendo Ela perguntou-me Dona Carolina Eu estou neste livro? Deixa eu ver Não Quem vai ler isso é a senhora Adalio Dantas Que vai publicá-lo E por que eu estou nisto? Você está aqui porque naquele dia que o Armin brigou com você e começou a bater-te você saiu correndo nua pela rua Ela não gostou e disse-me O que a senhora ganha com isso? Resolvi entrar para dentro de casa Olhei o céu com suas nuvens negras que estavam prestes a transformar-se em chuva 19 de dezembro Amanheci com dor na barriga e vomitando Doente e sem treinado para comer Eu mandei o João no ferro velho vender um pouco de estopa e uns ferros Ele ganhou 23 cruzeiros Não dava nem para fazer uma sopa Que suplício adoecer aqui na favela pensei Hoje é meu último dia em cima da terra Percebi que havia melhorado Seitei na cama e comecei a cantar a cantar pucas A ideia da morte já estava se afastando E eu comecei a fazer planos para o futuro Hoje eu não saí para cantar papel Seja o que Deus quiser 20 de dezembro Dizem os velhos que no fim do mundo a vida ia ficar incipida Creio que é história porque a natureza ainda continua nos dando de tudo Temos as estrelas que brilham Temos o sol que nos aquece Há chuvas que caem do alto para nos dar pão de cada dia Eu preparava para deitar quando surgiu a duca que pediu-me para eu dar parte do senhor Manuel porque ele comprou uma televisão e a televisão captava toda a força elétrica que deixava a favela sem luz Equívoco A televisão não estava ligada Coisa que nunca hei de fazer é difamar o senhor Manuel É o homem mais distinto da favela Ele está aqui faz nove anos Saí da casa e vim para o trabalho Não falta o serviço Nunca brigou com ninguém Nunca foi preso É o homem mais bem remunerado da favela Trabalha para o conde Francisco Matarazza 24 de dezembro Hoje eu estou com sorte Tenho muitos papéis na rua Há cinco horas comecei a vestir-me para ir no centro Centro Espírita Divino Mestre recebei os donativos natalinos Preparei os filhos e saí Eu ouvi vozes Estão dando cartões Corri para ver Vi o savelado sodeando um carro e o povo correndo para ganhar cartões No carro estava apenas o motorista E o povo pedia Dá um pra mim Dá um pra mim O motorista dizia Vocês sujam o carro Perguntei-lhe O que é o que o senhor está distribuindo? Eu vim aqui trazer um homem Não sei o que esse povo está pedindo É que na época de natal quando vem um automóvel aqui eles pensam que vieram dar presentes Nunca mais hei de vir no natal disse o motorista nos olhando com repugnância Havia tantas pessoas ao redor do automóvel que não podiam anotar a placa No centro espírita a fila já fazia Ah Perdão No centro espírita a fila já estava enorme quando nós chegamos Os dez filhos de uma notícia estavam pedindo pão A dona Maria Preta deu quinze cruzeiros para ela Então ela foi comprar pão O senhor Pinheiro digníssimo presidente do centro espírita saiu para conversar com os indigentes Passou um senhor parou e nos olhou e disse imperceptível Será que este povo é deste mundo? Eu achei graça e respondi Nós somos feios e mal vestidos mas somos deste mundo Passei a olhar passei a olhar naquele povo para ver se representava o aspecto humano ou o aspecto de fantasma O homem seguiu sorrindo Eu fiquei analisando Quando penetramos para receber os prêmios o meu número era 90 Eu e os demais ganhamos presentes e gêneros Roupas chamate batatas arroz e feijão O senhor Pinheiro convidou-me para ir no centro Era nove e meia quando nós chegamos no ponto do bonde e fomos ver um presépio que fizeram na garagem que estava vaga Havia uma placa onde se lia Entrada grátis Mas no presépio tinha uma bang desde com uma cédula de 1 a 100 Quando saí elogiei o presépio Única coisa que eu posso fazer Quando cheguei na favela encontrei a porta aberta O luar está maravilhoso 25 de dezembro O João entrou dizendo que estava com dor de barriga Percebi que foi por ele ter comido melancia deturpado Hoje jogaram um caminhão de melancia perto do rio Não sei por que estes comerciantes inconscientes vêm jogar seus produtos deteriorados aqui perto da favela para as crianças ver e comer Na minha opinião Os atacadistas de São Paulo estão se divertindo com um povo igual César quando torturavam os cristãos Só que César na atualidade supera o César do passado Os outros eram perseguidos pela fé e nós pela fome Naquela época os que não queriam morrer deixavam de amar a Cristo Mas nós não podemos deixar de comer 26 de dezembro Aquela senhora que residia na sua Paulo Guimarães de número 308 deu uma boneca para Vera Nós vimos passando quando ela chamou Vera e disse-lhe para esperar A Vera disse-me Acho que vou ganhar uma boneca Respondi Eu acho que vamos ganhar pão Eu anotava sua ansiedade e curiosidade ao saber que ia ganhar A senhora saiu do interior de sua casa com a boneca A Vera disse-me Eu não disse? Eu acertei Eu fui correndo pegar a boneca Pegou a boneca e voltou correndo para mostrar Ela agradeceu e disse que as meninas da favela iam ficar com inveja e que ela ia rezar todos os dias para a mulher ser feliz que ela vai ensinar a boneca a rezar e vai levá-la na missa para rezar para a mulher ir para o céu e não ter doença que dói muito 27 de dezembro Eu cansei de escrever Adormeci Despertei com uma voz chamando Dona Maria Fiquei quieto Porque não sou Maria A voz dizia Ela disse que mora no número 9 Levantei de mau humor e fui atender Era o senhor Dário Um senhor que eu fiquei conhecendo na eleição Eu mandei o senhor Dário entrar Mas fiquei com vergonha O vaso noturno estava cheio O senhor Dário ficou horrorizado com a primitividade em que eu vivo Ele olhava tudo com assombro Mas ele deve aprender que a favela é o quarto de despejo de São Paulo e que eu sou uma despejada 28 de dezembro Eu acendi o fogo pus água para esquentar e comecei a lavar as louças e vasculhar as paredes Encontrei um rato morto Já faz dias que eu ando atrás dele Armei a ratoeira Mas quem matou ele foi uma gata preta Ela é do senhor Antônio Sapateiro O gato é um sábio Não tem amor profundo e não deixa ninguém escravizá-lo E quando vai embora não retorna Provando que tem opinião Eu faço essa narração do gato É porque eu fiquei contente dela ter matado o rato que estava estragando as minhas levas 29 de dezembro Saí com o João e a Vera e os desacalhos O João levou o rádio para consintor Quando eu ia na rua Pedro Vicente o guarda do depósito chamou-me e disse-me para ir buscar uns sacos de papel que estavam perto do rio Agradecia e fui ver os sacos Eram sacos de arroz que estavam nos armazéns e apodreceram Mandaram jogar fora Fiquei horrorizado vendo o rosto podre Contemplei as traças que circulavam as baratas e os sacos que corriam de um lado para o outro Pensei Por que é que o homem branco é tão perverso assim? Ele tem dinheiro compra e põe nos armazéns fica brincando com o povo igual gato com rato 30 de dezembro Quando eu fui lavar as sopas encontrei algumas mulheres que estavam comentando a coragem da Maria companheira do baiano que se separava e ela foi viver com outro baiano seu vizinho A língua das mulheres é um pavio fica incendiando 31 de dezembro Eu passei a tarde escrevendo Os meus filhos estavam jogando bola perto dos barracões Os vizinhos começaram a reclamar Quando há filhos deles que brincam eu não digo nada Eu não implico com as crianças porque eu não tenho vibraça e a bola não estraga as paredes de tábuas O José Carlos e o João estavam jogando bola A bola do Tonico a bola caiu no quintal do Vitor e a mulher do Vitor furou a bola do menino e os meninos começaram a xingar Ela pegou um revólver e correu atrás dos meninos E se o revólver disparasse? Eu não vou deitar Quero ouvir a corrida de São Silvestre Eu fui na casa de um cingano que reside aqui quando eu me vê-los dormindo no solo Disse-lhe para vir no meu barracão à noite que eu ia dar-lhe duas camas Se ele fosse durante o dia as mulheres iam transmitindo novidade porque aqui tudo é novidade Quando a noite surgiu ele veio Disse que quer estabelecer porque quer que os filhos na escola Ele é viúvo e gosta de mim Se eu quero viver ou casar com ele Abraçou-me e beijou-me Contemplei a sua boca adornada de ouro e platina Trocamos presentes Eu dei-lhe doces e roupas para os seus filhos Ele deu-me pimenta e perfumes A nossa palestra foi sobre arte e música Disse-lhe que se eu casar com ele que retirava-me da favela Disse-lhe que não me adapto a andar nas caravanas Ele disse-me que é poética a existência da areia Ele disse-me que o amor do cigano é imenso igual ao mar É quente igual ao sol Era só o que me faltava Depois de velha virar cigana Entre eu e cigana existe uma atração espiritual Ele não queria sair do meu barraco E se eu pudesse não lhe deixava sair Convidei-lhe para ver ouvir rádio Ele perguntou-me se sou sozinho Respondi-lhe que eu tenho uma vida uma vida confusa igual um quebra-cabeça Ele gosta de ler Dei livros para ele ler Foi ver o aspecto do barracão Ficou mais agradável depois que ele armou as camas e o João foi chamar-me dizendo que eu estava demorando A favela estava agitada Os favelados demonstram júbilo porque findaram um ano de vida Hoje uma nortista foi para o hospital ter filhos e a criança nasceu morta Ela está tomando soro A sua mãe está chorando porque ela é filha única Tem baile na casa do Victor 1 de janeiro de 1959 Deixei o leito às 4 horas e fui carregar água Fui lavar as roupas Não fiz almoço Não tenho arroz À tarde vou fazer feijão com macarrão Os filhos não comeram nada Eu vou deitar porque estou com sono Era 9 horas O João despertou-me para abrir a porta Hoje eu estou triste 4 de janeiro Antigamente eu cantava Agora eu deixei de cantar Porque a alegria afastou-se para dar lugar à tristeza que envelhece o coração Todos os dias aparece um pobre coitado aqui na favela Encostam num parente e vão vivendo O Ireno é um coitado que está com anemia Procura a esposa A esposa não lhe quer Ele disse-me que a sua sogra instiga a esposa contra ele Agora ele está na casa do irmão Ele foi passar uns dias na casa da irmã Retornou-se Disse-me que ele jogava indiretas por causa da comida O Ireno disse-me que está descontente com a vida Porque a vida com saúde já é tão pungente 5 de janeiro Está chovendo Fiquei quase louco com as goteiras nas camas Porque o telhado é coberto com papelões e os papelões já apodreceram As águas estão aumentando e invadindo os quintais desfavelados 6 de janeiro Deixei o leito às 4 horas Leguei o rádio e fui carregar água Que suplício entrar na água de manhã E eu que sou frenta Mas a vida é assim mesmo Os homens estão saindo para o trabalho Levo as meias e os sapatos nas mãos As mães prendem esquinas em casa Elas ficam ansiosas para ir brincar na água As pessoas de espírito jocoso dizem que a favela é a cidade náutica Outros dizem que é a Veneza Paulista Eu estava escrevendo quando o filho do cigano veio dizer-me que o seu pai estava chamando-me Fui ver o que ele queria Começou a queixar-se contra dificuldades para viver aqui em São Paulo Saí para procurar emprego e não encontro Diz que vai voltar para o Rio porque lá é melhor para viver Eu disse-lhe que aqui ganhasse mais dinheiro No Rio ganha mais afirmou Lá eu benzia crianças e vendia carne e ganhava muito dinheiro Percebi que o cigano quando conversa com uma pessoa fala horas e horas até a pessoa oferecer dinheiro Não é vantagem ter amizade com o cigano Quando eu ia sair ele disse-me para ficar Saí e fui no empório Comprei arroz café e sabão Depois fui no açougue Bom Jardim para comprar carne Cheguei no açougue A caixa olhou-me com um olhar descontente Tem banha? Não tem Tem carne? Não tem Então o japonês perguntou Tem banha? Ela esperou eu sair para dizer-lhe Tem Voltei para a favela furiosa Então o dinheiro do favelado não tem valor? Pensei Hoje eu vou escrever e vou xingar a caixa desgraçada do açougue Bom Jardim Ordinário 7 de Janeiro Hoje eu fiz arroz e feijão e fritei ovos Que alegria Ao escrever isso vão pensar que no Brasil não há o que comer Nós temos Só que os preços nos impossibilita de adquirir Temos bacalhau nas vendas que ficam anos e anos esperando compradores As moscas sujam o bacalhau Então o bacalhau apodrece e os atacadistas jogam no lixo e jogam criolina para o pobre não catar e comer Os meus filhos nunca comeram bacalhau Eles pedem Compra mamãe Mas comprar como? A 180 quilo? Espero Se Deus ajudar-me antes de eu morrer hei de comprar bacalhau para eles 8 de Janeiro Encontrei com o motorista que veio despejar 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 Perdão Encontrei com o motorista que veio despejar a serragem aqui na favela Convidou-me para entrar no caminhão O motorista loiro perguntou-me se aqui na favela é fácil arranjar mulher E se ele podia ir no meu barracão O motorista disse-me que ele ainda estava em forma O ajudante dizia que o motorista já havia se aposentado Despedi do motorista e voltei para a favela Acendi o fogo lavei as mãos e comecei a fazer comida para os filhos 10 de Janeiro O senhor Manuel veio era 8 horas perguntou-me se eu ainda converso com o cigano Respondi que sim Que ele tem um terreno em Osasca e que se acabar a favela e eu não tiverandir poderia ir para o seu terreno Que ele admire a minha disposição e se pudesse viver ao meu lado O senhor Manuel zangou-se e disse-me que não retornar mais que eu posso ficar com o cigano O que eu admiro no cigano é a calma e a compreensão coisa que o senhor Manuel não possui Mas o senhor Manuel disse-me que não mais aparece Vamos ver 11 de Janeiro Não estou gostando do meu estado espiritual Não gosto da minha mente inquieta O cigano está perturbando Mas eu vou dominar esta simpatia Já percebi que ele quando me vê fica alegre E eu também Eu tenho a impressão que eu sou um pé de sapato e que agora é que encontrei o outro pé Ouvir falar várias coisas dos ciganos E ele não tem as más qualidades que propaga Parece que esse cigano quer os pedaços no meu coração No início receiei a sua amizade E agora se ela medrar para mim será um prazer Se regredir eu vou sofrer Se eu pudesse ligar-me a ele Ele tem dois filhos O menino acompanha-me sempre Se eu vou levar roupas ele vai comigo Sinto ao meu lado Os meninos da favela tem inveja quando me vê agradando o menino Agradando o menino Hei de conseguir o pai O nome do cigano é Raimundo Nasceu na capital da Bahia Mas não usa peixeira Ele parece o Castro Alves Suas sobrancelhas unem-se Doze de Janeiro Fiz a janta E dei jantar às crianças A Rosalinda surgiu Veio buscar um pouco de feijão E eu os dei O senhor Raimundo chegou Veio chamar os filhos Olhou as crianças jantando E lhe oferece jantar Ele não quis Pegou uma sardinha E perguntou se tinha pimenta Não ponho pimenta na comida por causa das crianças Pensei Se eu estivesse sozinha Dava-lhe um abraço Que emoção que eu sentia vindo ao meu lado Pensei Se algum dia eu for exiliado a esse homem indo à minha companhia Ele há de suavizar o castigo Mandei a Rosalinda comer sardinha Dele o feijão O Raimundo disse-me que vá embora para sua casa E que se um dia a favela acabar parei-o procurá-la Fez o mesmo convite a Rosalinda Eu não apreciei Não foi egoísmo Foi ciúme Ele saiu E eu fiquei pensando Ele não estaciona É o seu sangue cigano Pensei Se algum dia este homem for meu Hei de compreendê-lo ao meu lado Quero apresentar o mundo de outra forma 14 de Janeiro Circulei pelas ruas Foi na Dona Julita Fui Na Cruz Azul receber o dinheiro das datas Cheguei em casa antes da chuva O Sr. Raimundo mandou sua filha chamar-me Troquei-me e fui atendê-lo Ele disse-me que vá para a Volta Redonda Queria que você sentia saudades Despedi-me dele dizendo que precisava escrever e não podia demorar 15 de Janeiro Deixei o leito às 4 horas e fui carregar água Leguei o rádio para ouvir o programa de tango O Sr. Emanuel disse que não via mas apareceu Ele penetrou na água para chegar até meu barracão Resfriou-se Hoje eu estou contente Ganhei dinheiro Contei até 300 Hoje eu vou comprar carne Atualmente quando o pobre come carne fica rindo à toa 16 de Janeiro Fui no correio retirar os cadernos que retornaram dos Estados Unidos Cheguei na favela triste como se tivesse mutilado os meus membros O The Reader Digest devolviu os originais a pior bofetada para quem escreve a devolução de sua obra Para dissipar a tristeza que estava rocheando a minha alma eu fui falar com o cigano Peguei os cadernos o dia inteiro e fui lá Disse-lhe que tinha retirado os originais do correio e estava com vontade de queimar os cadernos Ele começou a citar suas aventuras Disse que vai para a volta redonda e vai ficar na casa da jovem de 14 anos que está com ele Se a menina saia para brincar ele ia procurá-la olhando-lhe com cuidados Eu não apreciava seus olhares com a jovem Pensei O que será que ele quer com essa jovem? Os meus filhos entraram dentro do barracão Ele estava deitado na sua olho Eu perguntei a ele se usava peixeira Não Prefiro um bom revólver como este Mostrou-me um revólver 32 Eu não simpatizo com o revólver Deu o revólver a João para se agulhar Disse-lhe Você é homem e o homem precisa aprender a lidar com essas coisas Recomendou-lhe para não dizer nada a ninguém que ele não quer que o povo da favela saiba que ele tem um revólver Eu mostro para sua mãe porque ela gosta de mim E a mulher quando gosta de homem não lhe denuncia Quando eu era soldado eu comprei este revólver O senhor já foi soldado? Já Na Bahia Deixei a farda porque ganhava muito pouco Mostrou-me o seu retrato fardado Quando eu ia levantando-me para sair ele dizia É cedo Ele mandou fazer café A mocinha disse que não tinha açúcar Eu mandei o João pegar açúcar e manteiga Ele mandou seu filho comprar seis caseiros de pão Disse Eu nunca comi sem carne Nunca comi pão sem manteiga E aqui neste barracão eu comi Este barracão deu-me peso O seu filho retornou-se com o pão O José Carlos entrou e começou a brigar com seu filho Ele disse para eles não brigarem Somos todos irmãos O José Carlos protestou-se Eu não sou irmão dele não Vocês são irmãos por parte de Adão e Eva Ele segurou o José Carlos nos braços obrigando-se a deter do seu lado do seu olho O José Carlos desvencilhou-se e saiu para a rua Eu pus o olhar no caderno e comecei a escrever Quando erguei a cabeça o seu olhar estava posado no rosto da mocinha Não gostei do seu olhar histérico O meu pensamento começou a desvendar a sordilhice do cigano Ele tira proveito da sua beleza Sabe que as mulheres se iludem com rostos bonitos Ele atrai as mocinhas dizendo que casa com elas Satisfaz seus desejos e depois mandam elas ir embora Agora eu compreendi os seus olhares com a mocinha Isso me serve de divertência Nunca hei de deixar a velha na casa de quem quer que seja Olhei o rosto do cigano O rosto bonito Masquei com nojo Era um rosto de anjo com alma de diabo Vim para o meu barraco Eu estava pondo os cadernos em cima da mesa quando se tinha que alguém pegava pelas costas Era o cigano que me abraçava Beijou-me na boca Os seus braços me apertavam muito Disse-me Eu vou-me embora Deixe as minhas roupas Você lave-as para mim Quando voltar Dou-te uma máquina de costura Eu não faço conta de dinheiro Sei que você vai pensar em mim E sei que vai sentir falta de mim Sei que vou ser hóspede do teu coração E você ainda vai ter a oportunidade de dormir nos meus braços Enquanto ele me abraçava eu pensava Esse diabo devia estar era na cadeia Eu sentei na cama Ele sentou-se ao meu lado Eu fechei a janela e continuamos beijando-os O meu carinho representava interesse para descobrir as atividades Ele disse-me Eu venho dormir aqui Nós dois dormimos nesta cama e a minha irmã dorme no quartinho Eu não durmo com ninguém perto dos meus filhos Ele olhou-me e disse-me Você é boba As crianças quando deitam dormem logo Ele saiu Estava preocupado com a mocinha que ele dizia que era seu irmão Não querendo perdê-la de vista Percebi que ele já estava habituado a seduzir as mocinhas Ele vivia mexendo com elas Estava interessado na dir-se Ele não conseguiu a dir-se porque ela não lhe viu de perto porque sua beleza é igual mel atraindo as abelhas Ele prometeu voltar Quero apresentá-lo à dona de lei Eu fui chamar o José Carlos e o cigano estava na janela A Petita aproximou-se e disse-lhe Você é muito bonito mas parece que não gosta disso Ela ergueu o vestido Ela estava sem calça As crianças olharam e ficaram sérias O único que sorriu foi o cigano Fiz a janta e fui procurar a velha Ela estava lá no empódio com o cigano que comprou doces e mortadela para os seus filhos e os meus filhos Mandou José Carlos dizer que não vinha dormir aqui Fiquei contente O senhor Manuel chegou Percebeu que eu estava nervoso Foi-se embora Eu deitei nervosa com José Carlos que ainda estava na rua Dormi até meia-noite Despertei Pensei no filho que ainda estava na rua Hoje eu estou descontente O José Carlos chegou Eu disse-lhe que não ia abrir-lhe a porta Que eu dormisse na rua Ele se entosse nos degraus Depois começou a chorar Resolvi abrir-lhe a porta Eram duas horas Dei-lhe banho Esquentei comida para ele Ele foi deitar-se Eu não adormeci porque estava super nervosa Eu estou decidido Quando o cigano voltar Ei-lhe apresentando a dona de lei Dizem que o cigano não pode ficar parado Mas a dona lei a te fazer estacionar uma temporada Uma temporada atrás das grades Ele a te perder tempo para pensar e repensar no que me disse Você é boba? Ele prometeu me trazer um presente E eu prometo dar em uma masmorra Dezessete de janeiro Deixei o leito às quatro horas Quando ouvi o rádio do vizinho tocando Comecei a escrever Leguei o rádio para ouvir o amanhecer do tango Despertei pensando no cigano Que é pior do que o negro Não aconselho ninguém a fazer amizade com eles Acendi o fogo Lavei as louças E fui carregar água Encontrei com a senhora Adelino Perguntei pelo cigano Ele brigou com o meu cunhado Ele dizia que era baiano E o meu cunhado respondia Quem é baiano sou eu Eu fui na dona Julita Ela deu-me comida Eu esquentei E comi Acabei de comer Fiquei triste É que a comida de ela é muito forte Sopa, carne e outras igorias Quando o pobre come uma comida forte dá tontura A dona Julita disse-me que eu estava triste por causa do cigano 20 de janeiro Passei o dia na cama Vomitei bilis E melhorei um pouco Fui carregar água O João ficou doente Perdão O João ficou contente Perguntou-me se estou melhor Eu fiquei com tontura Deitei novamente Os filhos estão com receio de eu morrer Não vou deixar sozinho Quando um sair O outro vem vigiar-me Diz-me Eu quero ficar perto da senhora Porque quando a morte Chegar Eu dou uma porretada Nela Eles estão tão comportados Ficam confabulando Se ela morrer Nós vamos para o juiz O José Carlos A senhora Para tranquilizá-los Eu disse que não Ia morrer mais Ficaram alegres E foram brincar O senhor Manuel chegou Veio ver se eu melhorei Fiquei contente Com a visita 3 de fevereiro Tenho de dizer Que eu não escrevi Nos dias que decorreram Porque eu fiquei doente Vou recapitular O que ocorreu comigo Nesses dias A Fernanda veio E perguntou-me Se eu sei onde está o cigano É a mesma coisa Que ela pergunta-me Onde está a casa do vento Disse-me Que ele é muito bonito E que ela ia Comprar pimenta Só para vê-lo Durante os dias Que eu estive doente O senhor Manuel Não me deixou sem dinheiro O senhor Manuel Disse-me que o cigano Faz muito bem Em seduzir as mocinhas De 14 anos Elas dão confiança Esses dias Eu fiz umas poesias Não penses Que vais conseguir O meu afeto novamente O meu ódio Vai evoluir Criar as raízes E dar semente 15 de fevereiro Hoje Eu estou mais animado Eu estou indo Achendo graça No sururu Que houve aqui na favela Essa noite A Leila começou A insultar o baiano Do senhor Valdomiro Xingou Até as duas horas Ele resolveu Espancá-la Foi no seu barracão Arrebentou a porta Quando Leila Força ao altar Prendeu um pé No pitorio da janela Hoje O tal Orlando Lopes Veio cobrar a luz Quer cobrar ferro 25 cruzeiros Eu disse-lhe que não passo roupas Ele disse-me Que sabe que eu tenho ferro Que ele vai ligar o fio do chumbo na luz E se eu ligar o ferro A luz queima E não liga mais Disse-lhe que ligou a luz Para mim E não cobrou depósito Mas o depósito Já foi abolido Desde 1948 Ele disse-me Que pode cobrar depósito Porque a Light Deu-lhe Plenos poderes Que ele pode cobrar O que quiser Dos favelados 16 de fevereiro Quando eu dirigi a mim para a casa E vi várias pessoas olhando na mesma direção Pensei É briga Corri para ver o que era Era o Arnaldo E o Baiano O Arnaldo apanhava igual uma criança Interferi E procurei separá-los A Joana do brindito Onça Veio-se em arme Vários homens olhavam E ninguém interferia O Baiano Deu suas cacetadas no Arnaldo Surgiu o Armin Que disse que ia matar o Baiano Tentei impedi-lo Segurando-lhe o braço Que deu um empurrão E eu deixei ele ir Mas gritava Não vai que o Baiano te mata Resolveu chamar a polícia Saí correndo Creio que corria mais depressa Que Manoá faria Cheguei a 12ª delegacia Gritando Briga na favela Estão brigando a foice Eu estava com nojo De retornar à favela Mas precisava voltar Porque havia deixado Os meus filhos Quando eu descia Para o inferno As mulheres diziam A polícia já desceu Quando cheguei na favela O povo me olhava A dona Sebastiana xingava Estava embriagada Dizia que ela degolava o Baiano Eu dizia Para ela não chegar Que ela ia morrer Ela começou a xingar-me Negra ordinária Você não é advogada Não é repórter E se mete em tudo O povo gritava O Baiano fugiu Surgiu o Antônio Vugo Bonitão Pediu-me que eu tinha a calça Para emprestá-lo Porque ele havia molhado Quando saiu correndo Atrás do Baiano Comecei a procurar a calça Para o Bonitão Dele a calça Isso aí Fui no barraco do Ornado Perguntar se ele havia Retornado da central Porque ele e o Armin Havia ido na assistência 23 de Fevereiro Na rua O povo perguntava O que houve na favela Eu explicava Eu estava impaciente Porque não sabia O paradeiro do Baiano Eu queria que ele Se entregasse à polícia Quando cheguei na favela Os comentários forviam O povo dizia Que o Armin tinha morrido Fui na estação norte O Baiano surgiu Perguntou-me pela sua esposa Disse-lhe que ela estava comigo Que ele podia ir para a favela Que ninguém lhe fazia mal Ele disse-me Que estava sem comer Dele 25 cruzeiros Perguntou se o Armin tinha morrido Não Está em Pirituba Disse ele Pesaroso Ah Eu não presto Está se vendo Eu não faço serviço completo Essa história de machucar Só E não matar logo Só serve para arranjar inimigo Eu não conheço O homem que dei a foissada Eu não quero ficar lá Porque ele há de me matar E a polícia há de querer me prender Mas você tem que prestar Atenção Você tem Perdão Mas você tem que prestar declarações à polícia Se você foi preso E eu estiver perto Ei de favor é certe 29 de abril Hoje Eu estou disposto O que me entristece É o suicídio do Sr. Tomás Coitado Suicidou-se porque cansou de sofrer com o custo da vida Quando eu encontro algo no lixo que eu posso comer Eu como Eu não tenho coragem de suicidar-me Eu não posso morrer de fome Eu parei de escrever o diário porque fiquei desiludado E por falta de tempo 1 de maio Deixei eleito às 4 horas Andava em as louças E fui carregar água Não havia filo Não tenho rádio Não vou ouvir o desfile Hoje É o dia do trabalho 2 de maio Ontem Eu comprei açúcar e bananas Os meus filhos comeram a banana com açúcar Porque não tinham gordura Para fazer comida Pensei no Sr. Tomás que suicidou-se Mas Se os pobres do Brasil resolvessem se suicidarem Porque estão passando fome Nenhum ficaria vivo 3 de maio Hoje é domingo Eu vou passar o dia em casa Não tenho nada para comer Hoje eu estou nervoso Desorientado E triste Tem um português que quer namorar comigo Mas eu não preciso de homem Eu já lhe supliquei para não vir e abastecer-me Hoje O Frei veio rezar a missa na favela Ele pôs nome na favela de bairro do Rosário Vem várias pessoas ouvir a missa No sermão O padre pede ao povo para não roubar O Sr. Manuel chegou e começamos a conversar Falei de uma menina de um ano e meio Que não pode ver ninguém mover a boca Que pergunta O que é que você está comendo? É a última filha do Benedito Onça Percebi que a menina vai ser inteligente 4 de maio Deixei o leito às 6 horas Porque o Sr. Manuel quando dorme Aqui não deixa eu levantar cedo Eu não nasci ambiciosa Recordei este trecho da bíblia Não acumule tesouros Porque lá estará o teu coração Sempre ouvi dizer que o rico não tem tranquilidade de espírito Mas o pobre também não tem Porque luta para arranjar dinheiro para comer 5 de maio Escrevi até as 2 horas Depois fui carregar água Enchi a barrica e as latas Fiz uma trempe de tropeiro E pus água para ferver para pelar o porco Comecei a pensar no que ia preparar Chouriço, lombo assado e couro de porco no feijão Fiquei contente Eu ia comer carne Na realidade Comecei a cantar Cantei Fiquei pensando Quanto tempo que eu não como carne de pouco Fui ver se o Sr. Manuel estava em casa para matar o porco Não estava Fiquei nervosa Chegou o irmão do Sr. Manuel Dono do porco Vim buscar sua parte Eu engordei o porco em meio Encontrei com o Orlando Lopes E disse se ele podia matar o porco para mim Diz que sim Eu votei alegre O Orlando surgiu Fui até o chiqueiro Olhou o porco Assim que o porco lhe viu Deu um ronco Ficou agitado Comecei a agradá-lo Mas ele estava agitado O Orlando amarrou-lhe uma corda no pé Retiraram o porco para fora O Orlando deu-lhe uma apunhalada Uma apunhalada Vendo o sangue correr Peguei uma bacia para aproveitá-lo para fazer o chouriço Contemplava o ex-tertor do porco Que não queria exalar o último suspiro O Orlando deu-lhe outra facada Esperamos ele morrer Os minutos passavam Eles pelaram E quando abriram o porco Eu fiquei contente A criançada invadiu o quintal As mulheres surgiram dizendo que queriam um pedaço O chiclé queria as tripas Eu não vou vender Nem dar Eu engordei este porco para os meus filhos Eles protestavam Surgiu a Maria Mãe da Nália Pediu se eu podia vender um pedaço de tocinho Não vou vender Quando você engordou e matou o teu porco Eu não fui aborrecerte Ela começou a dizer que só queria o tocinho Perpassei a olhar no povo que fitava o tocinho Igual a raposa quando fita uma galinha Pensei E se eles invadiram o quintal? Resolvi levar o tocinho para dentro de casa o mais depressa possível Fitei as tábuas do buraco Que já estão podres Se eles invadirem Adeus barraco Juro que fiquei com medo dos favelados A Vera não foi no parque Porque queria a Vera matar o porco Os filhos se retornaram da escola e perguntaram Mamãe A senhora matou o porco? Matei O ninho disse que foi três facadas e duas pauladas Os meus sorriram Eu também Dei uns pedaços para Orlando E para o senhor Antônio e sapateiro Fiz bifes para os filhos A carne estava em cima da mesa Cobri com um pano O João disse Parece uma pessoa morta Eu disse Eu vou lavar a barrigada e você não sai daqui Por causa dos gatos A Vera acompanhou-me Eu fui lavar a lagoa O José Carlos surgiu Ensinei-lhe a virar as tripas A Vera sorria vindo a água circulada dentro da tripa do porco O José Carlos perguntava se o nosso corpo é igual ao corpo do porco Afirmei que no interior do porco é igual ao do homem Então o porco já foi homem? Não sei Voltei para casa porque estava cansado Percebi que a Maria estava com inveja por eu ter matado o porco A Vera queria jantar Fiz arroz e ela comeu com carne O João moeu o tolcinho Eu pus para fritar O João adormeceu Fiquei olhando seus pés sujos que estavam pendendo da cama Lavei os meus braços e o meu rosto que estava gorduroso Escovi os dentes e fui deitar Eram duas horas da manhã 6 de maio Às nove e meia o repórter surgiu Bradei O senhor disse que estaria aqui às nove e meia e não atrasou-se Disse-lhe que várias pessoas queriam vê-lo Porque apreciou suas reportagens Entramos no táxi A Vera estava contente porque estava de carro Descemos no Largo do Arouche E o repórter começou a fotografar-me Levou-me para o prédio da Academia Paulista de Letras Eu sentei na porta e pus o saco de papel na esquerda O porteiro apareceu e disse para eu sair da porta O porteiro pegou meu saco de catar papel O saco que para mim tem um valor inestimável Porque é por ser intermédio que eu ganho pão de cada dia O repórter surgiu e disse que foi ele que mandou-se entrar no integral O porteiro disse que não tinha permissão para deixar Que quem quer que fosse entrar-se na porta do prédio Fomos na rua 7 de abril E o repórter comprou uma boneca para a Vera Eu disse aos balconistas que escrevi um diário que vai ser divulgado no O Cruzeiro 7 de maio Lavei todas as roupas Jurei nunca mais matar porco na favela Eu estou tão nervosa que recordei o meu provérbio Não há coisa pior na vida do que a própria vida Favela, sucursal do inferno Ou o próprio inferno Para jantar fiz feijão, arroz e carne A Vera está tão contente porque temos carne Quando as crianças me veem, pedem Carolina, me dá carne Cães e gatos rodam o meu barracão Eu estou cansado Vou deitar Adormeci Despertei com o Adalberto Que está ébre Batia no barraco e pedia Carolina, me dá um pedaço de carne de porco Que ódio E eu com tanto sono Fiquei ouvindo ele cantar Depois adormeci novamente Despertei com algo que passeava por cima das cobertas Acendi a luz Era um gato Não mais deitei Fiquei escrevendo até raiar o dia Quando ouvi aquele homem que passava dizendo Olha o pão doce 8 de maio Fiz arroz E lombo de porco Porque não tenho feijão Tomei banho E trocava-me para ir na cidade Quando eu ia saindo A Vera penetrou-se E disse que não tinha expediente no parque Antes de sair Recordei que devia dar comida para a cachorrinha Olhei ela Que estava deitada Dei-lhe um pedaço de carne E tentei despertá-la Ela estava morta Morreu de tanto comer carne Fui no juiz Receberam o dinheiro que o pai dela Que o pai da Vera Dá-me por intermédio do juizado O advogado não quis me dar a ficha Sem a ficha Eu não atendo E botei a porta no meu rosto Fui falar com o advogado Que o Dr. Walter Não queria atender-me sem a ficha Ele mandou um guarda Comprar-me E disse-me Muito bem Carolina Põe todo Põe todo O mundo no diário Acompanhei o guarda Que disse para o Dr. Walter Que deveria atender-me sem a ficha Não atendo Se não trazer a ficha Vou falar com o advogado-chefe A Vera assustou-se E disse-me Que homem? Por que a gente precisa de advogado? Mãe? Eu disse para o guarda Deixar Eu vou embora O Dr. Walter Já está no meu diário Ele é muito grosseiro Foi na tes... Foi na... Perdão Foi na tesouraria Para receber o dinheiro Quando chegou a minha vez Não encontrei o dinheiro A Vera queria comprar um vestido Eu disse-lhe que o seu pai Não havia levado o dinheiro Ela ficou triste E disse Mamãe O meu pai não presta 10 de maio Eu não dormi Porque o vizinho Tocou o rádio toda noite E a L Fez um fuar dos diabos Ela estava dormindo com o Valdemar Quando o Arnaldo chegou Eram duas horas O Arnaldo dizia Vá embora Valdemar A negra é minha O Valdemar respondia A negra é nossa Eu cheguei primeiro 12 de maio Eu fui na Dona Julita E ela dormia café e arroz Quando eu retornava Encontrei com a Dona Maria Aquela que cata papel Na fábrica de pudim Ela disse-me que roubaram Ali um saco de papel Fiquei com dó Encontrei-me com o capitão Perguntei-lhe por que havia Abandonado seu lar Ele disse-me com a voz triste Sabe, Carolina Eu não pretendia deixar o meu lar Mas a engraxidão na minha esposa Obrigou-me a tomar essa decisão E contou o meu motivo E eu disse-lhe Ela não fez bom negócio Trocamos-te por outro Ele disse Se eu continuasse no meu lar Um dia Um dia ou outro Eu teria que matar a Kenny Kalani Eu acho que aquele homem Que interferisse no lar do capitão Para destruí-lo Não presta 28 de maio A vida é igual um livro Só depois de ter lido É que sabemos o que encerra E nós Quando estamos no fim da vida É que sabemos como Nossa vida decorreu A minha Até aqui Tem sido preto Preto é a minha pele Preto É o lugar onde eu moro 29 de maio O Adalberto Errou o quarto Em vez de entrar no dele Entrou no quartinho da parecida E os favelados Queriam retirá-lo de lá Porque se o negrão chegasse Havia de espancá-lo Eu fui retirá-lo de lá Porque ele me obedece Resolveu sair Quando eu fui deitá-lo Ele disse Sabe, Carolina Eu sou um homem infeliz Depois que morreu Maria Nunca mais ninguém me quis Eu dei uma risada Porque percebi que ele havia falado De forma de uma quadrinha Parei de rir Porque a tristeza de sua voz Comoveu-me Marina foi uma mulher negra Que viveu com ele Bebia muito E morreu tuberculosa Com 21 anos 1 de junho Hoje eu não fui trabalhar Porque a Vera e o José Carlos Estão doentes Eu fui vender os ferros E um pouco de estopro Ganhei só 31 cruzeiros 2 de junho Hoje eu não vou sair Porque meus filhos ainda estão doentes Às 4 da manhã A Vera começou a tossir Levantei E fiz um mingau de fubá Para ela 3 de junho De manhã Eu carreguei Só um caldeirão com água Fiz café E mandei o João Comprar um tinteiro E duas agulhas O José Carlos Está melhor E vai para a escola Eu deixei a Vera Vou sair Porque eu tenho Só um pouquinho de feijão Sal E meio quilo de açúcar 4 de junho O Sr. Manuel chegou Agora Eu estou lhe tratando bem Porque percebi que gosto dele Passei vários dias sem vê-la E senti saudades A saudade É a amostra do afeto A dona Adelaide Veio trazer a minha blusa de lã E ficou admirada Vendo o Sr. Manuel Tendo de casa Ele é quieto Fala baixinho E anda muito bem vestido Ela me olhava E olhava ele Ele com seus sapatos Reluzentes E eu suja Parecendo uma marginal de rua Ela ficou horrorizada Porque eu durmo com ele Ela me olhou Com repugnância Quando eu disse Que ele vai me dar Uma máquina de costurar E um rádio O Sr. é solteiro? Sou Para a senhora Ele está bem Porque ele é solteiro E a senhora também Percebi que a sua intenção Era diminuir meus olhos dele Mas ela chegou tarde demais Porque a nossa amizade É igual a uma raiz Que segura uma planta na terra Já está firme Dormi com ele E a noite foi deliciosa 5 de junho Quando cheguei em casa Para socorrer a Leila Começou a falar Quando ouviram o tropéu da cavalaria Silenciaram O Euclides O negro preto Que mora com a parecida É horrível quando bebe Fala por 100 Eu dou o tiro Eu mato Quando ele parou de falar Era 3 horas da manhã O vizinho ligou o rádio Eu não dormi com o soruro da favela Até as crianças despertaram Ouvindo o rádio O desastre da central De manhã O José Carlos disse Que tinha vontade de ver O encontro de trens Eu disse Não pense nisso Coitado dos operários 8 de junho Quando cheguei a abrir a porta Vi um bilhete Conheci a letra do repórter Perguntei a dona Nena Se ele esteve aqui Disse que sim O bilhete dizia que a reportagem Vai sair no dia 10 No cruzeiro Que o livro Vai ser editado Fiquei emocionada O senhor Manuel chegou Disse-lhe que a reportagem Vai sair quarta-feira E que o repórter Quer levar o livro Para imprimir Eles ganham dinheiro Nas tuas costas E não te pagam Eles estão te embrulhando Você não deve Entregar-lhe o livro Eu não impressionei Com as ironias Do senhor Manuel 9 de junho Eu disse para a mulata E a Circe Que a reportagem Vai sair amanhã Eu vou gastar 15 cruzeiros Para comprar O cruzeiro E se eu não encontrar A reportagem Você me paga Eu disse para a dona Celestina Que a mulher do Coca-Cola Disse que tudo que eu escrevo Ela escreve também A dona Celestina Disse que Ela não sabe escrever Que eu Ela sabe que escrevo Eu estava ensinando contas Para os meus filhos Quando bateram na janela O João disse Mamãe Atende o homem de óculos Fui ver Era o pai da Vera Entra Por onde entra aqui? Dá a volta Ele entrou E Per passou o olhar Pelo barracão Perguntou Você não sente frio aqui? Isso aqui não chove? Chove Mas eu vou tolerando Você me escreveu Que a menina estava doente Eu vim visitá-la Obrigado pelas cartas Te agradeço Porque você me protege E não revela o meu nome No teu diário Ele deu dinheiro aos filhos E eles foram comprar balas Nós ficamos sozinhos Quando os meninos voltaram E Vera disse Que quer ser pianista Ele sorriu Então você quer ser Grã-fina? Ele sorriu Porque os filhos dele São músicos A Vera pediu um rádio Ele disse Que dá um mental Quando ele saiu Fiquei nervosa Depois cantei E fui comprar pão Para os filhos Eles comeram E fomos deitar Eu disse para o pai da Vera Que ia sair no cruzeiro Ele deu cem cruzeiros O José Carlos achou pouco Porque ele estava com nota de mil 1 de julho Eu estou cansada E anojada da favela Eu disse para o Sr. Manuel Que eu estou passando tantos apuros O pai da Vera é rico Podia me ajudar um pouco Ele pede para eu não divulgar O nome no diário Não divulgo Podia reconhecer o meu silêncio E se eu fosse uma dessas pretas escandalosas E chegasse lá na oficina E fizesse um escândalo Dá dinheiro para tua filha 2 de julho Levantei Acendi o fogo E mandei o João comprar 10 de açúcar Bateram no barracão Os filhos falaram É o pai da Vera É o papai Ela sorria para ele Eu é que não fiquei com a tua visita Ele disse-me que não levou o dinheiro lá no juiz Porque não teve tempo Mostrei-lhe os sapatos da Vera Que estão furados E a água penetra Quanto pagou isto? 240 É caro Ele deu-me 120 cruzeiros E 20 para cada filho Ele mandou os filhos comprar doces Para nós ficarmos sozinhos Tem hora Que eu tenho desgosto de ser mulher Dei graças a Deus quando ele despediu-se 3 de julho Não tem gordura Hoje acabou-se a gordura do porco E agora tenho que comprar gordura Tomei banho e fui deitar Que noite horrível A tal Terezinha e o companheiro não nos deixaram dormir Eu não sei onde eles arranjaram uma galinha E discutiram Vai Euclides Depenar a galinha Vai você E ficaram nesta lenga-lenga Até as duas da madrugada 6 de julho O senhor Manuel saiu E eu fiquei deitado Depois levantei E fui carregar água Que nojo Ficaram ouvindo as mulheres falar Falaram da D Que ela namora qualquer um Que a R A irmã do B Pertence aos homens Falamos do JP Que querem Amanciar-se Com a sua filha E Ele mostra para a filha E convida Vem minha filha Dá para o seu papaizinho Dá Só um pouquinho Eu já estou cansado De ouvir isso Porque infelizmente Eu sou vizinha do JP Ele é um homem Que não pode ser admitido Numa casa Onde tem crianças Eu disse É por isso que eu digo Que a favela é o chiqueiro De São Paulo Enchi minha lata E zerpei Dando graças a Deus Por seguir da torneira A C Disse que pediu dinheiro A seu pai Para comprar um par de sapatos E ele disse Se você me dar A Eu te dou 100 Ela deu E ele deu só 50 Ela rasgou o dinheiro E aí Cortou os pedaços E colou Por isso que eu digo Que a favela é o gabinete do diabo Fiz o almoço Depois fui escrever Estou nervosa O mundo está tão incipido Que eu tenho vontade de morrer Fiquei sentada no sol Para aquecer Com as agruras da vida Somos uns infelizes Perambulando aqui neste mundo Sentimos frio Interior E exterior Percebi que estava me reanimando Quando anoteceu Eu fiquei alegre Cantei O João e o José Carlos Tomaram parte Os vizinhos ébrios Interferiram com suas vozes afinadas Cantamos a jardineira 7 de Julho A dona Angelina Preta Estava dizendo que vai vender seu barraco E vai se mudar para Goianazes Que não suporta mais morar na rua A Fiquei contente Ouvindo ela dizer que vai se mudar Até eu O dia que eu me mudar Hei de queimar incenso Para agradecer a Deus Hei de fazer jejum mental Pensar nas coisas boas Que agradam a Deus 11 de Julho Eram 7 horas da noite Os filhos Estavam na rua O João penetrou veloz Como se estivessem sendo Impelido pelo foguete russo Disse Mamãe O José Carlos Vai para o juiz de menores? Por que? Ele jogou uma pedra Na vidraça da fábrica de peças De automóvel E quebrou E o nortista Que toma conta da fábrica Diz que vai mandá-lo para o juiz Pensei Uma vidraça qualquer Mãe pode pagar Levantei Vestiu o casaco Peguei o dinheiro E pôs no bolso Peguei a revista Com a minha reportagem E saí Fui ver a vidraça Estava quebrada E a pedra foi arremessada Com um xilingue Eu furo na vidraça Ficou o oval O vigia da fábrica Abriu a janela E viu o João e perguntou O que você está fazendo aqui? Sou eu Que vim ver o furo da vidraça O nortista começou a falar Eu dizia para o José Carlos O que ele foi fazer lá Que anda à toa E arranja encrenca Perguntei ao nortista Se havia batido nele Respondeu-me que não O José Carlos dizia Que ele havia lhe apertado o braço Eu acredito no meu filho Em geral As mães acreditam nos filhos 12 de julho Minha luta hoje Foi para fazer o almoço Não tenho gordura Deixei a carne cozinhar E pus linguiça junto para fritar E apurar gordura Para fazer arroz e feijão Depirei a salada Com caldo de carne Os filhos gostaram Quando a Vera come carne Fica alegre E canta 13 de julho Comprei 30 cruzeiros de carne E fiquei nervosa Porque os 30 que sobraram Não vai dar para comprar gordura E arroz Estava apreensivo Receando que meus filhos Brigassem com os vizinhos Quando cheguei eles Estava sentado dentro do chiqueiro Lendo o gibi Ouvi a voz da dona Adelaide Dizia aos meus filhos Vocês pararam de brigar? Perguntei a Vera O que havia E com quem brigaram Ela relatou que João E José Carlos brigaram Que deixaram o violão cair no chão E puseram perfume no fogo Para acender Quebraram a escova De lavar o soalho E abriram um pacote de tinta verde Que eu estou guardando Não sei pra que Mas estou guardando Pus brasas no ferro Passei a minha série verde Lavei a blusa de renda Que achei no lixo Tomei banho E troquei Troquei a Vera E fomos na cidade Eu estava só com 6 cruzeiros Pensava E se o pai da Vera Não levou o dinheiro? Como é que eu vou voltar? Fui receber o dinheiro de Vera Que fila! Eram as mulheres Que eu recebi as mensalidades Dos esposos E dos pais E de seus filhos Eu tenho que dizer Nossos filhos Porque eu também estava no núcleo Dizem que quem entra na Hestia Vira cebola As mulheres falavam Dos esposos E lá Que os homens Tomam o nome de animais O meu é um cavalo Bruto e ordinário O meu É um burro Aquele desgraçado Outro dia Ele viajou na central E pediu a Deus Para acontecer Um desastre Ele morrer E ir para o inferno Perguntei a uma mulher Que está atrás de mim Quem é o seu advogado? Doutor Walter Einberg Ele é o meu também Mas eu não gosto dele Eu recebi o grande dinheiro 250 cruzeiros A Vera sorria e dizia Agora eu gosto do meu pai Passei na sapataria E comprei um par de sapatos Para a Vera Quando o senhor Manuel Um nortista Ele experimentava os sapatos Ela dizia Sapato não acaba Porque depois a mamãe Custa a comprar outro Eu não gosto de andar descalço Passei no empolho do senhor Eduardo E comprei um quilo de arroz Sobraram só sete cruzeiros Só na cidade Eu custei 25 A cidade é um morcego Que chupa o nosso sangue 15 de julho Quando eu deixava o leito A Vera já estava acordada E perguntou-me Mamãe É hoje que eu faço anos? É E meus parabéns Desejo-te felicidades A senhora vai fazer um bolo para mim? Não sei Se eu arranjar dinheiro Acendi o fogo E fui carregar água As mulheres reclamavam Que a água é pouca Os lixeiros Já haviam passado Catei pouco papel Passei na fábrica Para catar estopas Comecei a sentir tontura Resolvi ir na casa da dona Angelina E pedir um pouco de café A dona Angelina Deu-me Quando eu saí Disse-lhe que já estava melhor É fome Você precisa comer Mas o que se ganha não dá Eu já emagreci 8 quilos E eu não tenho carne E o pouco que tenho Desaparece Peguei os papéis Isso aí Quando eu passei diante de uma vitrine Viu meu reflexo Desviei o olhar Porque tinha a impressão Estava vendo o fantasma Eu fritei peixe E fiz polenta Para meus filhos comerem Com peixe Quando a Vera chegou Veio a polenta Dentro da marmita E perguntou E o bolo? Hoje eu faço anos Não é bolo É polenta Polenta eu não gosto Ela trouxe leite Eu dei-lhe leite com polenta Ela comeu chorando Quem sou eu Para fazer bolo? 18 de julho Quando eu ia catar papel Encontrei a dona Benedita Mãe Da nena preta Eu digo nena preta Porque nós temos aqui Na favela Nena branca Começamos a falar Do menino que morreu Nos fios da light Ela disse-me Que foi o filho Da Laura Do vicentão Oh! Exclamei Porque conheceu o menino E a sua história Do filho Enjeitado Antes de ver a história Do infausto Miguel Colono Quando a Laura Foi para a maternidade Ter filho O seu nasceu E morreu Ela ficou triste Porque queria criar o filho E chorava Ao seu lado Uma mulher jovem Teve um filho E chorava Com inveja da Laura Ela é que desejava Que o filho Nascesse E morresse Mas o seu filho Estava vivo Aquelas lágrimas Preocuparam a Laura Que interrogou-lhe Por que chora Se o teu filho Está vivo E é bonito A mulher disse Que veio do norte Virgem Chegou em São Paulo Arranjou aquele filho E o pai da criança Não queria casar-se com ela Que seus pais Queriam que ela Voltasse para o norte E ela ia voltar Para o norte Mas não queria levar o filho Se a Laura Queria um menino Ela dava A Laura aceitou Ficou tão contente Como se tivesse ganho Todo o ouro Que existe no mundo Quando ela saiu Da maternidade Revelou que seu filho Morreu E ela ganhou aquele Ela era boa Para ele Comprou televisão Porque ele insistiu Ele estava com nove anos E no segundo primário E agora Foi arrebatado Tragicamente Pela morte Temos só um jeito De nascer E muitos De morrer Hoje Tenho muito papel Num lixo Tem tantos catadores De papéis Nas ruas Que os que catam Deitam-se embriagados Conversei com o catador De papel Por que que não guarda O dinheiro que ganha Ele olhou-me Com um olhar de tristeza A senhora me faz rir Já foi o tempo Que a gente podia Guardar dinheiro Eu sou infeliz Com a vida Que levo Não posso ter inspiração Não posso ter lar Porque o lar Inicia com dois Depois vai multiplicando Ele olhou-me E disse-me Por que falamos disso? O nosso mundo é a margem Sabe onde eu estou dormindo? Debaixo das pontes Eu estou doido Eu quero morrer Quantos anos tem? Vinte e quatro Mas já enjoei da vida Segui pensando Quem escreve Gosta de coisas bonitas Eu só encontro tristezas E lamentos Vinte e dois de julho Eu estava deitado Eram cinco horas Quando a Terezinha E Euclides Começaram a falar Adalberto Levanta E vai comprar pinga O Euclides disse Você não vai escrever? Não vai catar papel? Levanta pra você escrever A vida dos outros? Eu levantei Peguei um pau de vassoura E fui falar-lhe Para não me aborrecer Que eu estou cansada De tanto trabalhar Eu dei umas cacetadas No barraco Ele calou E não disse mais nada Vinte e seis de julho Era dezenove horas Quando o senhor Alexandre Começou a brigar Com sua esposa Dizia Que ela havia deixado Seu relógio Cair no chão E quebrar-se Foi alterando a voz E começou a espancá-la Ela pedia socorro Eu não impressionei Porque já estou acostumado Com os espetáculos Que ele representa A dona Rosa Correu para socorrer Em um minuto A notícia circulou Que o homem estava Matando a mulher Ele deu-lhe Com um ferro na cabeça O sangue jorrava Fiquei nervoso O meu coração Parecia a mola De um trem em movimento Deu-me dor de cabeça Os homens Polaram a cerca Para impedi-lo De bater na pobre mulher Abrindo a porta da frente Minhas mulheres E as crianças invadiram O Alexandre Saiu lá de dentro Enfurecido e disse Vão embora Cambado Estão pensando Que isso aqui É a casa da sogra Todos correram Eram os 20 Querendo passar pela porta As crianças Ele chutou A Vera recebeu Um chute E caiu de 4 Os filhos da Joana Fomos chutados Os favelados Começaram a rir A cena não era para rir Não era comédia Era drama 28 de julho Eu fui escrever Ninguém aporreceu-me hoje Quando o crepúsculo Vinha surgindo Eu fui procurar a Vera Os favelados Estavam reunidos Na rua Apreciando a briga de Leila E da apetita Com uma negrinha Que apareceu por aqui Mas eu já estou Enfasteada De brigas É tantas brigas Na favela A luz da favela Estava acesa E a parte do barracão Da Leila Estava fechada Vi várias crianças Olhando pela fresta Queria ir ver Mas há certas coisas Que desabonam um adulto Quando José Carlos Entrou Disse Eu tenho uma coisa Para contar O que é? Eu vi o Chico Fazendo bobagem Com a P Não dei margem O assunto Ele prosseguia O Chico Fazia bobagem Com a P E a Vanilda Estava perto Olhando A Vanilda Tem dois anos Escrevi até tarde Porque estou sensando Quando eu deitei Adormisse logo E sonhei que estava Noutra casa E que tinha tudo Saco de feijão Eu olhava os sacos E sorria Eu dizia para o João Agora podemos dar um pontapé Na miséria E gritei Vá embora A Vera Despertou-se E perguntou Quem é a senhora Que está mandando Ir-se embora? 31 de julho Comprei 20 de carne gorda Porque eu não tenho gordura Passei no empolho Do senhor Eduardo Para comprar um quilo de arroz Deixei os sacos na calçada A Vera pôs a carne em cima do saco O cachorro pegou Eu xinguei a Vera Ordinária e preguiçosa Hoje você vai comer Ela dizia Deixa mamãe Quando eu encontrar o cachorro Eu bato nele Quando eu cheguei em casa Estava com tanta fome Surgiu um gato meando Olhei e pensei Eu nunca comi gato Mas se este estivesse em uma panela Ensopado com cebola Tomate Juro que comia Porque a fome É a pior coisa do mundo Eu disse para os filhos Que hoje nós não vamos comer Eles ficaram tristes Um dia gosto Eu deitei Mas não dormi Estava tão cansada Ouvi um ruído Do barraco Levantei para ver o que era Era um gato Eu ri Porque não tenho nada para comer Fiquei com dó do gato 4 de agosto Amanheceu chovendo Eu fiz café E mandei o João Comprar 15 cruzeiros de pão E emprestei 15 Para o Adalberto Não carreguei água Já enxoei de ficar Naquela fila desgraçada Deixei a Vera deitada Estava chovendo Uma chuva miudinha E fria Eu achei um par de sapatos Em lixo E estou usando Quando eu ia catar papel A dona Esmeralda Pediu-me 20 emprestados Dei-lhe 30 cruzeiros Porque ela tem 7 filhos E o esposo está em Juqueria Saí E fui no roteiro habitual Fui catando papel Ferros E estopas Encontrei um cego Há quantos anos Perdei-te a vista? 10 anos Achou ruim? Não Porque Tudo que Deus faz é bom Qual foi a causa Da perda visual? Fraqueza E não teve possibilidade De cura? Não Só se fizer Transplantação Mas é preciso encontrar Quem me deu os olhos Então O senhor já viu o sol As flores E o sol cheio de estrelas? Já vi Graças a Deus 6 de agosto Hoje É o aniversário do José Carlos 9 anos Ele é de 1950 Tempo bom Mas ele quer ter 10 anos Porque Quer namorar da Clarinda Eu saí Levei a Vera Catei papéis Achei um par de sapatos No lixo Vendi por 20 cruzeiros Voltei para a favela Comprei meio quilo de carne Fiz bife E almocei 7 de agosto Catei 2 sacos de papel E ganhei 45 cruzeiros Fiquei desesperado O que é que eu vou fazer Com 45 cruzeiros? Catei um pouco de estopa E voltei Eu fui no farm velho Para vender as estopas Ganhei 33 cruzeiros Estava indecisa Pensando o que ia fazer Para comer Eu estava lavando as louças Quando bateram na porta O José Carlos disse A dona Terezinha Becker Ela deu-me 500 cruzeiros Eu disse-lhe que ia comprar Uns sapatos para o José Carlos E agradeci Lhe acompanhei até o automóvel Eu fui conversar com a Chica E mostrei os 500 cruzeiros E disse-lhe que a dona Terezinha É a minha mãe branca 8 de agosto Morreu um menino aqui na favela O sepultamento fez 9 horas Os negros que acompanharam o instinto Alugaram o caminhão E levaram o violão Bandeiro E pinga Os de Zirico dizia Japonês quando morre Os vivos cantam Então vamos cantar também A pior praga da favela atualmente São os ladrões Roubo a noite E dorme durante o dia Se eu fosse homem Não deixava os meus filhos Ser de residir nessa espelunca Se desacelhar-me Hei de sair daqui E não hei de olhar para trás 12 de agosto Troquei-me E fui receber o dinheiro de ver O senhor Luiz Emprestou-me 3 cruzeiros Achei um no bolso Ficou 4 cruzeiros Eu queria ir de ônibus Encontrei com um favelado muito bom Pedi um cruzeiro emprestado E ele deu-me 2 cruzeiros Fui de ônibus Fui na chuva Por que eu não tenho guarda-chuva? Na cidade Eu vi o povo reclamar com a falta de feijão Que os atacadistas estão só negando o produto ao povo E os presos atuais Isso não é o mundo para o pobre viver Quando eu cheguei no juizado O senhor J.A.M.V O pai da Vera Não levou o dinheiro O pai da Vera sempre me pede para não pôr o nome dele no jornal Mas ele tem vários empregados E não quer ver o nome pro palado Mas ele não contribui para ocultar o seu nome Ele está bem de vida E dá só 250 cruzeiros para a Vera Ele só aparece quando eu saio nos jornais Vem saber quanto eu ganhei 13 de agosto Levantei às 6 horas Estava furiosa com a vida Com vontade de chorar Porque não tenho dinheiro para comprar pão Os filhos foram na escola Eu saí sozinho Deixei a Vera Porque vai chover Fui catar estopas E fui catar papelões Ganhei 30 cruzeiros Fiquei triste Pensando O que hei de fazer com 30 cruzeiros? Estava com fome Tomei uma média com pão doce Voltei para a favela Quando eu cheguei A Vera estava na janela Olhando as máquinas da Vera Cruz Que vieram fumar o promessinho Vi várias pessoas olhando as cenas Fui ver Quando eu ia chegando Os vagabundos disseram Olha Elizabeth e Taylor Vão criticar o diabo Voltei E fui esquentar comida para os filhos Arroz E peixe O arroz e o peixe era pouco Os filhos comeram E ficaram com fome Pensei Se Jesus Cristo pudesse multiplicar esses peixes O Senhor Manuel apareceu Quando voltava do depósito de papel Ele vinha acompanhando Deu-me 200 cruzeiros Eu não quis aceitar Você não me quer mais? Eu tenho muito serviço Não posso preocupar com homens Meu ideal é comprar uma casa decente para os meus filhos Eu nunca tive sorte com homens Por isso Não amei ninguém Os homens não passaram na minha vida Perdão Os homens que passaram na minha vida Só arranjaram complicações para mim Filhos para eu criá-las Ele despediu-se E pegou os 200 cruzeiros E saiu Lavei as louças Depois fui no depósito do ferro velho Verdei estopas e ferros Ganhei 21 cruzeiros Fui ver a filmagem do documentário do Promessinha Pedi os nomes dos diretores do filme Para pôr no meu diário As mulheres da favela perguntavam-me Carolina É verdade que vão acabar a favela? Não Eles estão fazendo uma fita de cinema O que se nota É que ninguém gosta da favela Mas precisa dela Eu olhava o pavor estampado no rosto dos favelados Eles estão filmando as proezas do Promessinha Mas o Promessinha Não é da nossa favela Quando os artistas foram almoçar Os favelados queriam invadir E tomar as comidas dos artistas Pudera Frangos Empadinhas Carne assada Cervejas Admirei a polidez dos artistas De Vera Cruz É uma companhia cinematográfica nacional Merece deferência especial Permaneceram o dia todo na favela A favela super lotou-se E os vizinhos da alvenaria Ficaram comentando que os intelectuais Dão preferência aos favelados As pessoas que olhavam a filmagem Faziam tanto barulho O Benito veio ver a filmagem Perguntei-lhe se já foi filmado Porque ele é cantor Não Porque eu sou popular 15 de agosto As mulheres Xingavam os artistas Esses vagabundos vieram sujar a nossa porta As pessoas que passavam da via Dutra E vinha os zumbiros Viam ver se era incêndio Ou se alguém havia morrido ou afogado O povo dizia Estão filmando promessinha Mas o título do filme é Cidade ameaçada 16 de agosto Passei a tarde escrevendo Lavei todas as roupas Hoje eu estou alegre Tem festa no barraco de um artista E a favela está super lotada De um artista O Orlando Lopes está girando pela favela Quer dinheiro Ele cobra luz no câmbio negro E tem pessoas aqui na favela Que estão passando fome 26 de agosto A pior coisa do mundo É a fome 31 de dezembro Levantei às 3h30 E fui carregar água Despertei os filhos Eles tomaram café Saímos O João foi catando papel Porque quer dinheiro para ir ao cinema Quis suplício carregar 3 sacos de papéis Ganhamos 80 cruzeiros Dei 30 ao João Eu fui fazer as compras Porque amanhã é dia de ano Comprei arroz Sabão Querosene E açúcar O João e a Vera Deitaram-se Eu fiquei escrevendo O sono surgiu Eu adormeci Despertei com a pita da casita Anunciando ano novo Pensei nas corridas E no manual de fadia Pedi a Deus para lhe ganhar a corrida Pedi para abençoar o Brasil Espero que 1960 Seja melhor do que 1959 Sofremos tanto no 1959 Que dá para a gente dizer Vai, vai mesmo Eu não aguento mais Nunca mais 1 de janeiro de 1960 Levantei as 5 horas E fui carregar água Fim Tchau Tchau Tchau